3, 2, 1, fala seus espiões covardes da Terra Prometida. Parece que eu tive um Djabu. Como é que vai essa força, essa coragem? Vocês não vão nem saber o que rolou no começo, mas esse aqui é o primeiro episódio pós-casamento do João Marcon, né, Gil? É, episódio. Você vê, episódio, né? Casou, voltou, começou a dar errado as coisas. Tudo errado, deu errado tudo lá, deu errado tudo aqui. Eu sou o João Marcon e eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. MJCast, mais um episódio pra glória do Senhor. E hoje temos um casal super especial aqui. Mas antes, o que eu vou fazer, Gil? Você vai falar do... Ixi, nem lembro. Pegou o Alzheimer também na viagem. Eu quero convidar você, que é novo aqui no canal. Ah, se inscrever. É se inscrever, tem que fazer um jabá do canal. Você acabou de falar isso e fico. E você esqueceu, né? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal pra você acompanhar tudo do MJCast. Já curta esse vídeo, compartilha com mais alguém. E depois, deixa sua hashtag, que a gente vai decidir qual que vai ser a hashtag do final do episódio. Isso aí. E, sejam bem-vindos, casal 20, Gustavo e Polian. Mais um abraço. Sejam muito bem-vindos. Sim, viu? 20 e tanto. A gente queria deixar aí off. Vocês não estão entendendo nada do que a gente está rindo, né? Porque a gente começou esse vídeo duas vezes. A primeira vez deu pau aqui no cabinho da placa de aula. A gente começou a ver de novo. Pra quem pensou que é ao vivo, acabamos com a vida dele. Acabamos com a magia da... Duas vezes. Duas vezes. É verdade. Tivemos que ser falso duas vezes a palavra. Sejam bem-vindos. Se o Arthur derrubar de novo, eu vou embora. Nada de cancela. O Marco bugou. O Marco bugou. Travou. Bateu o déficit. Não lembrava nem de nada. E sejam muito bem-vindos, galera. Um prazer em ter vocês aqui. Como eu falei na outra vez e não está gravado. Esses dias eu estive com o Gu ali depois de uma reunião da liderança. A gente quase fez um podcast sem gravar. Eu falei, pô, a gente tem que trazer esse casal sensacional. Quase que a gente fez outro podcast sem gravar aqui. De novo, de novo. É verdade. Esse negócio está ficando bom. Mas se apresenta aí para a galera um pouquinho. Quem são vocês? De onde são? Para onde vão? Um casal Instagrammer, né? Que se alimentam. É verdade. Meu nome é Gustavo. E eu não tenho muita coisa para falar assim. Não falo é Davi. É uma convidada interessante. Eu não tenho um currículo, né? Mas é isso. É uma alegria estar com vocês aqui. A gente trocar uma ideia. Contar um pouco da gente. Da nossa história. E é isso. Tamo junto. Eu sou a Poliana. Esposa do Gustavo. É mais conhecida aí pela galera. É verdade. Eu sou recém-mãe. Então estou no meu mundinho ali, né? De maternidade. Mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece ter aceitado prontamente. E para quem não segue eles ainda. Afinal, a gente vai deixar os arrobas seus. Não quer, Poli. Não quer. Não quer. Porque são uma família Instagrammer, né? Verdade. Duas filhas lindas. Mas deixa pelo menos o nome das empresas, né? É verdade. Gustavo é quase trader, hein? Ela fica passando. É um monte de emprego. Deixar os arrasta-bracinhos. Sim, sim. É verdade. Eu falei para o Gustavo, né? O dia que ele comprou a canequinha, né? Que você comprou. Verdade. Foi o primeiro a comprar? Foi o primeiro a comprar. É a canequinha também. É minha. Eu fui na Starbucks. Eu fui na Starbucks no aeroporto. Estava mais barato que a cana. Cadê? Não. Não era super maturário, vocês? Só o Gustavo que me deu pra ele. Eu fui comprar. E daí eu falei, aproveita e comprar. Que quando você for convidado, você traz ela. Acho que ele não trouxe, né? Não, não trouxe. Mas beleza. Daqui a Apoliana pegou pra ele, entendeu? É, minha. Eu nem sabia disso. Já vendeu na lata de porta. Já passei. Gente, mas vamos começar do começo aí. Eu fiquei sabendo que o Gustavo que veio pra igreja, né, Poli? Você sempre foi crente, família Bersa Al-Shaddai. Sempre. Cristã, né? Do Reteté. Do Reteté. Do Manto. Você sempre foi do Ouro Verde? Sempre. Nasci lá. Fui apresentada lá. Toda a criação lá. Então conta aí. Conheci o Goulart. Eu não sei qual os dois querem falar um pouquinho sobre... Eu acho que você que recebeu o Gustavo na igreja, né, Poli? É. Então conta um pouco aí como que foi a primeira vez que você viu esse jovem aí. Foi o mistério evangelístico do Vinícius e do Vitor, né? Traz as pessoas pra ele. Olha aí, que mano! Que mano! Entregando, né? O cara voltou. Olha aí, é. Tá lindo, né? Tá lindo. Trairado, né? Você vê a equipe unida, né? É. Isso que é bom, família. Corpo, família. Aqui a resenha começou. Mas conta aí, Poli. Que hoje é ele que eu... Não aguenta. Como que foi receber o Gustavo aí? Primeira vez que você viu esse jovem na igreja? Assustou muito? Coitado. Então, começando aí pela nossa idade, que hoje é pouquíssima diferente. Ninguém nem nota, né? A diferença. Mas a gente é 11 meses de diferença. Ela é mais velha. Olha. 11 meses. Nem é um ano. É. Então assim... Mas você tem quantos hoje? Hoje eu tenho 31. E eu? 30. 30. Ah! Ele ama isso. É igual a Karim 11 meses também. 11 meses, é. Eu sou mais velha. Ah, tá. Eu sou mais velha. Eu sou de 11 de setembro e ele 11 de agosto. Então a gente fica um mês exatamente com a mesma idade. Ah, entendi. Que é o meu auge, né? Tá falando pra todo mundo que a gente tem o meu auge. É, realmente hoje não tem diferença nenhuma. Mas assim, há 15 anos atrás, amor... Tem, né? Porque a gente conheceu criança. É, a gente se conheceu muito novinho. Então, naquela época, 11 meses, 1 ano, gente. É muita diferença. É um pirralho. E eu toda mocinha, né? Eu gostava, você ia saber que não era fácil, né? Não, o Gustavo, né? Se bem que ele entrou pra igreja, depois ele ficou mais crente que eu, né? Ficou assim, nossa. E daí, assim, eu sou da igreja desde que eu nasci. Então, a minha família é toda muito envolvida, né? Então, eu sempre fui muito envolvida. E o Gustavo chegou... A família dele já não era desse nível, né, amor? Dessa realidade. E ela, lá, que é envolvido no Ouro Verde, é perigoso. É, o Gustavo é envolvido, depois eu virei um envolvido de outro trabalho. É, sempre foi muito envolvido. O negócio dele é envolvido, agora é envolvido. E daí, quando ele chegou, assim, meio que não notei, entendeu? Não, mas é verdade. Eu era bem envolvida e me sentia, assim, mais velha mesmo. Porque ele era, né, carinha de menininha, assim. É que eu fui pra igreja, quando fui lá pro Ouro Verde, eu tinha, tipo, 14 anos. É, 14 anos, assim, sabe? Então, é criança, entendeu? É criança mesmo. Aí, então, a gente nem tava pensando, assim, nisso e tal. Então, quando eu fui pra lá, eu já não conhecia ela de cara, né? A gente só foi se relacionar, acho que um ano e meio depois, né? Depois que você chegou. É, que também foi muito cedo. Eu lembro quando ele chegou, assim, não lembro exatamente. Por exemplo, ele tinha cabelo comprido, né, amor? Eu lembro. Eu lembro dela. Ela em câmera lenta e ele, né? Eu lembro. Boas casas, assim, da igreja. Então, era domingo de ensaio, depois da escola bíblica. Eu tava lá ensaiando, né? Domingo à tarde, ensaio dos jovens. Cinco horas da tarde. A gente era assim, né? Nesse início. E eu tava lá também. E ele, assim, mesmo não estando na igreja, ele tava ali do lado. Porque a avó dele mora ali do lado. Ele praticamente morava lá, né? Entendi. Foi criado ali. Então, ele foi criado ali, mas ele não ia pra igreja, né? E quando ele ia, quando ele começou a ir, então ele, às vezes, ele entrava dentro da igreja, assim, sem momentos de culto, ensaio, e eu tava lá no altar. Então, assim, foi mais propício ele me ver do que... E eu lembro que ele chegou na igreja, eu lembro não, né? Ele me lembra que ele tinha cabelo... Cumprido. Cumprido. E eu não lembro disso. Olha só. Porque logo em seguida ele cortou, né? Que ele foi advertido. Pela irmã do Cote. Mas, não, acho que eu não cheguei a ser advertido, assim, não. Quando eu fui pra igreja, muito novo, e daí cabelão, boné e tal. E daí, quando eu cheguei lá e fui recebido pelos irmãos, depois da experiência de conversão, você quer ficar parecido com os irmãos, né? Falando, né, o pastor, como que ele é, usa terno. Aí, mano, como que é isso e tal. Daí você... Essa mudança, assim. Comprou um terno? É, comprei, verdade, comprei. Aí tinha uns jovens lá que pregavam. Falei, mano, quero pregar também, só que parece que pra pregar tem que ter o terno. E daí vamos desenrolar isso, né? Naquela época que tem o terno, né? Seu avô é pastor, né, Poli? Meu avô é pastor, consagrado pastor. Foi dirigente, segundo dirigente por algum tempo, né? Na igreja. A família toda. A gente era bem, assim, envolvido mesmo, né? Lá no Rio Verde. Então, era minha casa mesmo. Até hoje, né? É minha casa mesmo. E agora tá gigante lá, né? Era a igreja menorzinha que tinha no campo. Sim, era. Agora virou... Agora... É, tipo assim, era num terreno ali. Fez a construção, era um sonho, né? Da igreja, né? Comprou, sei lá, quatro, cinco terrenos até a esquina, assim, e construiu a igreja. Era, não era mais reforma, não era mais construção. Não era mais na esquina, era mais pumeinha, assim, na rua. Eu ia lá. Exatamente. Mas é envolvido também. É. 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 E você, Igor, conta um pouquinho aí como foi aí a sua... Seu momento de chegar na igreja, então, já que eu sei... É só conversão, como é que foi isso aí? Porque eu sei que você conhece... Você viu a polo de primeiro que você me contou. Isso, é. Foi bem isso. É que, assim, eu tive essa experiência minha de conversão. Tipo, eu fui pra igreja, não porque, tipo, eu queria ir ou, sabe, assim, eu fui meio que... É... Na tramóia. Ele foi pra enganar a mãe dele. Exatamente. Eu tava com um problema com a minha mãe, que a gente se desentendeu ali e não tava... É... Ela me trancou em casa, assim, né, basicamente. Me jaulou, assim. Ela não vai sair, não vai fazer nada e tal. É o pessoal do Fantástico, né, amarrado na corrente, no pé da cama. É porque eu tive uma... Dentro dessa... Sendo muito novo, mas dos meus 12 até os 14, 2 anos ali antes de ir pra igreja, que eu tive contato com droga, né, então, assim, com algumas amizades ali da região e tal, então fumava e usava algumas drogas e tal, e muito criança, né, que nem, assim, eu acho que eu não tenho ideia. Você vem pra igreja com 14, imagina? Não, com 12 anos. Aí, assim, às vezes quando eu vejo uma criança com 12 anos, tipo, falo, como que pode, assim, sei lá, assim, é uma coisa que não entra muito na minha cabeça, mas foi o que aconteceu comigo. Aí, dentro disso, na época que tinha MSN, minha mãe pegou uma conversa, eu e uns amigos, a gente tava combinando de levar... Eu e o fornecedor. Eu mexei com o fornecedor. Não, porque a gente ia no final de ano, eu acho, assim, pra Curitiba, é. E daí a gente ia levar uma quantidade de droga e pegou, e daí, enfim, as mães se uniu, porque criança, assim, fazendo, cara, é umas coisas, assim... E é, você morava no Verde também? É, nessa época eu morava no Coliseu ali. Coliseu. É, o que o João mora perto, é? É, isso. Isso, é. Duas ruas pra cima ali da firma ali, entendeu? Entendi. E já cai ali na João Ribeiro. Então, você estudou no Estre Mundo ali, ou não? Não. Eu estudei no Gucimas. No Gucimas. Eu morava ali, estudava no Gucimas. É, o cara que pega a conta de luz da avó e... Imagina o Estre Mundo. É, ele erra pra estudar no centro. Imagina o que você ia fazer no Estre Mundo, então. Aí, depois disso que aconteceu, assim, ficou meio insustentável ali a minha relação e como que eu tava vivendo ali mesmo, né? E daí minha mãe me trancou e daí depois de um tempo eu falei, falei, olha, eu acho que eu, sei lá, eu tô vivendo errado. Não sei o que tá acontecendo e tal, mas eu vou falar pra ela que eu vou pra igreja pra sair daqui, pra deitar e falar, não, quero ir pra igreja e tal. E meus irmãos, eles já participavam dos grupos de adolescentes, eles eram crianças, eles participavam e parece que ia ter o congresso e daí eles estavam convidando, ó, vai ter o congresso, vai ter isso e aquilo. Eu falei, ah, eu quero ir também, né? E eu fui participar, né? Aí participei do culto e, assim, eu tive uma experiência, porque eu nunca tinha ido, assim, né, pro culto. Eu já tinha feito, tipo, catequese, começado catequese na igreja católica ou algum contato, assim. Eu já tinha ido no culto quando eu era bem criança, que um vizinho, que inclusive o pastor Jaime, que congrega aqui, ele me levava quando eu era bem criança, mas eu não tenho uma memória, assim, né, de culto. Mas eu lembro que quando eu cheguei no Ouro Verde, eu tive uma, tipo, assim, um choque, assim, sabe? Nesse sentido. Porque quando chegou no culto, aí como que era a programação do culto, como que eles se vestiam, o que acontecia, o pessoal falando em umas línguas diferentes, né, na hora do replay pé, assim, e tal. E a Poli lá no meio. É, e a Poli tava lá. Ela cantava no grupo de louvor, entendeu? Entendi. Aí chegou ali o grupo de louvor cantando e tal, aí a Poli lá. Você pensa que o doideiro é baseado? É, o doideiro é o mágico. Aí quando o grupo de jovens cantou, tipo, levantou, assim, sei lá, uns 70, 80, 9. Era muito grande. E cantava num coral, assim, e tal. E eu, sei lá, falei, nunca tinha visto, nem sabia que isso existia, assim, sabe? Jovem. É, eu ficava arrepiado, assim, eu falava, cara, mas que negócio doido, assim, né? Como que pode? E daí, nesse sentido, nasceu, assim, falei, nossa, eu queria participar disso aí. Um monte de jovem ali da minha idade, um monte de e tal. Aí eu, é, é, eu queria voltar pros cultos, né? Então eu falei assim, não, eu participei desse final de semana, no próximo eu vou voltar, vou participar. Então começou, assim, nesse, nesse contato, assim, né? Mas uma história curiosa da Poli foi quando eu fui pro culto e era o congresso, ó, pra você ver, era o congresso que, do uniforme lá da... De farda. De farda. Olha o que! É, é, é. O nosso uniforme era terninho pras mulheres. Olha, terninho. O pai é todo carruflado. Olha, é incrível. E tinha boina, tá? Uma boina. É, ela com uma boina, assim, e tal. E o Pedro marchando na igreja, toda uma apresentação. E quem que tava na frente? Olha, olha. Qual que era o nome do congresso? Aí... Exército de Críceps, soldados. Eu não era o tema, algum tema, não sei, se é fezes, talvez a fezes ser. Armadura, é, não sei. Anderson Freire Moeno. Moeno. Nossa, teve muito dessa época, né, Anderson Freire. Várias apresentações. O pessoal virou Jesus da festa, né? Que jogo todo. Mas aí, esse contato, assim, e o que eu até contei pra você da outra vez, que eu achei curioso, quando eu fui pra igreja e eu vi a Poliana cantando lá no grupo de louvor, ele despertou curiosidade, assim, eu falei, quem que é essa menina? Só que é meio longe, assim. Camuflada. Camuflada. Falei, vou chegar a fuzil, ela vai tirar o marçol. Um fuzil na mão. Já era meio cabrana. Aí, mas eu ficava com curiosidade, assim, porque eu não tinha noção, tipo, se ela tinha mais ou menos a minha idade. Falei, sei lá, será que ela tem uns 20 anos? Ou será que ela tem mais ou menos a minha idade? Não sei se foi longe, né? Porque é de longe, assim, e tal, é. E daí, a altura, sabe, eu não sei se ela é, é, fiquei aquela, é curioso, assim, e fui embora do culto e falei, falei, olha, eu gostei do grupo de jovens cantando. E eu gostei daquela moça aqui, então, eu só não sei ali como que é. E eu lembro que eu ficava meio que armando, assim, depois do culto, acho que eu vou passar perto dela pra ver mais ou menos a altura dela. E pra ver mais perto, pra ver, sei lá, ela tem mais ou menos, é, não sei, assim. Você tinha 14, Gu? 14. 14, é. Boideira, né? Boideira. Boideira até 15. Isso. É. Apoide tinha 15. Ou 14, 11 meses pra ela, né? É, talvez. É, talvez. Você lembra o mês, amor? Ah, não lembro. Não, eu fui pra igreja no mês 7, né? 2007. No mês 7. É... Então eu tinha 14. Não, não. Não, não, foi dois, eu fui em 2016. Eu me batizei em julho de 2007, é. Então eu fui pro congresso de 2006. Um ano antes. É. Nossa. Aí foi, tal, esse período, assim, tal. Faz tempo. Mas depois que eu fui pra igreja, aí, tipo, nunca mais troquei ideia com a polha, Ficou quanto tempo sem... Um ano e meio, assim. Nunca mais. Nunca mais. É. Parece 20, é. É, não. É louco. Um ano e meio, tal. Aí fiquei... Não, eu namorou uma jovem de lá, né, amor? E você também não... Ela tava reparando, né? Eu também não. Ah, ela não ia falar, né? Tinha um finado da história também. Também namorei. Mas é que depois, quando eu fui pra igreja, tipo, assim, eu não... Eu me comecei a conhecer o pessoal lá da igreja, é... E ter mais contato com eles. Assim, porque eu tinha um videogame, um Play 1, acho que na época. E daí, eles descobriram e a gente marcava. Depois do culto, a gente ia lá pra fazer e tal. É que o Gu era o riquinho que chegou na igreja, entendeu? É. Então, ah, bem lembrado. Inclusive, eu achava ele meio assim... Metido. É, playboyzinho. Entendi. Filhinho de mamãe. E o cara envolvido, né? E o cara envolvido. E eu assim... Ai, meu Deus, eu não vou falar. E eu gostava... Qualquer coisa, corta ali depois. Qualquer coisa, depois a gente edita. Vai na merda. Não. Vai na merda. Vai na merda. O filtro já tá perdendo. Já tá sofrendo. Eu tive também envolvimento, né? Com poucos meninos. É que a gente gosta de se envolver, né? Como já perceberam. Mas eu gostava, assim, dos meninos que estavam na igreja, né? Você era crente, né? Então, assim... Tinha que estar ali com o terninho engraçado. E a capim de baixo do barulho. E o Hugo não tinha essa vibe ainda. Depois ele ficou e tal. Mas assim, eu achava... Eu andava de skate, boné e tal. Fiquei meio deslocado, assim. Nada a ver. E os irmãos falando em língua estranha do meu lado ali. Eu falei... O que é isso? Não, na minha cabeça, eu achava que era língua árabe, assim. De verdade. Muito inocente. Os irmãos de fora. Estavam falando lá da região de onde era Jesus, daqueles lados lá e tal. E daí eles vão numa faculdade. E vão fazer um curso algum dia. Uma faculdade pra fazer esse trem aí. Eu não entendi, assim, né? E vi eles falando ali. E é isso. Então, ele era um jovem recém-chegado, assim. E daí os meninos descobriram que ele tinha o play, não sei o que lá. E daí grudaram nele. Só que daí alguns também que eram, assim, meninos muito sérios, muito crentes e tal. Ele começou a se envolver. E, assim, do play já ia pra mensagem do Marco Feliciano. E eles passavam a noite em claro. Que foi bem a época que os ideões estavam estourados, assim. Aí a gente ia no camelô, morriam nos DVDs e faziam uma madrugada ali vendo os pregadores. Eu já tinha olhado os caras. Eu achei tanta ideia daquela pregação de José lá, sonho ou sonhar. Ninguém irá além dos seus sonhos. Sim, sim. Meu Deus, era louco. Sim, sim. Aí teve essa fala. E daí amanhecia e ia pra escola dominical, né, amor? E o Gu ficou muito... Nossa, daí... Mergulhou de cabeça. Mergulhou de cabeça. Porque, assim, quando eu... Um negócio que eu lembrei agora. Quando eu fui pro culto, eu participei desse congresso. Depois eu fui em outros cultos, né? Participando. E eu lembro que uma vez... E todo culto eles faziam apelo, né? Tipo assim, ó. Você quer aceitar Jesus. Pra Jesus entrar na sua vida. E tal. E pra mim não fazia muito sentido esse apelo, assim, e tal. Eu ter que me expor lá na frente e tal. Daí eu ficava meio pensando assim. Falei, não, é só... Ó, Jesus, eu te aceito. Tô aqui. Aqui mesmo, no meu lugar. É, tô aqui e tal. Não preciso disso aí. E ficava lá naquele negócio. Aí eu lembro que em um culto, eu achei um papelzinho, assim, bem embrulhadinho no banco. Era aquele banco de madeira ali e tal. E eu abri e tava João 3 e 3. E eu fiquei curioso. Não tinha uma bíblia ali e tal. Só tava referência. É. Aí eu lembro e tal. E daí achei e vi essa referência, né? Aquele que não nascer de novo, né? Não entrará no reino dos céus, né? Então, e eu achei aquilo interessante que eu fui procurar entender, assim, sabe? Sobre o novo nascimento e tal. Daí eu falei, acho que eu preciso entender e participar disso aí. Só que a minha mãe e a minha avó estavam participando também desse processo ali de ir pra igreja e vendo eu ali agora, tipo assim, ó, esperança pro Gustavo, né? Ficou naquele negócio. E elas ficavam me pentelhando. E tudo está perdido. E elas ficavam ali me pentelhando ali e tal, sobre o culto, sobre participar, sobre isso e aquilo. E quando tinha o momento final do apelo, assim... E elas viravam tudo pra mim ali e tal, a galera, e ficava aquela pressão assim, sabe? É. Aquela pressão assim, e aí, não vai e tal. Aí eu lembro que uma vez, eu não sei o quê, teve um culto dos jovens, que inclusive um dos jovens tava pregando. E daí, e minha mãe e minha avó não foi naquele dia lá, acho que foi viajar, não sei, eu não tava com a família ali e tal. Daí eu falei, ó, é hoje, porque daí elas não vão ficar enchendo meu saco, pressionando. Eu vou lá, levanto a mão, vai orar e boa, e eu encerro isso, entendeu? Porque, tipo assim, eu acho que eu preciso fazer isso pra participar do grupo de jovens ali. E aí eu ficava com aquela ideia ali, né? Aí eu lembro que eu fui, o jovem ele tava pregando, né? E ele pregou ali no culto, e no final ele fez o apelo, né? E foi algumas pessoas lá pra frente, na verdade, pra receber oração, e depois ele fez o apelo. Só que o que acontece? A irmã dele reconciliou no culto. Tipo assim, tava um tempo afastado. E ela era uma jovem que já era da igreja, do grupo de jovens cantava também. Então assim, quando ela reconciliou, foi uma promoção. Olha a cena, aí falou, quem quer aceitar Jesus? Aí ela levantou a mão, e eu levantei a mão aqui, ó, pá. Só deu uma... Só a minha autoestrada, só pá, que levantei a mão. Aí foi aquele chororô, porque ela tinha reconciliado. E ninguém olhou pra mim, nem nada, mano. Olha só. Tipo assim, ninguém notou. Ninguém percebeu. É, não percebeu que eu tava aceitando Jesus ali. Nossa. Aí eu erguei a mão, assim, tímido, pra ninguém... Aí oraram por ela, abraçou. Foi aquele chororô. O cara esqueceu, né? Foi morro e lá, trabalhei. Aí voltei pro meu lugar ali e falei, ah, é isso. Tá bom. Tá aceitado ou não tá aceitado? Foi ou não foi? Aí fiquei naquela coisa. Só que daí um jovem, que inclusive é primo da Poliana, viu. Aí o pastor, tipo assim, já tinha terminado o culto, o pastor tava dando os avisos e tal, ali, pra encerrar. Ele foi lá e cutucou um dos líderes e falou, viu, o Gustavo levantou a mão ali pra aceitar Jesus. Acho que ninguém notou e tal. Aí ele foi lá no meu lugar. Porque daí todo mundo já tinha vontade e tudo mais. Aí foi só ele. Aí ele chegou lá, viu, quer aceitar Jesus? Levantou a mão, não, vamos lá, vamos lá e tal. Aí eu já fiquei meio em choque assim. E eu não sei, quando eu levantei pra ele, eu já levantei chorando. Já foi, né? Nossa, eu chorava copiosamente, assim. Aí fui lá pra frente, aí a igreja me recebeu. Aceitei Jesus. Aí foi dobrado aí, né? Entendi. Vergonha ali e tal. Aceitei Jesus. Mas eu vou fazer duas vezes. É, duas vezes, entendeu? Parando, parando, parando. Parando, parando, parando. E no outro dia já ia ter, tipo, o ensaio dos jovens no domingo. Eu já fui participar e já entrei pro grupo. Aí já tava membro oficial. É. Entendi. Participando ali. Que legal. Então foi... E aí, assim, vocês ficaram aí, que você falou, um ano e pouco até começarem a namorar. Exatamente. Aí você se formou na igreja e... É, fiquei esse um ano e pouco ali. E aí, tipo, fiquei bem... Me tolado, né? Me tolado. Ele morava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não dormia. É aquela experiência, assim, do novo nascimento, né? Sim, primeiro amor ali. É, primeiro amor. O pai do Gu não morava aqui, né? Agora ele tá, mas ele era de São Paulo, né? Desde quando ele era muito pequenininho, Gustavo, né? E todo ano eles iam pra São Paulo, pra... Como que é o nome da cidade, amor? Osasco. Osasco, é. Pra praia. E ficar lá com o pai, final de ano, férias de final de ano e tal. Daí, quando o Gu se converteu, eu lembro que ele mandou uma foto. Acho que a gente já tava junto, né? Ele ia falar, não. O Gu tava na praia, gente, calça, camiseta, e assim, não tirou por nada. É, se converteu. É, se converteu. Quando a gente começou... Aquele pé branco. O pé contra a nação. O pé branco, o pé preto. O coração parece que tá caçando. É, com a marca da Maiana. É, com a marca da Maiana, clássica. É, ele ficou nesse nível aí. Aí, eu só... Aí, eu gostei, né? Que caramba! É, vai ser do varão, né? É, vai ser do varão, né? Vai ser do... Entendi. Os canelas brancas. Os canelas brancas. Os canelas brancas. Os canelas brancas, os canelas brancas, os canelas brancas, os canelas brancas, os canelas brancas. É igual o dia que eu entrei lá no... Vim de shorts, cantar sem querer no circo de oração. As irmãs não viam a canela fazer 30 anos. Quando eu vi a minha canela, quase que... Uma canela formosa. Uma formosa branquinha. Branquinha, irmão. Parece um canelo. Parece um canelo. Não parece um canelo. Fica doida com a canela. Vira de longe a canela. Ela é um jovem que tá vindo a barrada na perna dele. Quantos anos que eu não vejo a canela? Ai, meu Deus. Mas isso que você falou, Gué, é interessante. Eu já vi o Rodolfo Abrantes dando testemunho sobre isso. Porque ele também era de uma realidade totalmente, né? E quando ele veio pra igreja, ele também teve essa questão de, tipo assim, de ir talvez pra um outro extremo, pra conseguir se manter firme. E depois ele foi, né? Claro, com o tempo, flexibilizando essa questão de uso de costumes principalmente. Eu acho que às vezes, assim, essa experiência bruta, assim, né? Essa mudança, assim, esse choque de realidade. Assim, no meu caso, foi... Necessário, assim, né? É, exatamente. Porque, tipo, é uma ruptura total ali, né? Eu tenho uma relação ali com o Ouro Verde e com os irmãos muito especial nesse sentido. porque, dentro do meu contexto ali, né? Tipo, separação, meu pai foi embora, eu tinha sete anos, o meu irmão tinha quatro anos, o outro tinha três. Rafinha, né? Acho que é isso, é o Rafinha. Nosso centroavante do Pelégo. Exatamente. Você não sabia até esse tempo atrás, né, João? Que era irmão do Gula. Não sabia. Aí, depois que eu comecei a falar, nossa, a gente, para aí. Segura a bola o tempo inteiro. O que ele tá fazendo o pivo? O bicho é ruim. O Rafinha foi ele que falou. Não, ele sabe disso aí. Não, qualidade técnica, meu Deus. Não, aí não dá. Quando o Enriel faz isso, aí pode acabar. Acabar com todos os dois lá. Já faz dois meses que não tem jogo, né? Fica os dois na banheira lá, acho que eles pegam um baralho, um, um. Fica os dois lá mesmo, joga a bola, né? Vai matar um frango lá, né? Mas é centroavante, demora meia hora pra girar. Aí já é, acabou, João. Acabou que tá tentando rodar, hein? Eles estavam falando da sua família. Dos meninos, novinho, quando o pai foi embora. O Rafael é o mais novo? Ele é do meio. Tem o Fernando, né? O Fernando, é. O Fernando parece o mais velho. É, o mais feio. Ele parece que tem 82 anos, mas ele é o mais novo. O Rafael também não parece que é mais novo que o Gustavo. O Gustavo parece que é mais novo que o Rafael também. É, que o Rafinha. É isso aí. A gente combinou aqui. A gente combinou. Depois você faz um mix. Então, aí... Mas o que acontece? Tipo, isso que aconteceu... Tipo, minha mãe sozinha, com três filhos. E tendo que trabalhar e aonde a gente morava. Que nessa época a gente morava no Vivi. Aí depois a gente foi pro Ouro Verde morar no fundo da casa da minha avó, né? Aí, é... Então, assim, acontece que a gente... A criação ali ficou um tanto distante, né? Tipo, minha mãe trabalhando. E a gente ali conhecendo essas amizades, algumas amizades de má influência e tal. Então, assim, isso meio que bugou a minha cabeça, assim, sabe? Por isso que eu falo que, tão novo, com 12 anos, eu já, tipo assim, já era usuário de droga, entendeu? Ele tava na quadra do EQS já. É, é isso, né? Então, assim, tive essa... E eu fiquei, assim, com a cabeça meio, sei lá. Virada. E você era mais velho, né? Já tinha, talvez, alguma responsabilidade pelos irmãos. E acho que, meio que, assim, eu tinha mais consciência do que eu via acontecendo ali na separação, entendeu? É, foi tudo muito precoce, né? Teve que ajudar muito na criação dos meninos. E a separação do meu pai e da minha mãe envolveu violência, entendeu? Entendi. Foi bem traumático. Conferência domiciliar, né? Acho que... E tal. E daí... E seu pai foi... Saiu, né? Exato, foi pra São Paulo. Nossa. E daí ficou por lá 20 anos, voltou faz algum tempo aí, acho que uns 3, 4 anos, mais ou menos. E daí, então, o que acontece foi essa questão, assim, tipo, eu não tinha noção da realidade mesmo, de convívio, eu não conseguia conviver com a família. Na escola, no Gucimas, eu fui expulso do Gucimas, eu já... Assim, várias vezes eu já tive... Já chamaram polícia lá, umas coisas, assim, meio... Parece absurdo, né? É, muito doido, assim, sabe? Porque, assim, tinha o diretor e a diretora lá do Gucimas, e quando eles iam ali pra me adverter ou alguma coisa, eu não aceitava aquilo, sabe? Daí queria... E às vezes eu resolvia as coisas meio na violência, assim, sabe? Com, tipo, uma criança e tal. Aí acabavam que quando aconteciam essas coisas, eles chamavam a polícia ali, né? Então, algumas vezes, olha pra você ver, algumas vezes, é, eu novo, assim, e tal, e daí ia lá, eu lembro que isso já aconteceu algumas vezes, de, tipo, tinha uma salinha lá no Gucimas, que era uma salinha de artes, ficava perto do Xerox ali e tal, que era uma salinha... E daí, sei lá, eu, tipo, chegava dois policiais ali, e daí eu ia lá pra sala com eles, me colocava meio que na mesa, assim, e ficava falando algumas coisas pra mim, assim, sabe? Tipo, não, você é um marginal, o que você tá fazendo, o que e tal, e falando... Tipo, assim, eles não me batiam, não tinha nada acontecendo, mas eles ficavam, tipo, falando, olha, o diretor ali não resolve, mãe, não dá certo e tal, né? Então, eu falo isso, assim, eu parecia um bicho mesmo, assim, sabe? Uma coisa que você não consegue conviver. Eu contei todo esse Paranauê pra falar como que o Ouro Verde, assim, ele foi importante pra mim nesse contexto, que quando eu cheguei, esse choque que eu tive com a igreja, desde com os jovens, dessas novas amizades, um pastor... E, mano, eu vi o pastor sentado no púlpito, os pastores e os obreiros, e eu achava aquilo doido, eu falo, meu, como assim, sabe assim? Eles estão ali no altar, eles são uma autoridade espiritual, são pastores, uma figura paterna, sabe assim, esse choque de estranheza que eu achava da hora, eu me emocionava, porque eu falava, olha aqui como que é... Tipo, assim, era muito diferente pra mim, entendeu? E daí, quando eu fui pra igreja, então, assim, eu falo que o Ouro Verde, que envolve ali os obreiros, as irmãs, o círculo de oração, que, mano, elas me abraçaram de um jeito, assim, criança, ó, tô te adotando em oração, a gente tá orando por você, a gente tá assim e tal, então aquele... Então, assim, a igreja do Ouro Verde, ela foi importante num processo de reeducação, de transformação muito grande, assim... Social mesmo, né? É, assim, moral, ético, social, espiritual, sabe assim, familiar, assim, em todos os contextos ali, assim, sabe? A estrutura da igreja, né? É, sabe assim, é? Então, assim, por isso que foi muito... Tanto é que quando eu decidi cortar o cabelo, que foi muito rápido, assim, tipo, nem lembro ali, tipo, umas duas, três semanas já participando, eu já falei e tal. Por quê? Porque eu via o pastor, entendeu? Um cabelinho social ali e tal, terno e gravata. Falei, é desse jeito que eu tenho que ser ali. Daí eu fui pegando essas referências, assim, sabe? Ali dentro da igreja. Então, isso foi bastante importante. E eu mergulhei nisso aí, assim, mas, nossa, assim, de cabeça, assim. Então, esse começo, eu lembro que assim... Chegou na escola, né, amor? Como foi lá na escola? Com os amigos, né? É verdade, a gente foi... Aquele dia da conversa, a gente nem te perguntou. Ele era o doidão, né? É, era o doidão do colégio, tá? Fornecedor. Daí chegou, fornecedor. Era o quebra tudo. Como foi? É, os amigos da escola. Foi assim, ó. Algumas amizades... Cara, foi uma experiência de milagre. De milagre mesmo. Porque aconteceu, assim, duas coisas. Os dois amigos mais próximos que eu tinha no colégio, do nada... Porque foi bem assim, final de ano, férias escolares, sabe? Ah, entendi. Eles mudaram de colégio, entendeu? E tal, não lembro o contexto, mas, tipo, eu lembro que mudaram, assim, sabe? Mas eu tinha muita amizade fora mesmo, assim, que eram pessoas mais velhas que nem estudavam ali. Mas isso acontecia muito ali no Hugo Simas. Tinha um pastel ali na frente e tal. Então, tipo, antes... Galera da aplicação também, né? Isso, é. É, a aplicação era mais treta mesmo, né? Que a gente tinha... Não era amizade. A aplicação não podia passar na frente e tinha que contornar nele o... Ô, ali do... Do ginásio ali. Como que é o nome? Esqueci do colégio. Do ginásio da aplicação? Não. O colégio lá embaixo, lá. Ah, o Vicentão? É, o Vicentão. Ah, tá. É, lá é... É, então era treta, assim, os colégios, né? Então, assim, não podia pegar o mesmo ônibus, sabe assim? Então, eles tinham que descer no ponto lá. Então, vira e mexe quando alguém pegava... Será que você ainda existe? Ah, não, né? Não. Hoje em dia não tem nem... Bom, né? Não, mas não podia. Não, a gente não é Londrinais, né? Os burguês... Os caras roubavam toda vez. Os caras roubavam toda vez. É, não. Não, aí também é pedir, né? Abusar, né? Subir ali, né? Passar lá. Lancheirinho do backyard, né? É, de brincadeira. De brincadeira. Chega com três lancheiras. Vai deixando. Então, tinha muito disso ali, né? É... Não sei, Vicentão. Você falou... Daí os caras roubavam. Não estavam lá, mas... É, e tal. Essa experiência de conversão, tipo, virou o ano, teve isso. E daí... E sei lá, assim, eu tive um laço tão forte que eu meio que, sabe assim... Eu rompi com eles, assim, mesmo, assim. Foi muito... Muito abrupto, assim, sabe? Foi muito e tal. Tanto é que todo mundo estranhou, assim, sabe? Parecia... Outra pessoa. Eu perdi a amizade, assim... E eu ficava meio que sozinho no colégio, sabe assim? E foi bem o começo do ensino médio, né? Tipo, 14 anos, 15, 16, 17 anos, o ensino médio, né? A diretoria... Ah, eu lembro, eu acho que foi bem nessa... Nesse ano, se eu não me engano, que eu reprovei. Eu acho que foi por conta disso também que ajudou. Eu reprovei a sétima série. A gente ficou pra trás. Aí, tipo assim, cheguei lá, não era mais a mesma turma. Tava ali meio deslocado. Você não me conheceu ninguém. Crente, sei lá. Resumindo, assim, quando eu me converti no colégio, eu fiquei totalmente deslocado. Entendi. Tipo assim, amizade ali, o pessoal, a turma, os meninos, as meninas. Fiquei meio assim. E eu lembro que muita gente falava assim... Ah, o Gustavo ficou esquisitão, tá meio e tal. E ele tava sabendo... É, tá indo na praia de calça. Acho que foi isso, né? Então, foi... Foi isso, assim, né? Então, você mudou tudo mesmo. Tudo. Não só no contexto da igreja, né? Geral. Não, geral. Aí, assim, mas eu lembro que não foi fácil. Eu lembro que uma vez a gente tava caminhando na Tiradentes. Eu não sei o que a gente tava fazendo lá. Eu e alguns amigos, assim. E eu tava com um amigo que era das antigas, assim. Ele não era muito próximo, mas era um amigo ali e tal. E ele tava fumando. E eu... Eu não sei se por status, alguma coisa assim. Mas eu gostava de fumar cigarro. É, sabe, assim e tal. É... Sei lá. Eu não sei quem que tem, assim. A gente se enturmar quando tá todo mundo fumando. É, e fazendo e tal. Mas eu... E daí eu lembro que eu já tinha me convertido. E daí eu... Eu tava ali com eles e tal. Já tava, tipo, acho que participando ali e tal. Já há alguns meses, assim. Tipo, uns três meses. Na igreja. É, na igreja. E eu tava andando com ele ali e tal. E ele fumando. E ele... Aí e tal. E me deu um. E eu peguei, tipo assim, sabe? Eu falei assim, não. Tô aqui com os caras e tal. Eu não vou e tal. Aí eu peguei e acendi. E eu lembro que quando eu traguei... Porque, assim, eu não sei se... Se... Alguém já foi usado. Alguém já foi usado. Alguém já foi usado. Mas foi papel sulfite no lado. Quando eu era criança, eu fui criança. Tinha uns 12 anos. Eu comecei a fumar. O quê? E cigarro. Você? É. Mas eu não tragava. Nunca nem me encontrou. Ah, eu não trago. Não tragava. É, porque todo mundo tragava e eu não conseguia. É bom. Aí Deus revelou pra minha mãe, velho. Nossa. E revelou onde eu tava. Eu saí pra ir... Falei, mãe, eu vou lá embaixo. Tá tendo evento lá no Carnacial. Eu morava. Tá tendo evento no Mercadinho. Vou lá. Que eu parei na casa do amigo e todo mundo fumando. E soltava. E soltava. E conversando e tal. Daqui a pouco minha mãe parou na porta com o carro e buzinou. Nossa. E tipo assim, eu nem sabia que era a casa do meu amigo ali. Ah. É. Que doido, velho. Eu revelou o lugar e ela chegou. Mas eu apanhei. Não. Não. Eu nem lembro. Depois dessa aí eu não lembro mais de nada. Porque acho que eu tomei tanta polada na cara. E quando você manda desacordado. Desacordado eu mordei. Aí eu acordei com nojo e cigarro. Depois de dois meses. Olha só que isso. Mas assim, quando você fuma, tipo, a primeira vez, quando você traga, tipo, desce queimando. Você tosse muito. Tipo, o seu pulmão não tem contato com aquilo, sabe? Aí depois, conforme você vai insistindo. Tanto é que quem começa a fumar, começa a fumar, tipo, cigarro light, alguma coisa assim e tal. Que tem menos teor de... Nicotina? É. Acaba no eixo. Agora é fuma pendrive. Ah, é. Agora tem o pendrive narguido. Aí, mas tipo, tinha isso. E daí, eu já fazia um tempo assim, tipo, dois anos fumando e tal. E eu fumava o cigarro vermelho, né? Malboro vermelho, algum outro e tal. Mas que assunto, né? Alô, Grãs Marques. Alô, Malboro. Alô, Malboro. É, tudo. Patrocinando o cigarro vermelho que é. Alô, Malboro. Imagina o patrocínio do Malboro aqui. Aquele pôr, você deu o reino do lado e... O cara do cavalo lá, né? Mas a experiência foi basicamente, tipo, assim... Quando eu acendi e traguei, parecia que eu nunca tinha fumado na vida, entendeu? Tipo, e tal. E eu entendi e me emocionei na época ali e larguei o cigarro, assim, né? Na hora. Porque eu entendi, Deus me deu essa percepção que ele tinha... Limpado você. Me limpado, entendeu? E eu já... Eu tive aquela, sabe aqui? Aquela experiência ali e tal, andando na rua mesmo, larguei. E já jogou fora. E tal, é. E daí falei assim, nunca... Perdeu o patrocínio. Perdeu o patrocínio. E tal, mas a gente chegou fora. E foi a gente pra que a mão, Valboro... Nossa, perdeu, perdeu. O JKTaz ia fazer uma pilha, assim, no Malboro, no meio. O pastor Luiz daqui a pouco tá batendo na porta ali. Você pita, né? Você pita muito. Aí, nunca mais. Nunca mais. Graças a Deus. Mas é tudo isso pra falar que, tipo, essa experiência no começo da igreja, ela foi muito intensa, né? Nesse sentido. Tipo, ah, campanha de oração, buscar o batismo com o Espírito Santo. Um monte. Tudo isso, assim, sabe? Leitura da Bíblia e tal. Então, eu estudava de manhã e daí depois à tarde, eu passava assim, a tarde inteira, várias horas em oração, assim, sabe? E eu fiquei assim numa... É, assim, numa... Eu tive uma experiência... É uma experiência... Enquanto isso, tudo isso do Gustavo, eu tava lá, assim, né? E eu fui na escola, depois da igreja... Vocês são da tarde. Né? Normal, né? O auge da normalidade. É. E foi uma experiência muito linda. Lá do Chifre. Lá do lado da Luma Balou. Então, e foi assim, foi um ano e meio ali e tal, de imersão, porque tipo, eu não fazia mais nada da vida, assim, né? Eu estudava... A mãe dele ficou até preocupada daí. E aí, tipo assim, daí eu almoçava e tal, e já ia direto pro quarto. E eu saía de lá, e daí eu saía do quarto e eu ia pra igreja. Porque eu ia pra igreja de segunda a segunda. Eu lembro que tipo, segunda tinha o ensaio do círculo de oração e antes elas oravam. É, às sete, eu ia pra orar e depois eu ficava na sonoplastia pras irmãs. Na terça tinha culto. De ensino. Na quarta... Tinha alguma coisa que eu ia... Tarde da bênção. É, tarde da bênção. Eu tava em todas, assim, em todas ali. Abria e fechava a igreja. Virou... Coroinha crente. É. Fiquei. Virou luzão. É. E daí foi esse período, assim. Aí a Poli não resistiu, né, Poli? Daí a Poli não teve jeito, né? Aí teve que olhar, né, com outros olhos. Aí teve que perceber o jovem, né? E como que foi? Quando que virou essa chave, então, né? Porque vocês falaram que... Quanto tempo olhando, né? Mas a parte da Poli não teve, né? Não teve, né? O segundo dela não teve. Não, e eu tava tranquila. Eu já... Eu tinha olhos pra outras pessoas. Olha só, cara. Olha só. Olha só. É porque tem, gente, inevitável, né? Tem ali os varãozinhos da igreja, né? Aquela coisa. Mas a gente que já nasceu na igreja tá acostumado, né? Já tem, né? Eu tinha uma fila. Já não tava olhando. Aê! A Poli tinha uma fila. Sem dúvidas, favor. Agora que ele ficou sabendo. Se estrair, então. Vou aqui com o EIT. Você sabe que o Gustavo tinha o apelido... Posso falar, amor? O EIT Derby. Como que era o seu apelido na escola? Ah. É, não sei se pode, não. Não, o EIT Derby é melhor, não. Mas vai que... A gente é cancelado. A gente é cancelado. Não, os meus amigos davam... Me apelidavam de Didal. Didal. Ah, é de... Muito louco, mano. Não era bem assim... A voada. Entendi. E até hoje a gente sempre fala... Quem vê o Gustavo agora... Nem imagina que ele era quase um bicho, né? Quase um bicho. Bravo. Nem no futebol nunca viu o Gustavo bravo. Então... O Gustavo é bravo, gente. Não, mas os nossos jovens lá... Os nossos, olha o costume... Os jovens lá do Adoro Verde... Sabe toda essa história aí... De cor, satiá. Tem uns que não aguentam mais ouvir. Não vão nem assistir esse podcast. Não, tem que assistir. Por favor, não gostam. Eu sou repetitivo, né? Não, o Hugo fala demais, gente. Entendeu? Ele fala bastante... Ele até falou... Vou levar a poliana que ela me segura. O ministério dele é falar. Tem que falar mesmo, senão... Gosto de falar. E aí, quando que virou a chave do casal? Conta aí, Poli, a sua versão. Depois a gente vai contar a verdade. Vai lá. Tá brincando. Tá brincando. Deixa eu falar, eu vou... Olha lá, é só ele? Eu preciso ir no banheiro. Verdade. Achei o cara é contado, tá ligado? Pode ir, pode ir. Conta isso, a Poli conta aqui. Nossa, eu tomei uma garrafinha de água. Você vê, né? Você vê, né? Malboro da incontinência. Mais um problema. Já fica a dica. Ainda tem resquícios. Tem resquícios. Deus tá libertando, né? O processo. Ainda ele tá no processo. Aproveita que ele sai, então, e conta a verdade. Conta a verdade. Cara, eu tava... Três meses antes da gente começar a namorar, né? Três meses antes, eu tinha acabado de terminar o relacionamento. Que eu era, né? Três meses antes. Meu primeiro namoro, na verdade, oficial, assim, né? Foi um antes do gol. Foi um antes do gol. Ah, entendi. Fiquei e tal. E assim, quando eu terminei, né? A gente terminou. Eu não queria mais, assim, né? Ficar... Não queria me envolver. Não queria me envolver. Eu era tão novinha, né, gente? Hoje eu falo assim... Nossa, 14 anos. E normalmente, nessa idade, você fala... Nunca mais vou namorar na minha vida. Nunca mais vou namorar sair. Não, mas de verdade. Essa água eu não me beirei. Nenhum hora depois. Mergulhando. Foi uma coisa, assim... Não foi nada... Não aconteceu nada demais, mas eu fiquei... Né, assim, a gente fica com aquela coisa, né? Aquela bad, né? Na bad. É, de tipo assim... Poxa vida, né? Achou que ia casar com o jovem? Não, nem foi isso, cara. É nem desnecessário a gente comentar aqui, tá? Ah, entendi. Deixa quieto. Não, assim... Bem tranquilo. Mas, assim, eu realmente não queria mesmo, né? Aham. Traumatizou. Me envolver, assim, né? Entendi. E daí o Gu... Eu lembro que a gente foi um culto, né? Fora. Os jovens foram cantar fora da... Nossa! Mas já, gente? Você lavou a mão? Ô, Gustavo. Pode ir no banheiro. Você não ia acabar só, não? Você lavou a mão? Eu fiquei na porta. Eu falei, não, eu vou lá, vou demorar, a pôr vai me entregar. Ela só contou do Waze até agora. Ela contou do Waze. Ela só ficou falando do Waze até agora. Não é o que eu tava falando, que eu tava no relacionamento antes, né, amor? Entendi. Só isso. Sem nomes. Sem nomes. Não sentou nem, né? E eu lembro que a gente foi com os jovens num culto, em outra igreja, congresso, os jovens ficavam andando pra lá e pra cá, né? Era culto fora e tal. Os jovens foram cantar numa igreja. E foi a primeira vez, né, Gustavo? Acho que a gente... Sabe o ônibus, né? Que os jovens vão e tal? Perigo, mano. Era na época Gredevir. Gredevir. Isso mesmo. Vocês vão saber. Se passasse o braço na... Pegar... É. Tudo encapado. Não ia como nós chegávamos, não. Não ia nem patrocínio. Porque devia brincadeira, tá? Gosto de você. E daí eu lembro que a gente, voltando, né? Eu sou péssima de memória. O Gu, ele conta melhor, sabe? Ele é bom com data. É, mas eu lembro que a gente se falou pelo celular e, assim, o ônibus passava perto da minha casa. Então, ao invés de eu parar lá na igreja, o ônibus já me deixou. Eu, a minha mãe e uma amiga, né? E daí foi aquele, né? Coen, coen. Gostava chorando. Porque a gente, talvez, iria conversar ali, né? Aham. E acabou rolando. Porque daí a gente se falou pelo celular e ele, Mauricinho, do jeito que era, já dirigiu o carro da mãe, né? Com 14 anos. Com 14, 15 anos, né, gente? E daí, assim, ele rapidamente pegou o carro e foi lá na minha casa. Eu tava começando. Você lembra que daí eu peguei ela e a gente foi num lanche, né? Aí a gente foi, aí ele pegou eu, minha mãe e meu pai. Não, a família inteira. E fomos ali no panela. Não, ele já tava, é. Não, ele já tava. É, foi isso. Aí foi. Eu falei que eu tô dizendo levar pra lá. Não, mas ele... Não, mas meu sogro e minha sogra foram com o carro deles e eu fui com a polha. Entende? E eles liberaram. Hã? Eles liberaram. É, porque a gente era do lado ali. Ah, era do lado de casa. Só a primeira de andar, não entendi. Eu lembro que... Mas aí, quando a gente saiu, eu lembro que é... Eu lembro quando a gente saiu, eu tava aprendendo a dirigida. Aí, eu lembro quando a gente saiu, tem ali na subidinha. Da Gabriel Arruda, ali no Parigô. E tem a bendita de um quebra-mola. Mas eu engasguei naquela quebra-mola, uns 40 minutos ali. E ali, tava... Gente, a gente nunca tinha se falado. Tentando impressionar. Tem 40 minutos. Calma aí, eu tô aprendendo. Vai, bora. Porra que eu... Chora, não. Parece que eu desliguei, mas vamos a pé, minha. Deixa aí. Foi tenso. E eu ia. E eu ia. Imagina, né? Eu não fiquei tão sem jeito, assim, não, né? Eu levei numa bola. Levando a esportiva. Imagina. É isso aí. Super tranquilo. Eu dei pra hoje. É, mas isso, na verdade, assim, é uma semana... Nessa semana, isso foi num sábado, né, Gustavo? E daí, nessa semana, eu lembro que era a semana de EBO, na época, né? E o Gu tava, né? É, óbvio, né? Claro, né? O obreirinho tava... É, ele não faltava. Quanto a EBO aí na conta, mãe? Pela Bíblia de Obreirinho. Tem muito EBO na conta. Não, eu falei pra ele, ele trabalha na cozinha aqui, até. É. Eu trabalhei na cortina e o João e o Gustavo na cozinha. Eu participei, acho que, de todos. Desde 2000, 2007 pra cá, acho que eu participei de... Sempre assim. Ele ia pra escola de terno e gravata e já vinha direto. Só com o calor de maio, o dia inteiro. Não, é que era férias escolares. Era em julho, né? É, essas férias. Sempre pegou. Isso. Mas eu lembro que, quando eu conheci a Poli, eu até tava comentando com você aquela vez. Tipo assim, eu ia pra uma viagem missionária. Ah, é verdade. Nesse período, sabe assim? Tava férias ali e tal. Aí, eu ia pra essa... É uma viagem que ia pro Nordeste. O Tanã organizava uma caravana e tal. E aí, uma galera. Aí, eu ia participar disso. Só que daí foi cancelado, assim, sabe? Já tava organizado. Falei, não. Essas férias escolares aí e tal, eu vou lá pro Nordeste com os missionários, com os irmãos. E vamos ver qual é que é. O nível do menino. Aí, cancelou essa viagem, não lembro o motivo, mas não ia ter mais e eu fiquei por aí. Aí, foi nesse período, assim, que eu me aproximei da Poli, assim, né? Até porque minha mãe, a Poli, ela tinha um problema cardíaco. Aí, minha mãe, tipo, se aproximou dela e da mãe dela. Falou, não. É, tudo começou aí, na verdade, né? A nossa... Foi a enfermidade. É, foi a enfermidade. Eu tinha uma arritmia cardíaca de nascença, né? Ah, entendi. E daí, eu tinha, eu cantava, sempre cantei, né? E daí, eu solava os louvores lá e, assim, vai se agravando conforme a idade, conforme, né? Então, assim, no colégio eu já não fazia educação física, eu não podia comer chocolate, porque me dava taquicardia. Quando acelerava, entendi. E ia piorando, e, assim, eu descobri isso também, eu tava, eu era adolescente já, que foi manifestar, né? Entendi. E daí, foi piorando, assim, muito rápido. E eu lembro que eu cantava na igreja, né? E quando eu terminava de cantar, eu já tava branca, assim, desmaiando, né? Coração, assim, tipo, acelerava. Coração, dava pra ver, assim, na roupa, né? Meu Deus. É o mesmo problema que o filho do pastor Elias teve, ou não? Não sei, ele também teve taquicardia, mas eu não sei se dele passou a taquicardia. Ele e o irmão do Jadiel, tem mesmo problema. Também, o Nemias. O Nemias também fez cirurgia também. É uma veinha a mais, parece que tem, assim, né? Eu tenho uma veinha a mais, tenho até hoje, né? E ela fica, conforme exercícios, esforço, ela entra em contato com a horta e dá o choquezinho, né? E eu acho que conforme vai passando... Mas aí você controla hoje. E a gente cantava a Lauriette, né, meus irmãos? Meu Deus. É, quando eu saio do Shrek chama, né? Chega a cair a chave da igreja. O que que tá fazendo isso? A poliana com oração. E daí, assim, foi ficando muito frequente, né? E eu, assim, aquela comoção, a igreja me conhecia, gente, eu era, né? E a minha mãe sempre pedindo oração, e eu ali na fila do SUS. Entendi. E como eu era muito novinha, sempre, aos olhos dos médicos, tava tranquila. E fila do SUS, né? Eu acho que ano não é uma coisa, assim, com risco de morte, assim, né? É, era... Só faz passar mal pro caramba quando... É, tipo assim, aí o que acontece? O cara de uma vez falou que, tipo assim, daqui a pouco eu iria desacordar, ia ter que me animar... Vai ficando velho, vai ficando mais fraco, vai ficando... É, sei lá. E vai gravando sim, né? E, assim, o SUS acabava passando os idosos na minha frente. Então, tava... Nossa, o que tem de velho? Não tinha... Não tinha previsão nenhuma de eu fazer a cirurgia que eu precisava fazer, né? Que era simplesmente... É... Rapidinho. E eu lembro que era uma equipe só que fazia esse tipo de cirurgia, porque era por câmera, via catéter e tal, tal, tal. Meu Deus, só do autor miguita. Porque, gente, é do ladinho da horta, então é uma veia, né? Entendi. E daí, uma equipe só no Brasil inteiro e tal. No Brasil inteiro e na época. E daí, assim, minha mãe pedindo oração e tal. E a minha sogra, ela... A minha sogra é uma mulher sensacional. Ela é muito guerreira, né? Ela criou os filhos sozinha. Agora você fala isso, apoiando. Agora... Tem que ligar a câmera, né? É, brincando. Ela tá cuidando da minha filha. Ah, gente, resolveu. E, assim, meu sogro, né? Picou a mula e ela ficou com a bomba, né? Não foi fácil, não. Ele não mandava nem pensão, né? Ela, literalmente. E ela, graças a Deus, chegou, assim, ela tinha empresa, né? E ela, assim, da... Ela tinha uma condição melhor e ela se comoveu e propôs pra minha mãe, né? De me levar num card particular. Olha só. E daí, a gente começou nesse processo, né? E eu fui. E daí, quando eu ia, né? Ela ficava dando umas tacadinhas. Isso durou muito pouco tempo. Rapidinho. Você já pegou rápido. Não, rapidinho. A equipe já ia estar em Curitiba. A gente já ia poder ir pra lá pra fazer essa cirurgia. Né? E daí, quando ela ia me buscar pra fazer uma consulta, aqui mesmo na cidade, né? Todo dia, tipo assim, à tarde, né? Pra fazer a bateria de exames e tal. Preparar, né? Ela ficava falando. Gustavo queria vir. E eu tava nessa fase aí. Tinha terminado o relacionamento e não queria, né? E eu falei, não. Sai fora. Sai fora. Você quer curar o teu coração? É. Ah, então isso aqui vai ter um preço, cara. Eu achei que era Deus. Que isso? Daí tá. E a minha mãe gostou da ideia. Olha aí, é só. E eu falei, mãe? Pelo amor de Deus, não. E eu não conseguia. Eu não via ele, assim, né? Dessa forma e tal. E o Gustavo já tava querendo, já, namorar. Então, ali, né, amor? Ele começou a se interessar. Foi muito rápido, assim. Foi muito rápido mesmo. Tudo isso aconteceu em uma semana, assim, sabe? Ah, entendi. É. Foi uma semana de exames. Ela ia todo dia me buscar. Eu tinha consulta no card. E daí a gente já marcou a viagem pra Curitiba. Curitiba, pra ir pra lá, na Santa Casa de lá. A equipe ia estar lá. E agendamos. E eles iam me operar, né? Entendi. É. E foi aí, né, Gustavo? Que a gente começou. É, mas a questão foi assim, tipo, esse... O fato da minha mãe ajudar ali nesse processo, tipo, despertou, assim, nesse... Ah, eu queria ir juntar a Poliana. Vai se lembrar. Ah, a Boina. A Boina. A Boina. A Boina. A Cardinha. É verdade. Aí o... Aí foi nesse sentido, tipo... E daí eu já meti o voo. Gente, vocês me desculpem, mas é que faz tempo, sabe? Nós vamos aqui... E daí a gente fica aqui assim, né? E daí, lembrar a ordem do Sadrach. E faz tempo que a gente não conta a história. É o primeiro casal, acho que tão novo. Não sei se a Ju e o Sadrach também começaram a namorar novos. Mas vocês começaram a namorar com 15 anos. 15 anos, né? Eu tô com 30. A gente tem uma história aí, né? E depois disso, a gente vem... Aí, às vezes, a gente, né? Morda uma... Aí foi mesmo isso aí. Mas basicamente, tipo assim, tipo... O fato dessas consultas acontecerem, meio que me despertou nesse sentido, assim, sabe? Falando, opa, o interesse, né? De me aproximar ou alguma coisa. E me despertou também. Só que eu não queria. Então eu ficava ali, tipo... Não, não. Mas eu não tinha trocado ideia com ela ainda, entendeu? Aí eu lembro que um belo dia eu acordei e falei, ah, vou ligar lá. E tal pra, tipo... Aí eu acordei, assim, do nada. E como é? Você fez a cirurgia, Pô? Como é? Então, daí a gente tá... Foi antes. Foi antes da cirurgia. Ah, foi antes. Tipo assim, ela só fez a bateria de exame e daí ia fazer, tipo, acho que no mês que vem. Ah, foi marcado. Depois de uma semana, depois agendou, né? Entendi. E daí foi nessa semana que ele tava... E, né, numa outra semana ele tava aqui na IBO. E daí um dia tarde ele ligou e telefone fixo na época, né? Gaston, né? Nossa, eu me senti numa velha. E assim, ligou e eu tava... É a voz de falar com a polícia. Atendeu a minha mãe. Atendeu a minha mãe e ele tava aqui, tipo, no intervalo da IBO. Se tiver dois telefones ainda vai no outro telefone. Tava aqui na igreja, Gu? Tava aqui na sede, olha só. Tava aqui na igreja. Profético. Profético. Não, o Gu, ele vinha orar... O Gu vinha orar toda tarde com o pastor Ivo no cenáculo. É. Né, amor? É. Discípulo mesmo. Ele vinha, nossa, maravilhosos tempos. É, o pastor Ivo. Pastor Ivo. E daí, assim, ele me ligou, eu tava na minha casa, era tarde, né? Lavando a calçada com a minha mãe, uma, né? Uma adolescente normal. Aham. E daí ele, minha mãe atendeu e foi lá na área. Mas aí eu falei assim, é... Oi, Ruth, tudo bem? Paz do Senhor, eu gostava e tal. Eu queria falar com a Poliana. A Poliana tá aí? Eu queria falar com ela. Aí eu já ouvi as duas, a Ruth meio alvoroçada lá e tal. Ah, então eu vi a minha casa e falei... A Ruth meio alvoroçada e falei... A Ruth meio alvoroçada e ela ficava minha ali, tal. A Ruth meio alvoroçada e ela ficava no culto. Aí ela é... Aí acho que ela que meio... Mas adesivo já. Aí ela meio que se recompôs ali e tal. Alô, Paz do Senhor, Irmã Poliana, que é o irmão Gustavo. Não, daí já foi pro quarto, sei lá. Irmão Poliana! Era aqui, só na Paz do Senhor, no barulho, hein? Não, não, não quero, né? Não, não foi assim, não. Uma semana. Aí todo dia, todo dia ele me ligava, né, amor? Todo dia na hora do intervalo da EBO, ele me ligava. À noite, porque ela trabalhava. E a gente conversava, tipo, muito tempo. Né? Já trabalhava. Ela trabalhava na droga mais, era atendente, né? Ela pegava, tipo, acho que duas da tarde às oito da noite, assim, sabe? E daí a gente começou a conversar, sim, e daí depois teve esse culto aí que a gente se encontrou no ônibus, depois foi comer o lanche, e daí começou assim. Ao final dessa semana de conversando, todo dia da EBO, foi a história do ônibus, né? Então a gente achou que ia rolar alguma coisa. Já tá, então é isso que eu falei. Não rolou. É, porque a gente já tinha conversado, né? A gente só tinha conversado por telefone. Por telefone, era a primeira vez. É uma semana. Eu vim de Cuiabá. É quase uma chamada de vídeo. E a dona Ruth, eu vou no céu. É, eu vou no céu. É, eu vou no céu. É, eu vou no céu. Dona Ruth, eu vou no céu. Ou o mau bolo. É, eu vou no céu. Não, não. É o melhor não. A gente se forra. O mau bolo, o melhor não. É, vai deixar o mau bolo no óbvio. E aí deu ruim o esquema do busão, e aí depois... É, mas daí a gente foi comer um lanche lá no Panelas, lá no Carro, e daí a gente foi comer o lanche e... Não comemos, né? Não comemos, né? Ninguém comeu o lanche, só minha mãe e meu pai. Nós ficamos ali fazendo graça e tal, né? Pagando de fio e comer pique, entendi. E consegue comer um X-Egg, né, gente? E consegue, né? Não passava nem água na garganta. Aí você pediu a ebola. Não, aí... Aí era num sábado, né? Aí no domingo a gente se viu lá e tal. É, mas a gente deu o primeiro beijo já aí, gente. É, eu não me lembro o X-Egg, porque você não tá aqui, né? É, entendeu? Foi no panelo e pegou um tralete preto. Tomamos uma aguinha, né? O João tá no santo do santo, né, João? É, eu não me lembro o que eu tenho aqui. É, eu não vou contar com o pessoal de real. Tá desgratado. Eu também, eu também, eu sou do que eu, só que é por outra causa. É, exatamente. É, que bom, vai ficar... Vai ficar, vai ficar, vai ficar pra galera. É, da cor é transparente, já. Coitado, viu? A história do raio-x, depois vocês perguntam aí, galera. Eu falei que passou hipoglose pra ficar meio espirinho. Fazer hipoglose ficou pior, né? No adver, hipoglose. Agora a única coisa é... Tá errado isso aí. Agora é melhor voltar no Bobor, né? É, Bobor. Bobor tá melhor aí. E aí, então, deu o beijinho no sabadão e domingo pediu, oficializou. Não, na segunda, depois da... Né, amor? Que a gente tinha oração dos jovens na segunda-feira. Esse Brian Raiz não tem nada de corte, não. É, aí eu já cheguei lá pra conversar com o seu Denis e com a dona Rússia. Seu Denis e seu... Gente bonita naquele dia. Olha só. Não, o seu Denis aqui tem a melhor das intenções possíveis com a sua filha. Não, eu fui tomar banho, tá? Porque eu tinha chego de serviço, oito horas da noite. Ah, isso é meio filho. Não, era pra me esperar, mas, no caso, ele não me esperou. Será que você ouve? Daí, quando eu vi, já tava... Já tava no céu do banho namorando, já. Namorando. Isso é que eu não queria, hein? Olha só, hein? Imagina se quiser. Uma semana, isso aí. E aí, desde aí, até hoje. É. Aí a gente, porque tinha quinze anos, foi três anos e meio ali de namoro e noivado. Três anos e meio. Três anos e meio. Dezoito anos. Dezenove. Dezenove anos. Dezenove, é. Rapaz. A gente tinha quinze anos e meio, mais ou menos ali, aí é mais três e meio, dezenove. Você tava com dezoito, né? Não, eu tava com dezenove ou com vinte. Dezenove ou com vinte. Ah, entendi. Não, você tava com dezenove também. Não, a gente casou, é, a gente casou justo nesse mês que a gente vai com a mesma idade. Olha que glória. É, a estratégia, né? Eu entendi. Então, a gente casou dia dez de setembro, agora fez onze anos, né amor? Aham. Ô? Dia dez de setembro. Semana, retrasados? É. É, a gente casou dia dez de setembro e dia dezessete é o meu aniversário, daí eu fiz vinte. Ah, eu vi as postais lá. Uma semana depois, né? Ah, levou a varô pra jantar, né Gustavo? É. Você aproveita o meu dia e o próximo ano. É, tem que fazer, né? Não, de verdade, a gente nem comemora mais. Então, peguem isso como exemplo. Só comemora a aniversário das filhas. Porque agora as meninas, né? E assim, as meninas, a Teodora é de agosto e a Lu é de outubro. Entendi. Né? Então, eu sou de setembro, quem sou eu, né? Viu? Agosto, setembro, outubro. Eu não tenho mais aniversário, né? Já foi. Porque a minha cabeça tá pensando numa festinha pra elas, alguma coisa assim do tipo, né? É uma viagem. 29 de dezembro. Ixi. Nossa. Nada. Nada. Quem é, gente, né? Coitada da Dona Mora. Eu tô pensando no Natal. Eu tenho uns dois anos só de idade que eles lembraram só duas vezes. Eu não fiz na Anniversary, sabe? Nunca mais. Você tá com três anos aí. Três anos aí, velhinho. Casou jovem. Tá novo, velhinho. Crente, né? Crente, não tem jeito. É assim. E como que foi pra vocês esse casar tão... Não tão novo, né? A gente que é da realidade evangélica, é comum. Mas é jovem, né? E como que foi essa... É, mas mesmo na realidade evangélica que nós somos hoje, hoje tá cada vez mais... Ah, é verdade. Vem a roda. Todo mundo que me olha. O que que é isso? Ele vai levar uns quatro anos ainda de prova. Tá repreendido o vaso. Não, mas você vai ficar bobeando cada amiga. É, ó, Gabi. Fechão, vai perder? Vai, fechão. Vai deixar. Tá repreendido, tá tirando, tá tirando, tá tirando. Então, até hoje, assim, né? A gente se considera muito, muito jovem, né, amor? É. A gente casou bem novinho mesmo. Eu acho assim, como a gente... Eu tive um período no Ouro Verde que eu liderei o grupo de jovens por alguns anos. Então, a gente sempre tratava sobre coisas relacionadas a isso. Casamento e tal. E daí, bastante gente, assim, ah, só casar novo, casar mais assim e tal. Qual que é o tempo? Qual que é a hora? A idade, qual que é? Qual que é tal. Então, isso aí foi meio que nesse processo nosso que a gente lidou com alguns jovens. Eu sempre procurei entender isso, né? E eu lembro, assim, eu acho que eu penso, assim, numa questão de equilíbrio, né? E é claro que cada um, ele vai ter uma fase diferente. Mas eu lembro que o pastor Cláudio Duarte, sabe o pastor Cláudio Duarte? E daí ele falava assim, eu lembro o antigo, há um tempo, assim, vários anos atrás, que ele comentava, não sei, um comentário dele que ficou na minha cabeça. Tipo assim, ah, casar o mais velho possível. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa e mais maduro você fica, mais velho, é uma questão estatística. Você vai ter maior estabilidade financeira, maior maturidade emocional e tal. Porque é uma tendência, todo ser humano, assim, você pega uma pessoa e tal. Daí ele falava sobre isso, sabe? E daí tem uma outra pessoa, que é a Laodiceia. Mendes. É, Mendes. E daí ela é faca na caveira, que dizia que esse negócio, assim, sabe? Sobre casamento e tal. Aí ela... E daí, assim, dois pontos, assim, sabe? De duas referências, assim. Ah, entendi. Porque pra ela, tipo, meu, sabe? Se minha filha com 17 anos não tiver casada, eu falei na missão. Entendi. Entendeu? É desse jeito e tal. A pô me gostou. Você gostou do Claudio, né? Zaga! Quem chamou ela aqui? Quem chamou a pôdeana? Quem chamou ela? Tê, tê, tê. Tá batendo em cueca pelo zagueiro, pô. Não tem amor. Receba. Não, o Gu falou do convite, eu falei, escuta, mas assim, e Jodson não foi, e a media não tava, cara. Olha só. Entendeu? E o Armando, a nossa história. O Pablo foi, a Pri não foi, porque, gente, entendeu? Não, mas é pra você ir pra contar a história. Tá vendo, Jodson? Tá vendo aí. Você tá vendo aí. Alguém com água, hein? Vou fazer um... Não, tu tá falando sério? Alguém com água? Não, não quero, não. Não, eu tenho aqui ainda. Eu vou encher o mesmo. Prazer. Pode dar um pouco de farinha? Não toma, não. Água. Tô brincando. Vai. Mas, então, eu acho que é essa questão, assim, de um equilíbrio, assim mesmo, né? É claro que a gente tem que levar em consideração uma questão financeira, né? De você ter ali uma programação. Uma mínima estabilidade, né? Exatamente. A questão emocional também, né? Você entender a fase. Ah, faculdade, trabalho, primeiro emprego e tal. Todas essas questões. Mas também levar em consideração o fato de que se a gente ficar esperando ficar tudo perfeito, não acontece, né? Sim. Então, isso que foi. No meu caso e da Poli, foi uma coisa, assim, que a gente nem... Eu nem pensava, assim. Foi muito natural, né? Sabe assim, é? Não fazia esses cálculos. Eu simplesmente, assim, tipo... Conheci ela, eu era muito novo, eu e ela. Só que a gente já tinha, assim, eu já trabalhava. Ela também, entendeu? Quando a gente... Depois de pouco tempo de relacionamento, a gente já estava os dois trabalhando e já, né, caminhando nesse sentido. e queria casar, é. Queria casar, assim, já, né? E a gente já começou a desenrolar pra isso e tal. A gente apoiou bastante. É, não teve nem pedido, sabe, gente? Assim, de casamento. Só pra um adendo. Ah, entendi. Não, ela joga isso na minha cara. Vai, vai mesmo. Vai, vai. Ela tem um despertador. Mas você sabe que eu... Duas vezes no dia toca pra ela me lembrar isso. Que eu não pedi ela em casamento. E eu não teve aquele, sabe? A Alexa fala, lembraram que eu estava... Isso, exatamente. É desse jeito. O que eu não teve esse pedido de você ajoelhar, tal, quer casar comigo e tal. Fazer um filme, né? Grava, fazer uma... Não, não teve. Não, não teve. Você viu que o João fez música, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Você profissional, né? Você profissional. Então, não teve esse pedido oficial. Não teve, não. Mas, bom, do Rio, nós já estávamos organizando tudo e fizemos uma... A gente noivou na igreja, foi num culto. Aí, tipo assim, o Capone, né? O vô dela, fez ali e tal. Ah, eles estão noivando e tá aqui. Fez uma oração, trocou uma aliança ali e tal. No culto mesmo? No culto, mano. Nossa, a Gabi ama essa aí, né? Foi no culto também. Eu nunca mais vi ninguém fazer no culto. Por que a gente fez no culto? Porque a gente era assim. Foi no culto, mano. Não era crente, não era crente, não era crente. Mas a gente era crente. Ela fardada, né? Acabou ele, pelo menos. É, eu ia de terninho gravata, nem sei das quantas. Acho que terminou a pregação, agora é o noivado da Poliana e do Gustavo. Foi lá, nós dois na frente. Nossa, que irmã. O Capone comentou algumas coisas. Coisa chique, né? Os trouxeram ali e trocou uma aliança. Família de Marra da Marra. Depois da minha jantar, da minha cozinha da igreja. Salgadinho com o café misto. Aquele suco guaraná. Sabor tradicional, que é só muda a cor. Quanta turntefruz. Entendi. E foi isso, cara. Foi isso. Três anos de namoro, então. Três anos e meio. Três anos e meio. Conovado foi um ano daí, por aí. Ah, João, que isso. Aí você já tá querendo demais. Acho que foi tipo três anos, dois anos e meio, mais um ano. Namoro e noivado. Isso, acho que foi um ano de noivado e, né, Moro, dois de namoro e casamos. Só que assim, os dois com 19, 20 anos ali e tal, a gente sofreu bastante o começo do casamento, assim, sabe? Conta um pouquinho, o Gu, que é legal, porque a galera que tá assistindo aqui, alguns prestes a casar, o João acabou de casar aí. Vixe, como que é? Meu amigo. É porque a gente vem de criação totalmente distinta, assim, sabe? Eu sou bem normal. Minha família é bem normal. Não, não, nunca fui. Nunca fui enquadrada. Nunca fui. Não, mas de verdade mesmo, é bem essa discrepância mesmo, né, de criação. Porque o Gu, por mais que ele, né, foi pra Jesus, tinha certos conflitos ali, né? É, normal. E assim, a gente começou a namorar e eu trabalhava já, né, na farmácia e fazia faculdade também, né? E daí, com pouco tempo, a minha sogra tinha uma loja própria, né, de imóveis de escritório, né, corporativos. E daí, ela já me pegou pra trabalhar com ela. Prender tá no sangue. Entendi. Fui trabalhar com a família. Então, eu fui trabalhar com ela e logo o Gu também foi. E daí, a gente ficou um bom tempo namorando, trabalhando junto, e depois casamos e continuamos trabalhando juntos, né? Foi punk essa época. E daí, foi punk porque até antes de casar, a gente teve muita briga, né, amor? Conflito. Muito conflito, né? Inclusive, tinha uma moça que trabalhava, né, que estava com a gente na loja, né, e ela falava assim, meu Deus. Como que vocês vão casar? Como que vocês vão casar? É. Porque o sangue corre ali ainda, né? Jesus fez a obra, mas o sangue, né, tá ali e tal. Não, é porque, tipo, o processo de, apesar desse processo de conversão, ele ser, assim, esteticamente, né, abrupto, assim, essa ruptura, ah, terno e gravada, corta o cabelo e fazer, ir pra igreja de segunda a segunda e tal. Você não tem, assim, o processo do seu amadurecimento, de mudança de caráter, e é, sabe assim? Isso é gradativo, né? Isso daí. E às vezes você não tem plena consciência, sabe, dessa mudança, sabe assim? Não, tá, eu oro aqui, eu participo dos cultos, das campanhas, tenho a minha vida espiritual e tal, e, é, mas às vezes você não tem noção de vários outros, outros aspectos. E, assim, é, eu, é, o que eu importei dali da minha infância, dessa, do que aconteceu na separação da minha mãe e do meu pai, eu importei a violência, entendeu? Entendi. Por quê? Porque eu vi que na minha família ali as coisas se resolviam na violência, entendeu? Então, meu pai, tá, né? Violência verbal e até física. Isso, é. Então, isso aconteceu. E isso era completamente fora da minha realidade, entendeu? Eu, assim, lá em casa a gente briga e eu, entendeu, o auge é... O auge é possível e acabou, entendeu? E, assim, tipo assim, eu ficava magoada uma semana. Então, a gente teve essas imaturidades, no começo foi difícil, né? Entendi. Até a gente amadurecer e passar por cima de muita dificuldade financeira também, né? Que a gente teve, né, amor? Uhum, é. Então, assim, o começo... Vai vindo, vai vindo. Difícil. Libera a bênção pra mim, irmão. Não, então eu sou a mãe mais abençoada, eu sempre aprendo no sofrimento. Sim. Mas teve essa questão. E, assim, esse processo de quando eu trabalhei com a Poliana, né? Eu, minha mãe, a Poliana, ali na loja e tal, isso foi um processo de... É... Eu tenho isso na minha cabeça, assim, de muita violência, entendeu? Entendi. Violência, agressão, assim, verbal mesmo, de discussão, de fazer quem envolvia desde a questão ali da loja até familiar e várias outras coisas ali, sabe? Entendi. Trabalhar com a mãe não é fácil, não. É, é complicado. E ainda mais em alguns contextos. E como a gente, assim, em casa, a gente era tudo muito nessa questão de violência, argumento, discussão. Tipo, assim, a gente, a família é de vendedor, assim, sabe? Minha mãe, meu pai é vendedor, eu, meus irmãos, a gente é sempre ali e tal. Sanguíno até o talo. Então, é, e daí, assim, a gente é... Eu acredito que nós somos, assim, quando a gente conversa, persuasivos, assim, sabe? Quando a gente tá numa discussão, a gente tem que ganhar. Ah, a gente é sanguíno, não importa o argumento, não importa o que vai acontecer, se vai fazer e tal. E a gente importou isso ali, em casa era isso que acontecia ali, assim, sabe? E a gente foi, e daí, e daí isso foi importando, sabe? E daí, esse período antes da gente casar e o começo do casamento foi muito complicado. Muito complicado, assim mesmo. Duas coisas que, assim, pelo menos eu tenho, assim, hoje essa noção, essa visão. Não sei se a Poli, ela concorda. Mas essa questão de violência verbal, assim mesmo, sabe? Do argumento de ser ali e tal. E isso fere muito, né? Fere muito. E o... Outra coisa eu esqueci? Outra coisa é o Alzheimer, que ele... É, é, é. Ligou com o Malboro, esse tag no Malboro. Tô vendo gente boa ali, a gente trabalhou lá, né, amor? Ah, mas é... Bom, o Malboro de Brasil, gente boa, né? Quem não... Namoro, início de namoro, né? Era fim de ano, comércio aberto até 10 da noite, a gente ia, saía de serviço, saía da farmácia, ia pra lá e o Gustavo já tava lá, fritando pastel e nós trabalhávamos junto lá com a Ked, meu amor. Acho que eu vou trabalhar lá de noite. Bons tempos também. Pelo menos pra ter o que jantar. Mas você trabalha de bode? É verdade, vai dar prejuízo. É, não vai dar igual. Vende um com o outro. Tá pagando casóis? É, nossa, meu. É, não lembra ele. Não lembra, ele tava tão feliz. Pode chegar. Vou me encerrar. Tira o pinho aí de novo pra mim. Eu tô me incomodando. Nossa. Não lembrou? Gastei outro. Não. Não é financeiro ou não? É, não. Essa questão aí do começo mesmo, do casamento, que foi difícil assim mesmo, né? Eu acho que é a adaptação, né? É isso que eu ia falar. Ah, lembrei. Lembrou? Então vai. Não vou falar. Não, é que pra mim foi essa questão assim de... E outra coisa, é que eu sempre fui bastante independente, assim, sabe? Que nem assim, ó. É bicho solto, né? É. Tipo assim, eu não avisava ninguém pra onde que eu ia, que hora eu chegava. Não tinha esse negócio assim e tal. Eu também, sim. Isso, eu ia pro carro da minha mãe, eu ia com uns 15 anos também e saí. É, eu ia pro colégio de carro com 15 anos, entendeu? Eu também entendi. E voltava e tal. Então eu nunca tive isso. Daí, tipo assim, eu tinha meio umas coisas. Quando eu casei, aí tipo assim, demorou pra cair a pinta. Tinha que dar satisfação, né? Não é a agenda, não vira uma agenda, não é a sua agenda. Tipo, ah, o que eu vou fazer hoje, sei lá, vou jogar bola, vou não sei o que lá, preciso resolver um outro negócio, isso e aquilo. É, quando você casa, a agenda, ela vira mútua, entendeu? Compartilhada, né? Tem que dialogar. Aí tipo assim, não, eu marquei... Quando a mulher que é no shopping, a gente tem um pelego, né? É, eu marquei futebol, ela falou, não, mas a gente tem que ir no mercado. Não, mas isso até hoje, tá? Isso acho que eu não sei. As quarta, você deve saber. As quarta, ela sabe. Ou feliz. Não, às vezes eu falo antes, eu falo, olha só, quarta-feira você não vai jogar bola, tá bom? Daí ele, não. Nossa, acaba com essa semana. Acaba com essa semana, velho. É, é tudo eu. E não, aconteceu esses dias aí, o campo tava reformando lá, ficou mês de agosto inteiro reformando, ficou cinco semanas ali sem jogo, não sei o que. Quando ia voltar, ela falou, não, não vai não, que tem um casamento, a gente tem que ir no shopping, não sei o que. Não, na quarta-feira. Mano, voltando, voltando, a Champions League, a temporada. Pra ter temporada, em quarta de manhã eu já tô pensando o que que eu vou fazer no jogo à noite, eu faço o dia inteiro já. Vai no YouTube ver os lances do Ronaldo, não, isso aqui eu vou fazer hoje. Ficou olhando lá isso aqui, aí chega lá, aí chega lá, a primeira bola, tem que ir no aniversário de não sei o que fulano falar, meu amigo, fulano, fulano, fulano. É desse jeito. Ele não foi, não, tá? Pode jogar bola, né? Pode jogar bola, né? Tem que jogar bola de cinto, tem que jogar bola de cinto. Tem que jogar bola de cinto, tem que jogar bola de cinto. Vale a pena. Fula aí, fula aí, vai. Aí nós não fizemos nada que o Ronaldo fez, no final das contas, nem. Não, deu uma arrancada, já senti o joelho, sentei, mas foi. E pra você, Fully, qual que foi essa? É a mesma coisa do grupo, a adaptação? Sim, é, a adaptação, né? Até porque, assim, era muito diferente mesmo. Ah, teve três anos pra ver isso, teve. Realmente, e eu vi, né? E a gente viu. Núcleo era uma santa. É que não tinha maturidade, assim, pra entender isso e decidir. E a gente queria, de qualquer jeito, a gente queria casar, né? E óbvio que foi um propósito de Deus hoje, né, amor? É. Vencemos, né? Estamos firmes e fortes aí na caminhada. A gente passou, a maturidade, né? A gente muda tudo, né? É bom isso pra gente estar começando daqui. É, com certeza, né? É, adentrar. Não, é, mas vocês são mais, né, maduros, né? Já estão velhos, né? É isso. Voltou pra mim, voltou pra mim. Calma, mas é a... Perguntei um monte. Não, mas a maturidade ajuda muito. A gente deu muito, muito ponta de faca. Mas era essa questão mesmo de briga. Às vezes, briga boba. Às vezes, assim, ficava uma semana ali sem se falar, sabe? E alimentando aquilo e tal. E o Bu, realmente, ele teve um sério problema também em relação a essa independência financeira de sair também da loja da mãe e tentar alguma coisa a ele ou tentar entrar em alguma empresa. Eu tô nem assim. E, às vezes, não. E, assim, aconteceu de não dar certo. E eu fiquei por um tempo... Mantendo a... Mantendo. E daí, é... Deixa o Anderson Silva ouvir isso aí. Eita, dá uma tremenda. Sério? E mexeu muito com ele, né? Então, isso piorou também, né? A situação. Então... Trabalhar ali com a minha mãe. Ela é vendedora. A Poli é vendedora. Uma baita de uma vendedora. Então, ela já tava ali. Aposentada. Aposentada. Agora é a sua mãe. Comecei com 16 anos agora. Que isso, rapaziada. Nunca parei. Endurei a chuteira. Daqui a pouco as meninas crescem e você volta, tia. Ai, ai. Vinge a vaso. Já tô querendo arrumar uma coisa pra ela. Já tá querendo colocar. Daqui a pouco as meninas crescem. 20 anos. Aí, quando ela foi, ela desenrolou, assim, sabe? Tipo, na parte de vendas ali, com os arquitetos, com os clientes, né? São clientes corporativos. Atendia, né? Escritório, empresas e tal. E ela fez um bom trabalho. E vendedor trabalha com comissão. É performance, né? Então, assim, você vende... Pressão o tempo todo também. É. Mas, assim, você trabalhou bem, você ganha bem, entendeu? Então, teve essa fase ali. E teve uma fase, tipo assim, falei, não, eu vou... Eu não vou trabalhar aqui com a minha mãe. Não tá dando. E eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida, assim, entendeu? É. Tentei conciliar faculdade. E daí, casamento, faculdade e igreja. E igreja, assim, intensivo. Líder, né? É. Líder de bairro, você faz tudo o tempo todo. É, tipo assim, é tudo mesmo, assim. Então, assim, ficou... Não consegui. Tanto é que eu comecei duas faculdades. Tranquei as duas e tal. Então, teve esse período. E daí, eu fui pra, tipo... Eu lembro que nessa época, eu desenvolvia site. Entendeu? Eu fiz uma... HTML, CSS... Programador mesmo. Eu programava ali e tal. Full stack. Fazia no Wix, fingia que era o de pé. Não, nem existia no Wix nessa... Só que é o seguinte, eu comecei a fazer isso aí na época que surgiu as redes sociais. Nossa... Quando eu comecei a fazer isso, eu falei, não, estourei. Toda empresa precisa de um site, entendeu? Sei lá. Se for um site estático, quatrocentão. Se for um site dinâmico que o cara alimenta ali e tal. Já vai cobrar já um mil e pouco e tal. É, uma manutenção de hospedagem, alguma coisa. Falei, acertei aqui e estourei. Fiz uns cartãozinhos, um nome, um valor e tal. Fui pra galera. Fui pro Facebook. Não, falei, fui. Aí veio o Facebook e foi criando a página. O Zuckerberg, que é o nome da terra. Entendeu? Aí eu chegava ali e tal, pra fazer um site, né? Pra alguma empresa, alguma coisa. Não, a gente tem aqui o Facebook da empresa, tem um negócio, né? Que é o endereço. Aí o Google Maps, o Google ali, meu negócio, né? E tal. E fazendo. E não deu certo. Resumindo assim, né? Não deu certo e fazendo. Aí, mas assim... Aí teve outras tentativas também. Eu sempre fui assim, como minha mãe... Meu pai sempre foi vendedor e minha mãe teve loja e tal. E eu, né? Cresci mais ou menos nesse contexto. Eu meio que só sei fazer isso da vida, assim. Meio que tentar empreender, assim, sabe? E tal. Eu tive uma experiência de carteira assinada só, de um ano e sete meses. Mas assim, a vida inteira tentando. Eu fui tentar Herbalife. Que abriu o negócio, o brochezinho, não sei das quantas. Eu tentei Herbalife também. Mas foi eu gostando. Tô meio tudo cheio. Mas aí, por outro dia, bateu a minha bola. Não deu certo pra mim também, não. Aí depois foi pra Terex Free, né? Você? Inodei. 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 Se calou toda a gente. Enquanto isso, a pole. A pole. Ah, velho. E o Google? É um filme. É um filme. É um filme. Tentando. Tentando empreender. E olha o Valcer, né? Aí eu lembro um dia que bateu uma bed. A gente tinha montado um espaço vida saudável. Da Herbalife ali. Pra vender os shakes em na hora do almoço. Beija a noite. Aí eu não. Aí fazer. Aí eu lembro que assim, a gente tinha fechado um mês. Aí a gente já vendeu de tudo, galera. É. Eu lembro que tinha fechado um mês, assim. Tirou o aluguel e coisou. Estava eu e mais um tio ali junto no negócio. E acho que sobrou duzentos e poucos reais pra cada um do mês, mano. Nossa. A gente trampando no espaço do mês inteiro. Tentando deixar o shake ali, ó. Nós com o mês. A gente juntou as notas que assim, pá, duzentos e pouco, duzentos e pouco. A gente ficou em silêncio, assim, um pra cada um, assim. Com o cri-cri. A gente falou, é, eu acho que nós estávamos viver errado. Acho que era pirâmide. A gente não deu pra ir na base da pirâmide. Acho que foi um desgadão. E daí, é... E eu lembro que parece que nesse dia, assim, tipo, o espaço abria às 11 horas da manhã. E, normalmente, antes, o que que é o negócio? É fazer prospecção pro pessoal ir lá visitar, né? Então, eu falo, ó, em vez de você ir almoçar lá e comer um frango assado... Vamos tomar um shake. Nossa, que delícia, que proposta. E a gente dava uma panfletagem, assim, e tal. E a gente já estava tão desanimado que não fazia nada disso. A Poli tinha acordado cedo pra ir trabalhar. E eu estava lá, pá, mano. Largado. Tinha uma TV Globinho de... Que é que chame, pega. Ah, deu uma hora, deixa eu ir lá fazer meu shake. A cara da Poli. E foi, mano, mas bateu uma deprê, assim, e você falou, cara... O que eu tô fazendo? Foi errado a minha vida aí, não... E daí... Deprimiu, aí deprimiu, aí ficou sério, é. É, foi... Mas aí eu fui tentando outras coisas e tal. Aí teve uma época que eu e o pai dela, a gente abriu uma marcenaria. Aí foi super bem, assim, a gente pegou um ano e pouco, assim, que deu uma estourada. Porque a gente pegava muitos pedidos ali de clientes da minha mãe. Indicação. Então ela vendia ali imóveis corporativos, a gente vinha com a parte de marcenaria e tal. E a gente pegou uma época que, assim, é assustadora, assim, questão de faturamento, de crescimento, assim, sabe? Começou a vir serviço atrás de serviço e fechar. E o ticket de um planejado, entendeu? Você vai fechar qualquer orçamento ali e tal, é, 15 pau, 15, 20... Você vai fazer pra uma empresa, fazer e tal. Então eram valores altos, assim, sabe? Ah, uma empresa inteira você vai fazer. Aí que pega desde o escritório, copa, cozinha, tudo, né? Sala de reunião, valores altos. E a gente começou, a gente foi, foi... Aí eu lembro que a gente tava com umas máquinas mais simples na marcenaria, um espaço menor. E a gente tava, tipo, fazendo três turnos, assim, sabe? Chegava de manhã, de tarde, até entrando a madrugada, assim, e tal. Porque tinha gente que trabalhava em outras marcenarias que vinham pegar serviço por empreita na parte da noite e ia todo vapor. Entendi. Aí chegou numa virada de ano e tal, falando, olha, não vai dar certo isso aqui, o espaço tá pequeno, a máquina é devagar, que é uma esquadrejadeira simples e tal. Vamos dar um, dar uma melhorada. Aí a gente foi pra um barracão maior, um baita de um barracão novo, assim, e tal. Contra, é, compramos, é, equipamento. Nessa época meu sogro ficou meio, meio assim e tal, e ele meio que saiu, é. E daí eu dei um passo ali e tal, né, a gente se endividou, se alavancou ali pra comprar um maquinário, né, é, seccionadora, a máquina e tal, pros cortes, pra agilizar. É, contratou, então a gente fez esse, sabe assim e tal. Quando a gente fez isso, cara, é, virou o ano, eu não sei o que aconteceu, tanto é que na época, é, falava-se pouco de política e dessas coisas e tal. Mas a gente entrou, assim, bem numa época ali da Dilma, que ela começou a fazer um monte de, 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 de tramói ali, que ela pedalou e tal. Essa época foi doido. É, a tarifa de energia, segurou o preço do combustível, a economia virou de ponta cabeça, assim, cara. Crise. E a gente entrou numa crise, uma recessão, assim, sabe, e entrou naquele, e eu tava alavancado, endividado, faturamento caiu. E, assim, ó, em período de crise, já é uma, uma experiência que, que eu tenho, assim, nesse, porque a gente passou por isso. Período de crise, recessão, dois setores que é visivelmente, assim, muito abalado, é setor de móveis e automóveis, sabe, assim, garagem, cara, vende carro. Que nem, assim, ó, quem, no momento de recessão, o pessoal vai comprar o arroz e feijão e aquilo, ninguém vai, tipo, ah, eu vou trocar de carro. Sim. Meu, eu lembro que as concessionárias, assim, demitiram um monte, um monte de garagem e tal. Fazer uma fachada, então. É, tu sem saber, eu vou fazer uma fachada. Nada, é. A massa é rouba, agora vai fazer uma fachada. Aí, móveis, ninguém vai, tal, tu vai fazer a minha cozinha planejada, vou e tal, nada, assim. Aí, lojas na Maringá tradicionais, assim, de 30, 40 anos fechando, cara, e aquilo foi paulado, assim, né. Nossa, fechou, aquela época fechou muita coisa. Cara, na Sergipe, um monte de imóvel pra alugar, virou aquela coisa doida, assim, sabe, tá. A gente não fechou, por Deus mesmo, cara, isso aqui. Aí, não, a gente passou ali aquele negócio e daí, tipo assim, ficou meio insustentável, assim, sabe. E daí, a gente endividado com banco, com financeira, com fornecedor, salário, assim, estourou pra tudo. E daí, a gente tinha, tipo, não sabia como recomeçar isso, como contornar isso. Porque, basicamente, você passa por uma crise, você tem que enxugar ali o seu gasto e fazer o que você puder ali pra faturamento. e eu, minha mãe, meu sogro, todo mundo envolvido, ninguém tem faculdade, expertise, administração, curso, sabe, assim, pra você saber ali ter uma educação financeira, pra fazer o que fazer e tal, saber o que fazer, né. O resultado foi que, assim, a gente viveu um terror, assim, de credor, de coisa, de, sabe, assim, o cara do aluguel que ia lá. E, assim, virou uma coisa, assim... Bola de merda. É, e eu lembro que uma... quando a marcenaria ali tava pra fechar, antes da gente decidir fechar, o rapaz até foi lá e falou um monte de asneira, assim, pra mim e tal. Porque, é, no escritório onde ele trabalhava, tinha uma moça que era crente de uma das congregações, assim, e tal, e acho que comentou com ele, ah, o Gustavo é da igreja e tal, não sei o que. Ele foi lá e esculachou. Falou assim, tá, você tá devendo aqui o aluguel e não paga, e você é crente, eu vou falar com o seu pastor, e vou expor, e não sei o que lá que eu conheço, isso, aquilo. E fez aquele... Escarcel, é, aquele... Daí, tipo, assim, a gente ficou numa situação sem saber o que fazer, assim, mesmo. E quem tava envolvido nisso? Eu, meu sogro, minha mãe, a Poli... Família inteira. A família... É delicado, né? A minha família dependia da loja, a família da minha mãe dependia da loja, a minha família dependia ali da marcenaria, que tava meio vinculado, loja e marcenaria, os clientes e tal. E foi aquela coisa, quando a gente decidiu, assim, falou, olha, não dá e a gente vai fechar, eu vou trabalhar, a minha ideia era, não, não vou empreender mais, não vou trabalhar mais, ah, não sei quanto que eu ganho, entendeu? Ah, se vendeu eu ganho, se não vendeu eu não ganho, entendeu? Se a empresa for e tal conseguir, então é essa vida ali de quem empreende, né? Falei, não, eu quero procurar uma empresa trabalhar, eu sei que eu vou ter aquele salário e a gente vai trabalhar em cima desse orçamento ali e tal. Entendi. Mas esse processo foi assim, a gente foi despejado, o apartamento que a gente morava, que tava, tipo, atrasado, ficou os móveis lá, a gente foi despejado, pegou só as roupas e foi embora, entendeu? É, a gente teve que vender todos os nossos móveis pra poder... Não, não é que vendeu, ficou pro inquilino, ele aceitou. Vendeu pro inquilino. É, e tal, pro... Pro dono do apartamento. O apelo de vocês foi alugado? Não, alugado. Não, a gente tinha comprado o aluguel com os móveis, né? É, entendeu? É uma parte ainda e tal, né? Que foi totalmente depreciado os móveis, assim e tal, o cara não vai pegar o que vale e tal, né? Tá naquela situação... Aí ficou assim, resumindo, a gente saiu assim, sem nada, negativo, com dívida, sabe assim, CPF, CNPJ, tudo assim e tal. E casado, recente. Corrimão ali. É, então foi. E daí a gente foi pra recomeçar. Eu lembro que até o Pastor Gessé arrumou uma casa que não tinha nome, tem como você alugar a casa? Ah, Fiador, nome e tal. Não tinha. Aí o Pastor Gessé arrumou uma casa pra gente, de uma parente dele, dona Laura, né? Que o Pastor Gessé que era o dirigente do Ouro Velho, né? É, arrumou e tal, e a gente foi, não tinha móveis e a gente ficou morando ali, não tinha móveis, nada. Tinha cama, a TV que a gente pegou ficou num negócio. É, e algumas sobras da marcenaria, né? Tipo assim, a gente não tinha... A nossa roupa ficava numa arara que a gente pegou emprestado da igreja. Rapaz, que barra. Tinha uma gaveta assim, né, amor? Tinha um gavetão no chão, na cozinha, que a gente colocava as louças e não tinha armário. Depois, acho que de um tempo, meu pai fez um armário. Sabe, armário de... Esses armários de ferro, que arrumou um armário de ferro que tinha lá no almoxarifado. De empresa ou de colégio. É, no almoxarifado da marcenaria, que a gente guardava uns parafusos, uns negócios, pegou e ficou isso aí na cozinha, esse armário na cozinha. A gente tinha um carro que o Gu financiou, né? Um e trinta, né, amor? Olha, olha pra você ver. Porque assim, a gente... Não, mas olha o que aconteceu. A gente teve a oportunidade... Não, quando tava ali a marcenaria, aí eu falei assim, não, o sonho ali de comprar o carro, né? Não, de ter uma... Eu, de ter uma casa, né? Entendi, eu gostava de um e trinta. Não, daí eu falei assim... É, pra vocês verem, né? É, é isso aí mesmo. É, já era. Eu falei assim, eu falei, não, não tá a hora, vamos ver aqui e tal. Aí foi, comprei um e trinta. Então, a gente chegou a financiar, né, amor, um apartamento, né? É, financiou na planta e depois vendeu os direitos quando estourou essas coisas e tal. Mas a gente ia casar, já tava pra casar e daí a gente achou que assim, ia ficar muito puxado pra entrar no financiamento. Então, a gente só pagou a planta ali, né? Entendi. Até a... Aquela entrada ali e tal. A entrada, né? A documentação ali. Isso, e depois na hora de entrar, a gente ficou assim com medo, né? Pelo financiamento e daí a gente vendeu os direitos. Já tava nesse problema da financeira. Isso, tava meio... É, tava começando. Tava começando. E daí a gente... E daí, pra vender os direitos, né, tinha a troca de um carro, que era um e trinta, né? Que a gente poderia ter vendido, né? Entendi. Mas aí a gente... Mas aí a gente... Paquitão. E vendem os trinta. E vendem os direitos. Credores, não me liguem. Pô, mas é que você não conhece... Eu conheço um cara que é bom em administração salvar a empresa. Lucas Lopes. Resolviu o episódio com ele. É? É? É o seu amigo. É o Jonas do Gai. Que foco lá da empresa do pai dele. Morra, né? Daí tá em vazar. Como é que você saiu desse... Mas, cara, que interessante, né? Não, ó, pra você ver... É, daí quando a gente... É aquele negócio, né? É saber que tá passando por tanta coisa, né? Quando você ficar bilionário e você for dar uma palestra, se fosse fácil, né, você não ia ser legal, então... Mas é imaturidade de não saber lidar assim, ó. Que nem, ó... Quando você lida ali com uma questão, a questão ali... É tudo muito complexo, não é? Primeiro que o comércio, ele oscila. Olhando assim, meio de fora da... Nossa, que inconsequências, né? Não, mas é uma situação difícil. Mas, é, realmente, a crise pegou e juntou com a... Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Total, assim, de... De lidar com a situação, sabe? Porque é o seguinte... Mesmo a mãe dele, que já era empresária há muitos anos, ela nunca passou por isso. Ela era já, assim, veterana na cidade. Ela que atendia os maiores arquitetos da cidade, conhecida e pegou demais, né? Hoje eu ainda empreendo, né? Só que, assim, eu cheguei, passando por esses processos, cheguei ao entendimento, à consciência de que eu tinha as minhas limitações, certo? Não, eu empreendo, certo? Eu posso ter, de repente, assim, um tino comercial, alguma coisa assim e tal, só que eu não tenho uma faculdade, um MBA, um negócio ali e tal, pra entender os processos disso. Então, hoje, eu entendi. Tem que comer pelas beiradas, né? Não dá pra chegar... Alguns anos atrás, principalmente esse ano, eu entendi, que eu falei assim, eu preciso de ir atrás de conhecimento, entendeu? Então, assim, eu não tenho faculdade, mas... Deixa outras fontes de conhecimento. Mas, assim, é curso, mentoria, é livro, palestra... Você tem que viajar toda semana, quase, pra curso. Esse ano aí, pelo menos uma, duas vezes por mês, pra São Paulo. Então, eu vou lá, conversei com o apoio no começo do ano, falei, olha aqui, eu tô empreendendo em e-commerce agora, eu preciso de muito conhecimento pra fazer... Ele é trader, é... Então, é... E procurei isso, porque hoje, quando eu vejo isso, sabendo, né, do que eu sei hoje, olhando pra trás, eu falo, é, o quanto isso poderia ter sido evitado, apesar de ser uma crise, uma recessão ali, né, que foi nacional, né, não chegou a ser global, né? Teve 2008, depois 2012... É, 2008 foi a crise do fundo lá, da hipoteca do São João. Isso, é, a bolha imobiliária e tal, depois teve 2012, e daí deu uma outra crise, e daí depois, mas o nosso pegou aqui uma nacional, por conta da Dilma, né, que é o que aconteceu ali, em 2014, que se arrastou até em 2016 no impeachment, né, se eu não tiver equivocado com as datas. Foi isso mesmo. Mas, tipo, foi, é, foi um processo difícil, mas eu sabia que poderia, hoje eu sei que poderia ter sido feito de outras formas, mas olha pra você ver, a gente tava falando do I-30, olha a cabeça, cara. Aí, pô, olha o I-30. A gente tava com o I-30 ali e tal, começou a estourar tudo aquilo, aí falaram assim, ah, vai vender o carro, pra que capitalizar a empresa e a gente, né, não deixar essa bola de neve crescendo e tal. Eu fui e refinanciei o carro, entendeu? Em vez de vender. Não, eu não vou me desfazer do carro, vou continuar andando de I-30, só que eu vou refinanciar ele. Entendeu? E fazendo aqui e tal, é. Aí foi, fiz aqui, né. Quando deu tudo isso, que a gente foi despejado, que a gente tava, a gente tinha um caminhãozinho da, da, da... Da loja. É, da loja. E daí eu tava com o I-30, esse caminhãozinho e tal. Quando fechou a marcenaria, tinha ficado um pedido pra trás ainda. Uma cozinha de um apartamento, uma cozinha pequena e tal. E fui eu fazer, não tinha mais marceneiro, não tinha mais máquina, não tinha mais nada. Quando eu vendi a máquina pra um fornecedor, pra quitar uma dívida, falei, ó, eu tenho aqui a seccionadora, coletor, tem um maquinário aqui que é caro e tal, eu tenho uma dívida com você, você compra e tal, num valor bom aqui e vamos quitar. Porque quando fechou, eu falei assim, eu vou pegar tudo que a gente tem, eu vou pagar os fornecedores e os funcionários. E a gente ficou com dívida em banco, né. Entendi. Eu falei assim, ó, fornecedor que tá ali, é um comerciante e tal, funcionário. Então assim, eu não conseguia pagar todo mundo, mas aí ficou os bancos, né. Até hoje o Itaú tá ligando, tá ligando, tá ligando, tá ligando, tá ligando, tá ligando. Aí o... Então aconteceu isso, e daí, quando eu falei, só tem um último serviço que eu precisava fazer. E é uma loja grande aqui, é armazém do marceneiro, antiga Léo, Madeiras e tal, que fica ali perto do Grêmio e tal, enfim. Entendi. Aí ele falou, falou, a gente tem uma seccionadora, você vai lá e faz. E daí ele, tipo assim, foi super gente boa, e eu fiquei trabalhando lá na loja uma semana, lá no fundo, numa máquina que tinha lá, fazendo os móveis e produzindo. Até almoçava com o pessoal lá da empresa, que tinha um refeitório, e fiquei ali e terminando esse apartamento. E o apartamento era lá na Avenida da Inglaterra, mano, totalmente longe da onde eu morava e tal. E você sozinho fazendo o negócio? Sozinho. Entendeu? Nunca soubemos como essa cozinha ficou, né? Como é que encaixou as portas, né? Você tá procurando, agora descobriu o que que fez. É aquele negócio, né? Que o pessoal abre o chuveiro, apaga a luz, né? E daí a gente tava terminando ali, eu lembro que eu tava montando, eu tava na parte de montagem ali na casa do cliente, e daí minha avó me liga chorando. Fih, vem aqui e tal, o oficial de justiça tá aqui, que tão levando o carro. Ah, o I30. É, o I30, tão levando o carro. E daí a gente tava morando nessa casa que o pastor arrumou pra gente e tal. O pastor! É, o que fazer? É, a parente dele, que era a dona da casa, morava do lado. Nossa, e o oficial de justiça... A gente, com uma semana que tava lá, né, morre? É, eu peguei o carro e quebraram o cadeado, cara, tiraram o carro de ler dentro da nossa casa, a gente com guincho, e a gente nem tava em casa. E daí é o seguinte, quando chega o oficial de justiça, pra pegar o carro, ele precisa de testemunha. Aí bateu palma nos vizinhos, viu, a gente tá aqui e tal. Misericórdia. Foi aquela coisa, ele levaram e embora. Você tá pegando, vem só assistir. Pra você contar pra vizinhança toda. Teve um mau caráter aqui, que não pagou o carro. O pastor morava na rua, o pastor mora na rua, né, morre? Morava até hoje, morre. Então a gente passou por esse período, assim, e tal. Foi muito difícil. E o casamento. A gente ficou um bom tempo de cesta básica, da igreja e tal, porque quebramos, né, quebramos mesmo e ficamos. Mas foi um processo quanto ao casamento, que quando a gente fechou realmente, desvinculou, né, toda essa questão da loja, família e marcenaria de empreender e não sei o que e tal, quando a gente encerrou isso, foi um fôlego, né, pro relacionamento, assim, né, porque realmente tava muito desgastante. Não, aí a gente virou pro nosso casamento, vamos passar por isso junto e tal, a gente se uniu, vamos recomeçar a trabalhar. Em contrapartida disso, né, que a gente levou o assunto pro lado mais profissional e tal, mas assim, a gente nunca deixou de servir a Deus e a igreja, né. Eu me sentia muito envergonhado, assim, sabe, sendo crente e tudo aquilo. Nós sempre fomos, né, e o Gu, depois de toda a conversão, né, ele já começou a ministrar e depois ele já foi pra segundo líder do meu tio, de jovens, na época, né. Depois de um tempo de casados, a gente também liderou os jovens, ele como primeiro, eu era da regência e depois a gente, né, então assim, a gente tava sempre muito na igreja, né, e assim, Deus ali o tempo todo socorrendo mesmo e eu tenho plena convicção que foi tudo muito, apesar das tramóias, né, muitas vezes inevitáveis, né, e vergonhosas, assim, mas é... Foi muito... Porque eu não tinha maturidade pra entender, entendeu, o que era quebrar, o que era se endividar, não tinha maturidade, aí tipo assim, eu me culpava, assim, geral, sabe, tipo, não, isso daqui e tal, tipo, como, como, é, mal-caratismo, assim, sabe, não, eu sou, eu não sou uma pessoa boa, eu sou, olha o que eu fiz e tal, devendo e tal, isso aqui... É muito difícil. Mas quando o cara vem e te acusa, usa... É, muito assim, então eu fiquei assim nessa situação e eu lembro que o pastor, ele queria me apresentar ao ministério, ao presbitério, né, porque eu não fui diácono, né, eu fui cooperador, e daí ele conversou comigo, presbítero, é, ele conversou comigo e falou, ó, não faz sentido e tal, que você tá, é, é, dentro da função ali que ele entendeu e tal, e daí ele queria me apresentar e eu tava com o nome sujo, tá, então acho que eu ficou tipo dois, três anos, que eu fiquei ali de molho e tal, dois, três anos, e daí quando chegava, assim, a consagração dos obreiros e tal, eu via e tal, falei, não, eu não posso dinheiro não posso e tal, pastor tinha me apresentado, mas eu expliquei pra ele, e daí fiquei, e foi um período, assim, que a gente amargou isso, assim, né, mas pro casamento foi esses processos, né, desde o processo do começo da gente ser muito novo, e essa imaturidade, essa diferença, assim, mesmo de criação, de tudo que foi esse choque, tá, 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 ali, debaixo do mesmo teto, um que foi criado, né, de uma forma diferente e tal, porque minha mãe já teve que trabalhar, entendeu, e a gente ali, né, se virando, não tinha uma disciplina, entendeu, em casa. Sua mãe também trabalhava fora, Púlio, ou não? Sua mãe era de casa? Não, a minha mãe trabalhou também quando eu era pequena, mas era assim, também junto com meu pai, eles tiveram livraria mais light, eu sempre fui. Então era uma realidade bem diferente. Bem diferente. E daí, aí depois, essa questão aí do começo do casamento que foi assim, depois a gente quebrou, passou por todo esse processo e tal, então foi tudo, tudo assim, sabe, mas tudo isso trouxe. E uma casca ali, uma estrutura também. Exatamente. E os passos daí, você desistiu de empreender ali com o tempo trabalhando pra alguém ou você já foi, assim, né, além da dívida e, tipo assim, depois que está tudo destruído, você está acabando o mês e está começando o outro. É, os dias não param, né? Então você já tem que se virar de novo. É. Então assim, quando a gente fechou, você estanca a sangria, certo? Fechou. Tipo, você não acumula mais dívida. A dívida que fica ali e tal, ela vai perdurar. Aí eu fui e falei, não, é tipo assim, eu virei uma chave e falei assim, não, eu preciso ir trabalhar pra alguém. Trabalhar a CLT ali. É. Eu preciso trabalhar pra alguém pra eu ter essa previsibilidade. Previsibilidade, né? Pra eu saber assim, não, final do mês eu vou ganhar X e a gente vai gastar isso daí e tal, dentro disso e tal. Vamos falar sossegadinho, né? Paz, bem simplinho. Aí eu e a Poli, a Poli foi trabalhar também numa empresa, né? Foi trabalhar numa loja, né? Vender também. Fui trabalhar numa loja e eu fui trabalhar numa distribuidora de alimento, como vendedor. Entendi. Aí essa distribuidora de alimento, a gente vendia Trident House e Chocolate da Lacta, numa Kombi. Entendi. Não sei se você é uma Kombosa. Kombosa. Aí tipo assim, como que é esse vendedor? Porque tem a distribuidora de alimento, tem alguns tipos de vendedores. Tem o vendedor que ele chega, visita o cliente, que nem uma, eu não vou citar nome aqui, mas é distribuidor, ele trabalha numa moto da empresa e chega ali e ele tira o pedido, né? Tem a rota que ele faz, aí entrega, sei lá, um dia, dois dias e tal, aí chega o entregador lá só pra entregar a nota, mas ele faz o atendimento antes. Você já vendia e entregava. Essa modalidade é diferente. O Gu é uma riqueza de detalhes, o João já pegou, né? O Gu, meu Deus, tá ali, ó. Tá falando demais. É que eu conheço, entendeu? E ele é uma riqueza de detalhes. Tipo assim, gente, como é que tá ali? Ele só chega assim e tal, né? O Fildo vai ter que editar tudo isso depois, você sabe, né? Ele também tá lá falando assim, corta. Tá interessantíssimo isso, ainda mais pra mim. Eu acho que ele quer fazer uma mentoria. Ele tá fazendo mentoria de graça. Tá perdendo dinheiro, hein? Tá perdendo dinheiro. E daí lá, foi assim, uma baita de uma escola. Lá era o seguinte, a gente tinha uma pastinha, certo? Era a Kombi, eu ia embora com a Kombi e tal e ficava. Tinha uma pastinha. É, a gente tava sem carro. A gente ficou com a composa. A gente ficou ali. É um caminhãozinho Hyundai, assim, com o baúzinho e tal. Aí... Aquele que parece que vai virar a qualquer momento. É, porque ele é desproporcional, né? É. Não, é. A gente mandou fazer o baú, acho que muito grande, por favor. Então, ele era mais malão, assim, tá? É. Titãzinho. Ele tinha um apelido, a gente chamava ele de Titãzinho. Aí o... É... Aí a distribuidora, tipo assim, você tem que chegar ali. A gente trabalhava com um check-out, né? A área quente ali, compra por impulso, que eram os chicletes ali e tal, né? O cara tá olhando aqui. É, eu não gosto que eu me alongue, assim. É. Vai pra falar. Tava um conflito ao vivo. Beliscou, né? É, tá segurando. É, quer dizer, a gente já sabe onde que... Eu já sei onde ele vai chegar, né? Então, eu fico aí ansiosa do jeito que é. É, já sabe. Vocês não. Tá todo mundo assistindo duas vezes lá. É. Rápido, né? Tá todo mundo com a velocidade máxima, né? Nossa, eu sou desse jeito, cara. Ele é desse jeito pra assistir. Faz mal, sabia? Assistindo vezes dois faz mal, né? Eu nunca assisto nem o áudio. Por que ele faz mal, amor? Porque quando você vai assistir alguém na velocidade normal, dá impaciência, né? É. Então, né? Eu assisto tudo no V2. Fica aí, né, meu anjo? O erro é você que tá assistindo no V2. É que você não tá entendendo, pô. Ele tá falando pra quem vai assistindo no V2. É verdade. Exatamente. Entendi. A pessoa já sabe o fim da história. A gente que tá só falando. A gente que tá falando normal, né? Então, é isso. Não, Gu, pode falar aí. Não, daí ele... Não, eu sei o que ele vai falar. Porque, assim, foi um processo bem, assim, de... Na raça mesmo, entendeu? Não era fácil. Eu lembro... A gente tem que vender... Convencer o cara a pegar o chocolate e vender o chocolate. Não, a gente tem que vender, capturar, receber... Primeiro a gente tinha que limpar. Dispensar ali. A gente tinha essa maletinha e tinha um espanador, um paninho e um negócio. O menino chegava suando, gente. Não, porque, tipo assim, era a política da empresa, sabe? Trabalho duro. E é interessante isso. Aí, beleza. Não, você tem que chegar lá. Antes de você vender pra pessoa, você vai chegar lá e você vai arrumar o checkout dele. O expositor, né? Ah, é uma padaria, uma conveniência e tal. Você vai arrumar. Aí a gente chegava ali e tal, cumprimentava a pessoa e limpava tudo o negócio dele ali, entendeu? Passava espanador, ajeitava tudo o negócio e tal. A maletinha era isso, já. A maletinha era isso. Aí colocava os negocinhos de propaganda e tal e dava naquele jeito. Aí, depois desse atendimento, você ia te falar com o comprador, com o dono, com a pessoa ali e tal. E o cara limpando a minha faca, limpando. Aí, às vezes, o cara... Os caras eram acostumados. Os caras eram acostumados, eles já sabem, né? Claro, eles não querem nada, hoje tá tranquilo. Ah, beleza e tal. Os caras e limpar tudo. É, fazer. Então, era o processo ali. Aí, quando tinha a venda, beleza, eu vou querer isso, isso e aquilo. Digitava ali no palma, ia na Kombi, tinha a impressora lá, já faturava, saía nota fiscal, boleto. Separava ali os pedidos, já entregava e abastecia. Ele era a própria empresa, entendeu? A empresa por trás não fazia nada. Mas é um baita do informato isso. Eu acho isso super interessante. Já se tirava tudo ali. Vou replicar. Toda semana, é, a gente tinha que fazer um acerto. Então, assim, beleza, a Kombi tá aqui, tem 30 mil de mercadoria. Toda semana tem acerto. Você recebia, a gente recebia dinheiro em espécie da pessoa, o acerto dos pedidos, e depois fazia o balanço da Kombi, né? Fazia contagem. Se tiver faltando dinheiro no caixa ou mercadoria, a gente que arcava era descontado e tal. Então, você entende que aquilo ali, aquela Kombi foi uma mini-empresa. Era uma mini-empresa. Então, assim, eu passei um ano e sete meses ali e foi, assim, sabe, uma baita de uma escola. Eu tinha que me organizar ali com os pedidos, eu tinha que... Era só você, Igor? Era questão de atendimento. Não tinha um ajudante com o cara ali pra... Sozinho. As rotas, entendeu? Então, ó, tem um planejamento, tem que visitar... Você aprendeu logística, a gente fez cidades-lhe afora, né? É, eu trabalhei um ano em Ibiporã. Eu fazia a cidade de Ibiporã. A Kombi era, tipo, sem direção, né, amor? Pesada. Pesada. Eu lembro que ele tinha aquelas ventaraminha. E o negócio pra quebrar que é Kombi, né? Meu amigo, quebra demais. Me fala, eu vou falar. A gente tinha uma Kombi na Fian Lodge que andava de 20, 20 metros, ela quebrava. E a nossa salvação era ventosa ali, você ligava, porque não tem ar nada, é ventosa. E fazia, nossa, e era uma... O uniforme era uma camisa de botão, assim, um pano grosso. E tinha o bordado do Babalu, da trade, não sei da sua... Acho que pesava uns 3 quilos aquela camisa lá. Mais pesado que o terninho de camuflado. Você que achou, né? Vou emprestar pra Karim. É, 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 é. Não me serve mais mesmo. Já faz negócio, Poliana. Os caras vendem tudo, velho. Os caras vendem tudo. Se a sogra tivesse aqui, menina, já mora com você. E a Poliana trabalhava com outra coisa, né? Isso, e eu fui trabalhar numa loja de decoração, né? Também, mas... Aí começou... Que hoje você tem um Instagram, não sei se ainda tá rolando. Ah, não, isso foi agora. Não tem relação, mais ou menos. Não tem relação. Fui pra uma loja, então assim, a gente trabalhava, né? Vida normal, cada um numa empresa e tal. E isso foi muito positivo, né? Pro casamento em si, né? Um alívio. Foi um fôlego, né? Claro que a gente não vivia brigando, né, gente? Que a gente só falou de coisa ruim aqui, né, mãe? Mas assim, até a gente ter as meninas, né? Porque a Teodora, a gente teve aí sete anos, né, amor? De casados pra ter a Teodora. Ah, queria ver alguém que fez pressão em vocês. Cadê o filho? Cadê o filho? Ah, mas fizeram... Sabe uma vez... Não, não foi muito. Pra mim, eu não achei muito, não. Não, é o pai que sobe. Não, teve... Ah, não, as avós e tal, quando vem, não sei o que lá e tal. Tem muito disso, né? Ó, quem tá noivo, namorando... Antes da pessoa te cumprimentar... E aí, vai casar quando? Vai casar quando? Você sabe que ele decidiu a coisa. Você sabe, né? É um absurdo isso. Quem tá solteira, a gente ia perguntar... Falta de noção. O que vai ser e tal? Você não gosta da fruta? Eu sei, eu tenho testemunho, né, João? Eu tenho testemunho. Eu não vou disso quando eu coloco a namorada. Quando eu entrei... Você não gosta? Não, não, eu gosto da fruta, graças a Deus. Acabou e casou. É casamento fachado, né? Eu sou bom de fachada, mas nem outro tipo de fachada. Mas conta pra eles a história do... Quando eu entrei na... Eu fiquei muito tempo esperando a pessoa certa, que eu recebi uma profecia. Eu fiquei seis anos esperando. É por isso que eles estavam esperando. Porque daí deu o RG. Aí eu sabia como era. Aí meio que estragou as outras, entendeu? Entendeu? A profecia foi muito específica. Então, foi mesmo. E ele quase não tentou outra. Ainda veio de jeitinho que falou. Eu não tentei mesmo, eu fiquei meio... Esperando. Esperando. Não tentou, não. Não, ideia. Depois que eu terminei lá... Ah, não. Do carnaval foi a... Quando eu comecei a tentar, chegou a Karina e acabou, entendeu? Ah, entendi. E daí, quando eu cheguei com a minha família e com a Karina, eles... Tipo assim, tava um churrasco. Minha família tem 50 pessoas só de um lado. Tava as duas famílias dos dois lados. E a... Que daí tem lá do meu pai e lá da minha mãe. E a minha irmã apagou todas as luzes. Daí, quando eu entrei, todo mundo começou a aplaudir e gritar que eu não era viado, entendeu? Ah, legal. E aplaudiram e soltaram o rojão. Não, preocupação da família, entendeu? E eu e a Karina entrando, tipo assim... Caramba! Como é que a gente chegou nisso? Ainda bem que foi da família, né? O rojão ali e tal. Foi uma loucura, assim. Caramba! Apagava, acendia a luz. E tipo, lotado de gente. Uma coisa toda planejada, né? Não é problema. Rapaz, o medo era grande, viu? Era grande. É que a Alessandra armou, né? A Alessandra é... Terido. Mas a gente chegou nisso porque o Gui tava falando da pressão de ter filho, né? É. Não, isso aí tem... Ó, você comentando disso daí, dessa pressão, uma vez o pastor Gessé comentou comigo, chegou assim, acho que tem a mesma coisa. E aí, quanto que vai ter filho, não sei o que lá. Tá negando fogo? Não é mesmo que ela tá... Aí, mano, faz isso aí, assim e tal. E a Poliá, é isso mesmo. A Poliá, é isso mesmo, mano. Vai rapidinho, já tem que ter filho, tá? É, o que vai ser lá, né? Reputação em fogo aqui, os obreiros, tudo. Não, mas a gente ficou mesmo, a gente ficou sete anos, assim, sem pensar. A gente, claro, já sabia, né? A gente ficou muito financeira, entendeu? Muito, isso. Por quê? A gente tinha passado por essa questão, e eu, assim, não, e tal. Então, assim, muita preocupação, assim, nesse sentido. E assim, a gente... Porque, assim, toda pessoa que você vai falar, fala assim, a filha é gasto. É, não é? Filha é gasto. Ah, então, vai gastar com fralda, vai gastar com isso, vai gastar com aquilo. Não, filha é gasto, filho dá trabalho. E a gente já casou muito... Novos. Novos, né? Novos, já cheio dos problemas com confiança. Isso aí vai meter, entrar em outro. Então, assim, não, mas assim, antes mesmo, a gente sempre pensou, né? Casamos jovens, namoramos muitos jovens, foi o único namoro, assim, mais sério, né? Durável e tal. E daí a gente, vamos curtir, né? Mesmo os perrengues e tal, mas vamos... Curtir as dívidas. Vamos curtir as dívidas. Mas a gente curtiu muito. Nossa, a gente gostava muito de passear, né, amor? Viajar. Eu lembro que a gente ia no cinema muito e tal. Nem sei mais o que é isso. Então, assim, a gente quis mesmo, né? É, hoje. Eu senti. Então, a gente realmente quis esse prazo, né? Mas ele queria primeiro do que eu, assim, né? Então, quando começou a pressão, assim, dele, daí a gente já foi logo se ajeitando. Mas isso foi... Mas foi muito rápido. Quando a gente decidiu um mês, ela já estava grávida. Foi rápido, assim. É, é. É, é. Não, não aprendi. Não, não é agora. Que fogo, toma. Que selo. Que fuma. Fuminou, pastor. Fuminou. Fumine. É, cara. Entrou lá o nosso lado que tá sério. Da ponta assim. É a única mulher do moço. E daí, assim, com sete anos de casada, e a gente trabalhando, cada um no emprego, morando naquela mesma casa, né, amor? Nem sei se a gente... A gente já tinha algum carro? Um móvel? Do quê? A gente tinha algum armário? Não, sim. Quando a TEL veio? Sim. Não, quando a gente engravidou, né? A gente ainda estava naquela casa, né? Não, teve assim. A gente estava ainda naquela... Foi uma outra fase. Porque, assim, quando eu saí desse emprego, falei, fui empreender de novo, aí é que eu abri a loja, né? Não, agora deu certo, gente. Glória, beijo. Resolviu minhas orações. A gente passou por uma ou outra fase ruim na loja, entendeu? Foi bem nessa época que teve a tempo. E é barato. E falar... Melhor tipo de ação. Conta, amor. Não, foi bem nessa aí. Eu lembro que quando a Poli engravidou, eu fiquei bem preocupado. Mas você abriu loja do quê, de novo? Não, aí foi a loja de colchão, né? Ah, de colchão. Isso. Quando eu saí dessa empresa, eu abri a loja de colchão. Que daí é franquia. É franquia. A gente começou a trabalhar... Então, assim, diretamente, as franquias, né, amor, da Ortobom, você ainda... Como se você ainda tivesse um patrão. Você é dono, mas você não é, né? Você tem ali toda uma... Porque franquia, você tem o layout. Tem que prestar uma... Tem que prestar conta, de certa forma. Não tem, né? Tem, tem. Entendeu? É padronização, né? É consignado, é... É consignado. É a história consignada. É, aí tem toda... Todo... Todo trunk dele, né? Que ele vai... É. Abre na saúde, que tá faltando. O cara quer abrir na saúde, vai ganhar dinheiro. Tá o Starbucks. Aí é Starbucks. Starbucks é ruim. Eu comi no shopping lá no... Vai dançar. O Starbucks é ruim. Eu não gostei. A gente também tem água. Tá chegando. Mais um patrocínio. Aí, mais um pra vocês não estão espertos. Eu também tenho água aquele negócio. Não gostei, mano. Tô me errado. Tô me errado, né? Tomei 25 vezes. Eu acho que é mesmo. Outro problema. É sabotado esse negócio. Então, e daí a gente começou... Quando a gente quis engravidar, né? Foram sete anos. E daí ele já tava, né? E eu falei, ai, meu Deus. Não vou ter mais como enrolar, né? Porque eu queria esperar mais, assim, até. Você já tava na cola. Você já tava na cola. Sete anos, Polianos. Queria esperar mais. Que amor de isso. Não, não queria ir embora. Não, não queria ir embora. Não, não queria ir embora, não. Nada. Era o Pedro foi que você casar. Imagina, né? Nem vou encontrar Polianos. Eu não sei de pra casar, imagina. Imagina o Pedro. Então, assim, aí quando a gente foi, decidiu e tal, eu fui fazer uns exames, né? O meu problema do coração, vocês não perguntaram, mas já... É verdade. Fiz a cirurgia. É verdade. Foi pra galera. A gente foi... Nossos assuntos estão... O meu problema do coração, né, gente? É. A culpa é sua. Eu vou me retirar, gente. Fiz, eu fiz a cirurgia e daí acabou. Parei de tomar a... Eu tomava Rivotril, tá, gente? Olha, que bom. Entendi. Parei de tomar a medicação. Por isso que você tá acima, tem que voltar. Tomava, encerrou e tal. Então, assim, nunca mais, graças a Deus, né? É uma beça. Casal Malboro e Rivotril. Aí, eu abenço. Aí, eu abenço. Tomou os ministérios, por quê? Acabou. Ah, Rivotril, pode assinar a nós. E daí, quando a gente foi engravidar, eu fui fazer uns exames, né? Pra ver se o coração tava jóia, né? Fazer um check-up. Tomamos. Olha os dois pra galera já. Como petisquinho. O lugar do petisquinho é o Rivotrilzinho, não é tão mãe. Assim era a minha vida. E daí, assim, e tava tudo bem e tal. Só que, assim, um mês que a gente tentou, né, amor? Não veio, né? E daí, bateu aquele desespero, assim, em mim, né? Será que eu posso, não? Exatamente. Porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Nem deu tempo, né? Era tanta crise, rapaz. Tempo. Não, e assim, nunca tinha mesmo pensado nisso. Sempre foi uma coisa muito natural. Hoje em dia, acho que com as informações, tá muito mais, assim, As meninas estão mais ligadas nisso, né? Mas eu não tinha, realmente. E daí, quando a gente foi, né? A primeira tentativa não deu, né? O teste de gravidez lá, negativo. Nossa. Eu gostava. Daí a gente ficou muito, nossa, muito apreensivo. Então, já fica a dica aí também, pras meninas, né? Irem. Não, a questão dela, o susto dela foi o seguinte. Ela tomava anticoncepcional, a gente nunca tinha pensado nisso. Quando, depois de sete anos de casada, a gente foi pensar em ter filho, tipo assim, ela se preocupou nesse primeiro mês, assim, que ela falou, olha, eu nunca fui atrás pra ver. É, porque, tipo assim, até agora a gente tá achando que é só porque a gente não quis, né? Tipo, dá nas nossas mãos, que poderia ser que não, né? E daí, bateu medo. É, e quanto mais passa o ano, é mais difícil qualquer tratamento. Ainda mais tomando anticoncepcional, demora um tempo depois pra... Aí, assim, eu falei assim, pronto, gente, né? E daí... E ela nunca tinha ido atrás e... A gente já engravidou da TEL e a gente tava num contexto ainda difícil, né, amor? É, é porque daí a gente... A gente, quando teve a loja, a gente chegou a ter três franquias, né? Tipo assim, a gente abriu a primeira, logo já em segunda e a terceira. Porque você não vai pra brincar, né? Porque eu gostava dele, né? E foi um outro passo em falso, assim, entendeu? Tipo assim... Tá pior aquele negócio de seus portões, né? É, é... A gente tava pensando no negócio lá e ficava no programa... É, é... Você vai sair desse podcast sem credibilidade, ó, né? Seus fornecedores, tá? Esquece. Seus clientes do mercado nem vão comprar mais. Não, a gente não chegou a quebrar, mas tipo assim, a gente foi e teve que recuar, entendeu? Então isso daí aconteceu. E daí bem nessa época, assim, que a gente teve que recuar, que a Poliana engravidou, né? E tal, é... Da Tel, e eu lembro que eu fiquei bastante preocupado. Eu lembro que uma vez, é... Eu fui na... No... Conversar, assim, de tomar... Eu ia antes de trabalhar na casa da minha mãe e da minha avó, né? As duas moram juntas. E conversando, assim, de manhã e tal. E eu abri o coração, assim, preocupado, né? Eu comecei a chorar e tava falando, não sei o que que vai ser. Agora a Poliana, assim, e tal, né? Grávida, vai chegar um bebê pra gente e tal. E eu já tava em outro emprego, né, mãe? Eu já tava em outro... Ah, você não era mais vendedora. Eu era vendedora, mas agora eu tava vendendo alumínio. Alumínio? É. É, que é isso. Eu trabalhava na Landa de Chapas. Aqui, da Pri? Da Pri. Ah, entendi. Muito minha amiga. Aí eu... Mas eu amava. Eu tive essa preocupação, assim, sabe? Mas depois que... Isso aí é uma outra coisa que eu falo pro pessoal, né? Eu não associo mais, tipo assim, criança, filho com dinheiro. Porque isso aí tem muito dessa questão, sabe assim? É aquela mesma coisa do casamento, assim. Ah, vou esperar tá tudo perfeito pra casar. Ou vou esperar tá tudo perfeito pra ter filho e tal. E a grande realidade é que, assim, a gente deseja o melhor pros nossos filhos. Tipo assim, ah, eu quero que a Theodora estude num bom colégio, que tenha oportunidade de estudar uma segunda língua, sabe assim? Que ela, sei lá, se ela quiser fazer alguma coisa, um esporte, música, alguma coisa e tal. Todas essas coisas que pai começa a desejar, né, pros filhos. Então, assim, claro que a gente deseja e tal, mas a gente esquece que isso daí é tudo secundário. Entendeu? Tudo secundário. E eu falo pra Poliana, nós somos privilegiados por ter as meninas, que elas são, assim, uma bênção na nossa vida. Elas são, assim, nossa, uma riqueza, né amor? Não é? É. Vamos chorar. Vamos chorar. É surreal, assim. E assim, e também o privilégio... Mas ele fala isso pra mim quando ele vem argumentar, né? Porque ele quer cinco, né? Ah, é? É, eu também quero bastante. Eles são em cinco, irmãos, então, assim, a família dele gosta de procriar. Ah, os caras acham que eu tenho 30 anos, né? É que, ó, Arruda, você veio hoje... Pra ser atacado. O guarda-chuva, você dormiu no ônibus segurando o guarda-chuva. Então, a gente acha que você já tem uns 90 anos. É, os caras... Não, ele só faz coisa de velho, então pra gente ele já tem uns 35. Ah, tem tio. É, tiozão, Arruda. Tiozão. Eu dormo no busão, velho. Eu dormo no busão, apoiado no guarda-chuva. Aquele retrátil que abre... Sim, e recorre. Fica desse tamaninho. Dobra, põe a capinha e a marca no bolas. Põe no pochete. Não, isso aí é preocupante mesmo. Verdade. Não, isso daí e tal. Não condiz com a saudade, né? Dormir no ônibus. E solteira, hein? E solteira. Mas é isso. E eu acho que, assim, essa questão de... Tudo isso é secundário, né? E nós somos privilegiados, assim, por ter as meninas. Elas são, nossa, crianças, assim, excepcionais. Mas a gente... Elas também são privilegiadas porque, sabe? De ter um contexto de família, de família cristã. Sabe assim? Nós somos jovens e, assim, teve uma geração. Porque a gente vive um mundo pós-moderno, globalização. Essa revolução tecnológica. Tudo isso que aconteceu meio que virou as coisas de ponta cabeça, né? Tanto é que você vê, assim, muita ruptura dos pais, né? Os pais antigos. Você fala da criação do seu avô, como que foi? Do seu pai. Ah, tinha diálogo, tinha conversa, tinha entender o filho. Não, é falar e obedece. Não tem essa... Então, assim, as coisas mudaram muito, assim, né? E a gente vê muitos... É, hoje quando eu vou... Quando a gente vai corrigir a Teodora, que já tá... Até a Lu já fala uns não, né? Mas a Teodora tem três aninhos, né? Mas ela já entende. Mas mesmo assim, hoje, quando a gente vai corrigir ela, exortar de alguma coisa... A gente tem a consciência de pensar assim... Eu preciso fazer isso com amor e com respeito a ela. E ela é uma criança, né? E isso, por inocência mesmo, falta de... Antigamente não tinha. E tá nem aí, não. E hoje, a gente vê... Eu vejo, assim... É muito mais nítido numa geração, assim, tipo... Acho que na minha geração, né? De trinta, trinta e poucos anos até, né? Acho que nessa faixa... De ter uma relação, às vezes, de estranheza com os pais. Por quê? Porque os pais, eles viviam uma época totalmente diferente. E agora, essa geração aí dos trinta, trinta e poucos, entrando em contato, né? Com esse mundo e tal. Então, é meio que uma ruptura de todas as coisas mesmo, né? Pra quem não é cristão, é uma ruptura de valor. De sociedade mesmo ali, de princípios e tudo. E eu acho que, assim, a gente tem um privilégio... Porque a gente tá oferecendo pras nossas filhas esse contexto, sabe? Um contexto, assim... Onde a gente se propõe a ser pais. Onde a gente vai... Se propõe a educar os filhos ensinando o caminho do Senhor. E não de uma forma rude, centralizadora, autoritária, como aconteceu, principalmente dentro do nosso contexto pentecostal. Você pega algumas décadas atrás, o ensinamento religioso é um ensinamento muito na base da autoridade. Entendeu? Então, tinha isso. E você vai ou você vai. Por que muitos pastores hoje têm dificuldade com o rebanho? Porque lá atrás, antes, era o seguinte. O que o pastor falou... Eu converso bastante com a minha sogra, que ela é uma crente mais velha. Mais experiente. Mais experiente e tal. Mais idosa. Mais, assim, passada. Passada. Falando na sogra, hein? Eu quis ir explorando os adjetivos. O Vive Sem. A gente não tem a mãe. É a sogra dele. A gente vai ao passear. A gente vai, assim, tipo assim... Agora mesmo a gente foi ali no Aguativo e tal. Você viu, né? E daí... Ela tá no Aguativo. Foi ali. Foi no aniversário da Théo, né? Em vez de fazer festa, a gente levou ela pra passear e todo mundo, né? Isso, certeza. Acho mais... Gasta 20 mil. Acho realmente mais válido, né? Até que ela peça... Uma festinha, né? Depois que ela entrar na escolinha, os outros amiguinhos se terem e tal. Aí eu fico só na de um aninho, que eu acho que tem que celebrar mesmo. É um ano, é muito... É... Meis-versários, né? Meis-versários, meis-versários e um aninho. Tem uns caras que fazem banner de meis-versários na firma. Nossa, todo... Não, pode fazer, mas todo... Todo mês ali, ó. Todo mês ali, ó. Travado. Eu não entro mais, menino. Não tem a hora de fazer 35 anos. É só um ano já. Você vai fazer, você vai ver só. Você vai ser um abacatão. Não, não é que hoje ele compra um cachorro. Vai ver, você vai pegar seu dordinho. Um marconzinho. É... Fica aí falando. Esses são os piores. É, mas eu tenho um banner pra fazer. Dá pra imprimir na hora do mês, você sabe? Você tá doido. E daí a gente foi passear e o Gustavo depois no final, né? Porque, gente, a gente só cuida delas, né? Uhum. Mal curte. É muito... É punk. A Téo tá com três? Três. A Luísa tá com? Vai fazer um. Um. Ela tá com 11 meses, né? Pequenininha, meio pequenininha. Neném. E daí a gente foi e daí no final do rolê ele já tava assim. Amor do céu. Próxima vez a gente traz sua mãe. E ele fica, e assim, às vezes a gente vai mesmo em qualquer lugar, assim, e ele gosta de levar ela. Ele vai no shopping. O shopping é o fervo, né? Porque elas não... E tem que trocar, tem que dar mamada. Tem uns negócios pra brincar no meio. Fazer. Pra gente que tá solteira, é normal. Tipo, você passa... Você passa, você nem... Gente, agora a gente calcula. Pra quem tá com filha, é terrível. É. Parece um imã. Não, eu gostava, porque Londrina só tem... Esse cachorrinho de elétrico. Isso aí. Meu Deus. Não, mas na verdade, hoje a gente gosta, né? A gente passa... É bom ter um lugar. É bom, né? Pra criança distrair. Então, assim, quando a gente vai em qualquer restaurante, hamburgueria e tal... Procuram os que pensam. Tem que ter um espaço kids. Hoje o rolê mudou, né, amor? Só que é regril. É. É. É complicado, cara. Isaías tem um bom lá também. Patrocina nós. Patrocina Isaías. Vários cardápios. Isaías, bigs, né? Da mesma família. Tudo crente, né? É. Fazer um... Os caras estão crescendo, falando em financeiro. Os caras estão... Ah, o João já... O João e o Gustavo, hein? Não, esses dois aqui, dá as mãos depois aqui no podcast, passar a noite fazendo estratégia. Estratégia. Matriz BCG, suporte e tudo. Ninguém merece. É. É. Ó, o Rudão tá mais gênero, né? Você acha que eu vim de Cuiabá aqui pra mim? Tá, tá, Cui. Tá, beleza. As crianças... Tá, beleza. Tá, beleza. O João seguiu o assunto. O João seguiu o assunto, né? Não, mas eu queria perguntar uma coisa, Gu, que você comentou uma vez comigo, que na segunda gravidez a Poli que ficou mais assustada, né, Poli? Não, a Lu foi nada planejada, né? É. E aí o Gustavo parecia que tava mais de boa, né, Gu? E o Gu amou, né? É. Eu não gosto, assim, ó, é, tipo, é uma coisa que eu não sei lidar muito, é quando a pessoa associa criança, gravidez, como uma tragédia. E, meu, eu acho isso aí, mano... Eu não acho assim, é, gente. A gente sabe que eu chorei, né, gente? Ela chorou, e tipo, assim, ah, não tá planejado, o que que vai ser que a gente vai fazer coisa, não tava na hora e tal. Não, mas aí, sabe o que que acontece? Pra mulher é outro contexto, eu tô sozinha aqui hoje, olha o que que é isso, tô... Não, isso não pode, hein? Fica a dica aí, coloca uma menina aqui na... Ah, é a barra, mas é, hoje é aniversário dela. Aniversário, parabéns. Verdade, parabéns, ó, registrado aqui pra você. 20 anos de vinda, 20 anos de vinda, felicidade. Então, mas o que eu associei muito na hora, né, que a gente engravidou da Lu, foi a Teodora, entendeu? Porque ela tinha ali nem dois aninhos, né? Então, de sacrificar mesmo, né, essa questão da criação dela, né? Quero uma neném. Mas filho único não dá muito certo, é bom ter... Não dá certo, é o filho. E daí foi isso, né? E eu não queria naquele momento mesmo, eu passo bastante mal na gestação, eu tenho uns perrengues e tal, e daí eu não... E daí eu, na hora que a gente, né, veio positivo da Lu, chorei. Fui lá na mãe. Não, e foi incrível, porque assim, eu tinha acabado de mudar, a gente mudou da Teodora também, né, Gustavo? A gente saiu daquela casa que a gente tava, né, do pastor Gessé ali, e fomos pra um apartamento, né, bem bonitinho e tal, pra gente, né, passar ali a gestação, a gente já tava melhor e tal. Soltaram bora a mulher. Bora a mulher do filho. Bora a mulher do filho. Eu lembro que a gente fez o quartinho da Teodora lá no apartamento, e daí a gente já tava, né, saindo daquele lugar, né, de perrengues. Aí a gente foi pra uma outra casa, e no começo dessa outra casa, que é a casa que a gente tá agora, aí a Polo engravidou. É, a gente mudou. A gente mudou. A gente mudou. A gente mudou. A gente mudou da minha mãe, justamente porque a gente tava daí com essa empresa, né, fazendo ali as coisas, eu e a minha mãe, né, trabalhando ali por conta pra ficar com a Theo, eu saí da empresa e tal, né. Todo mundo empreendendo agora também. Todo mundo empreendendo. E daí, quando a gente mudou pra essa casa, eu lembro que eu carreguei caixa lá pra cima, que é sobrado, né, e eu tava grávida e não sabia. Olha o que Deus faz na vida da Céu. Só sobrado, né, que pode, né. Gente, eu não comprei a casa. Nós estamos pagando todo mês, né, amor? A minha bênção vai chegar, nós vamos voltar nesse podcast e vai falar, ó, compramos a nossa casa, né. Casa própria. Eu tô aí na luta, mas o Gu, vocês sabem, né, o Gu pareceu 1,30 na frente dele. Apareceu uma loucazinha de vermelho, né, então vocês estão vendo, né. Esperando o momento certo, o momento certo, tá só me enrolando. É, né. É, mas tá de Amaroque. É. Ele chega no jogo lá, derrubando tudo. Pensando o quê? Passando por cima, né. É, Amaroque, a gente for despejada, amor. A Amaroque é mais espaçosa, bota um colchãozinho. Tá pensando ali. Ele não vai ver, de novo ele não vai ver. É, porque tá dívida. Não, de novo ele refinancia. E a picuda vem. E daí foi isso, a gente mudou. E a casa é geminada com a da minha mãe, né. Então, assim, a gente mudou justamente pra poder trabalhar junto, eu e ela, e facilitar a vida. Porque tava todo dia um vai e vem, um vai e vem, a Teodora pequenininha tinha um aninho, né. E daí quando a gente foi, eu tava... E aí a minha mãe, depois de um mês, né, que eu fui lá, apareci, ó, mãe, tô grávida, chorando, não sei o quê. Aí ela já ficou assim, né. Vocês planejaram, vim pra cá, vem agora, vai gravar, né. Porque quer ou não, sobrou pra ela, né. A gente abriu a porta no fundo de casa, hoje é tudo mesmo bolo, né, amor. Ela tá lá com a Lu, a outra, a minha sogra é a Catel, agora, nesse momento, que tem fim pra todos, né. Ah, é, até o Gu falou, ó, a minha vida aí, depois a gente tem que planejar a logística das filhas. Das filhas, né. Tem que ir planejando. E o Gu quer continuar aí na procriação. E ele vai empreender, não tem jeito, né. Você pode dar uma carteira assinada à mão dele, que ele vai precisar. Não, e ele já me falou que o gás pro negócio é, tipo, se tiver mais filho, né, aí que o negócio vai. Ah, ele vai. Vou dar uma filha pra trabalhar. Vai dar um jantar comigo. Tipo assim, se não, vou ficar assim. Ele vai montar um emprego só com as crianças. Com as crianças. Você quer cinco? Cinco. Eu não faço conta, assim. Parou, né. De fazer, mas a gente sempre falou. É, eu só acho que assim, a gente tem, é, olha pra você ver como que eu, é, olha assim como que eu penso. Eu penso assim, tipo, a gente tem, é, eu não sei se é arrogância, mas, tipo, expertise pra ser bons pais, princípio, nós somos cristãos, nós somos e tal, sabe assim? Então, eu não vejo assim, pra mim a matemática não, entendeu? Ela é simples. Filho, ele é bênção. Onde come dois, come três, come quatro. Mano, é, come dois, sabe assim, não associo com dinheiro. É, e assim... Se puder estudar num colégio, bom, particular, vai estudar. Se não puder, se estudar num outro colégio, vai sobreviver do mesmo jeito, entendeu? Se puder... Deu sempre cuidou, né? Deu sempre cuidou, entendeu? Pra mim é uma questão meio óbvia ali, assim, sabe? Só não mexe na minha marocca. É criança, é... Não, não tem... Vai vir o seu, depois vai vir. Eu tô de corça clássica. Então, eu acho que é sim, sabe? Mas aí, mas eu sou bem, bem consciente, assim. Eu não faço, não faço conta. Ah, tem que ter X, tem que ter assado e tal. Também não me preocupo, porque eu sou bem confiante, assim, sabe? Ah, a Poli agora é... Só bem confiante, é fogo mesmo. É, que nem assim, ó, a Poli, eu não quero ter mais filho, entendeu? Hoje é o pensamento dela. Tá entregando a Poli. É, a Poli não quer. Pra ela, assim, não, os dois e tal, isso aqui. Imagina quando o terceiro filho ou o quarto ou o vice-podcast vai ficar magoado por você. Exatamente, vai falar. Eu falo, né? Eu vou falar pra ela. Exatamente, ele tá jogando fogo mesmo, né? Não, eu falo pra ela, assim... Ele vai contar pra Lu quando ela entender que eu chorei. Quando eu vou sabendo, chorou. O pai ama, a mãe não. Tem que trabalhar na mente da criança. Mas é... E é isso, entendeu? E daí se for, tipo assim, a Poli não quer. Se for da vontade de Deus, vai chegar um tempo que ela vai entender, vai querer, vai acontecer. A gente também tem vontade de adotar, mas a gente ficou sabendo que, tipo, é muito burocrático. Não é o momento agora também, né? Mas, assim, também é muita vontade. Eu penso assim, sabe? Eu penso, tipo... A gente tem condições de ser bons pais, entendeu? Pra uma criança que vir da gente ou adotada. Isso daí é muito da hora, entendeu? Muito da hora. Porque eu tenho certeza, assim... É claro que a gente não sabe o futuro dos nossos filhos. Mas, daqui a pouco, as meninas crescerem, se tornarem boas pessoas, entendeu? Duas meninas da hora. Já estão com dois caras legais aí, irmão. Família, princípio, sabe assim? IT e tal. Meu, isso aí é a maior herança. Você chegar e falar, fala, olha, tá aqui, eu fui um bom pai. Isso é uma realização. É maior evangelismo, né? Talvez que a gente pode fazer. É difícil ter filho? É. Mas, pra mim, a matemática, a balança, ela é discrepante, entendeu? A alegria, os prazeres que um filho dá, nem se compara com as dificuldades, entendeu? Seja financeira, seja da gravidez, seja da... Tipo assim, a criança dá trabalho e tal. Mano, e é isso. E nem a minha sogra fala assim, ah, se não fosse eu aqui e tal, você quer ter bastante filho, porque tem aqui ajuda de uma avó, de outra avó, disse daquilo e tal. Fih, se não tiver, a gente vai criar os P.I. também do mesmo jeito, entendeu? Depois desse podcast que saiu, você fala, acabou, não tem mais. Porque às vezes você fica meio... Fica refém, assim, sabe, de uma situação. A dona Lúcia vai desamoroçar e não vai fazer mais nada. Não vai fazer mais nada, não vai fazer mais nada. É isso, tô lá no YouTube. Você é exposta. Mas é isso, entendeu? O filho é... Vale a pena. É maravilhoso. Ah, com certeza. Com certeza. E elas mudaram completamente, assim, a vida, né? Da gente, assim. E a maturidade vem, ela é, assim, natural. Natural, né? E assim, sabe o que é da hora? Pensa assim, você tem uma criança, tá ali, seu filho. E, meu, a relação é, assim, é muito da hora, assim. É bem... É extraordinário. E daí você parar pra pensar, assim, tipo, de você pegar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, as porradas que você tomou e tentar, da melhor maneira, pegar, tipo, assim, a palavra de Deus, que é o nosso princípio, aquilo que a gente tem como base, centralidade de vida, aquilo que a gente já viveu, as nossas experiências. E a gente vai pegar uma criança pequena e a gente... Um ser humano, né? Que ama, você vai formar... Um HD zerado. Exatamente. E que, assim, a gente ama muito. E gostosa, sabe? Tipo, assim, te dá muita garra pra... Você tem aquele amor, aquele apreço pela criança e querendo bem, assim, pra ela e tal. E daí querendo... É top. E daí, tipo assim, querendo bem e fazer. E daí, assim, é claro que a gente vai querer, eu, no meu caso, eu acho que a gente, né? Ser persuasivo pros nossos filhos, no seguinte sentido, de querer ter voz na vida deles, participação. Sabe, assim, um filho que ouve o pai? Não, o que o meu pai, o que minha mãe fala é importante e tal. Então, assim, pra isso, a gente tem que ser persuasivo num sentido, assim, de ter um conteúdo, uma palavra, uma vivência. E exemplo também. Ter um princípio, uma base. E exemplo, né? Ser exemplo pra isso. E, além de ter esse princípio, ser exemplo, de você também ouvir, sabe, assim? Porque, pensa numa coisa, assim, eu acho que uma das grandes dificuldades é a falta de conexão que uma geração de pai e filho tem com a outra, assim, sabe? Principalmente isso que eu tava falando, esses pais mais antigos, assim, e tal. Dessa questão de não... É, o filho não dá crédito, né? O filho dá crédito pro amigo que fala, pro professor, talvez, pro influencer. Exatamente, entendeu? Então, assim, é mais importante o que o youtuber fala do que o que o pai fala, entendeu? Mas isso é porque eles vivem mundos totalmente desconexos, entendeu? O mundo do pai é um outro mundo. Pensa, assim, o conteúdo que ele absorve. Sei lá, um conteúdo onde ele fica, sei lá, vendo alguns comentários políticos no YouTube lá, entendeu? Do Bolsonaro, não sei das quantas. O algoritmo acabando, galera. Outro, sei lá, o filho adolescente fica vendo um negócio do Free Fire, o Paulinho Louco, não sei das quantas. Nem sei disso. Paulinho Louco? Então, aí fica ali. Você entende que são mundos totalmente diferentes? Aí o pai, sei lá, cresceu na igreja, é crente, é um obreiro, alguma coisa. O filho tá ali, e ele não vê, tipo, nenhum ponto de contato, assim, sabe? Entendi. Resumindo, eu não sei como vai ser, não tenho ainda essa experiência, mas quando eu olho pras meninas, eu falo assim, falo pra Poliana, eu quero, tipo, viver também o mundo delas em cada fase que elas vão estar, sabe assim? Eu quero saber o que você gosta, qual o assunto que você tá falando, o que que é legal, importante pra você. Ah, sei lá, ela tem nove anos, mas eu quero, sabe assim, saber? Então, eu acho que isso daí que faz a diferença, assim, sabe? Então, é mais nesse sentido, assim, que é pensando no futuro, assim, né? E essa questão dos pontos de contato é muito importante, porque eu acho que, sim, difícil vocês conseguirem abranger todas as, vamos ver, os meios que elas vão caminhar, difícil, né? A gente tá aí, não vai saber. Mas, por exemplo, falando na minha realidade, meu pai, a gente sempre se conectou muito, claro, pela parte da igreja, que a gente sempre foi muito envolvido, né? Meu pai, liderança também de jovens desde pequeno, mas, por exemplo, futebol, nós dois, vixi, desde pequeno, ele me levava, porque ele foi técnico, ele levava pra ir com ele no Steam, ele ficava lá soltão, na beira do campo, e isso foi desenvolvendo em mim, e a gente, tipo, tanto é que os moleques também usou, tipo, jogo de São Paulo, eu não assisto em outro lugar, eu não gosto de assistir sem ser na minha casa, com meu pai. É, mas São Paulo é triste também, né, mano? Aí também é... É uma cultura esquisita da família, mas é uma... A gente é ungido, né? Não, a gente não vai jogar, né? É santo, né? É o time santo, né? São Paulo, né? Foi uma coisa muito boa que o pai dele passou pra ele, mas... Valeu a intenção. Eu entendi muito esse testemunho, né? O cara tá desviando, tem um reverso. Não, eu vou dedicar com o meu pai, jogo do São Paulo, né? O bastidor aqui é forte, velho. O bastidor vem forte aqui. Todo mundo? Nos títulos, né? Não, mas eu já pergunto pra ele quem é um jogador de Palmeiras. Ah, não sei. É o Marcos. É o Marcos. Caramba, é. O Dudu, o Dudu. O Dudu, que é da outro ano, né? Que você conhecia. Mas eu acho que é importante. Eu sou corinthia. Você é corinthia? A gente é de Osasco. Você é da minha corinthiana, Poli? Não, eu não sou nada, gente. Nossa, eu sou Brasil na Copa. Eu sou crente. Eu tô empolgado com o Londrina, hein, mano? Será que sobe pra série A? Ah, sobe, se Deus quiser. Vamos ver. Você já comprou passaporte aqui, eu tenho todo mundo de vontade, né? O Tec convocou a gente pro próximo jogo lá. Você vai jogar? Eu, não, pra assistir. Ah, entendi. Eu sei que não segue o Londrina, não sabe o que eu tô falando. Não, entendi. É, convocado. O Marcos convocado. É, agora tá jogando. Tá voando a receita mesmo. Tem alguma coisa errada nessa frase. É, tá voando a receita. Tem um olhando a receita. Aqueles velhos que estavam comendo carne lá, os velhos deram um olhando a Londrina. E trabalha no Banco do Brasil também, lembrando. É, porque a receita, né? Faz todo sentido. A gente saiu do assunto mó sério, né? A gente tava falando, pai dele, e tal. É, podcast. Mas o Londrina sobe, o Londrina sobe. Você colocou o São Paulo, né? Desvertou, assim. Mas é show de bola. E eu não sabia dessa parte. Nossa, essa questão de vocês terem quebrado. A gente nem imagina. Não sabia. Porque hoje, graças a Deus, né? Vocês estão bem, né? Quem vê close, não vê corre. Isso é muito legal. E como que tá o... Vocês têm o Dora Artefato, que você falou que tá mais ou menos, né? Não tá muito... É, porque assim, quando eu engravidei da Tel, eu trabalhava nessa empresa, né? Da Pri. E lá é bem punk, assim. Então, passei a gestação toda lá. Né? Um pouco difícil e tal. Daí tive a licença maternidade. Depois retornei. A licença é o quê, amor? Cinco meses, né? Quatro meses, mas você pegou umas férias, né? Isso. Então, depois de cinco meses, retornei com o coração partido. Tregou. Nenenzinho e tal, né? E daí, a gente teve essa ideia pra eu ficar em casa, né? É... Deixar a cabeça parar. Não, na verdade, a gente não teve essa ideia nesse momento. Eu saí da empresa, fiquei mais uns meses lá. Uhum. Daí, eu saí pra ficar com ela, né? Um tempinho ali. Falei, vamos ficar ali até um aninho, pelo menos. Aí, quando ela fez um ano, eu lembro que a gente tava no... Uhum. Pandemia começando, assim. Tudo fechado. Eu queria interromper a Fone... Pra avaliar? É, porque... Sabe o que acontece? É. Sabe o que acontece? Isso aí é a cronologia disso. É que foi o seguinte. A pandemia, entendeu? Essa questão da Dora e o e-commerce, ela começou na pandemia. Isso se virar. É, porque aconteceu, quando veio 2020, que teve o lockdown e fechou a loja, a Theo era recém-nascida, entendeu? Ela tava com cinco meses, quatro meses e tal. Aí, mano, passa um filme na minha cabeça, assim, sabe? Uma coisa, eu não sou mais, porque eu procurei entender e tratar isso e tal. Não fiz terapia, mas entender de outras maneiras. Mas eu fiquei muito traumatizado com o quebrar, entendeu? Entendi. Muito, assim, muito. E, assim, de pânico, de fazer e tal. É, cachorro mudido de coro, tem medo de gai, né? Nossa, é. De linguiça. É. Onde está a serpente? É, foi fácil de mim, né? Não, gente. O garoto não conseguiu. Ainda fala assim, esses negócios, mas fala que eu sou velho. Aquelas praias, né? É, um prazo com um monte de couro, né? Fica aquele negócio de macia, vai passar. E o volantezinho com o bagulho de garrafinho de couro. E o cachorrinho aqui, ó. O cachorrinho. E o cheirinho ali, mano. E o cheirinho de bolasano moeram no celular. É. O cachorrinho, ouvi na FM. Então, é, é. Aí você ficou traumatizado com o quebrar. Tipo assim, deu a pandemia, vai fechar 15 dias. Depois virou 30, virou 60. A gente com o nenenzinho ali. Sem nascido. Mano, é a loja fechada, fechada, completa. É, eu vou te dou, meu Deus. Manifestar pra abrir as lojas. O que que acontece? Quando começou, fechou a loja. Era em shopping? Não. É, em Rolândia. Loja lá no centro de Rolândia. Ainda bem que não tinha nenhuma no shopping. O shopping ficou uns três meses parado. Ficou, é. Foi. Aí, foi lá. Aí, o que que eu falei? Falei, eu vou pra internet. Tipo, tava todas as lojas de Londrina e região fechado. Entendeu? Da franquia, tudo. Daí, eu falei assim, eu vou pegar e vou ir pra internet e ver alguma coisa aí nisso aí pra desenrolar, né? Aí, eu lembro que eu peguei, eu criei lá o Facebook, não sei das quantas. E eu arrumei um programinha lá e tal. Eu gravei na webcam. Fiz uma arte, porque tipo, eu... Em casa já, lockdown. Eu mexia alguma coisa em Photoshop, como eu trabalhava com site. Já tenho uma noção. Aí, eu fazia uma... Fiz ali uns negócios de colchão e tal. Liguei, lipa, lipa. E eu não sabia, a mídia... É, fazia... Chegava. Chegava. PowerPoint começou. Vigia, mano. Tô sabendo. E a... Pô, ali pra cantar, que eu peguei... Regente, você canta e cadê? Regente, canta. Cadê? Cadê? Tô lá em casa cantando com as meninas. Coisa linda. Aí, tipo, eu fui lá e comecei a gravar ali e tal. E daí, comecei a impulsionar. Depois veio o... O Jonatas fazer tráfego pago mesmo ali e tal. Mas eu comecei, tipo, impulsionando mesmo ali e tal. E tentando... Eu mesmo ali mexer na ferramenta, né? Gerenciador do próprio Face ali, aham. Resumindo, assim, só pra você ter uma ideia. Em abril, quando deu o lockdown, as lojas, tudo zerada de faturamento. Eu zerado de faturamento aqui e tudo. Aí, deu maio, eu bati recorde de faturamento. Tipo assim, um mês. Foi muito rápido. Isso que eu fiz na internet deu muito resultado, sabe? Eu tinha o Onix, que tinha um rack. Colocava os colchões tudo em cima, dia inteirinho no WhatsApp. Lógia fechada e ele só em casa, no computador. Ia lá no depósito e colocava. Fazia atendimentos e até fazia o que, amor? Live? Você fazia, você abria. É, tipo um vídeo, assim, né? Metiu o jaleco. Metiu o jaleco. É, pronto, já era. Não, não era um jaleco. Era uma camisa, mas era tipo um jaleco, assim, e tal, e fazendo. E, meu, deu muito certo. Assim, estourou de vender e foi vendendo e empolgado, assim. Até porque a pandemia, alguns setores vendeu bastante. De colchão, foi um deles. O próprio moveleiro, não sei, de fábrica, mas loja de decoração. É, que nem esse negócio de mesa aposta, veio bastante, o que impulsionou bastante foi isso, é. Porque, assim, o pessoal não tava viajando, quem costumava, sei lá, ir pra show, evento, alguma coisa, não tinha nada e tal. É, o pessoal se voltou muito pra casa, né? Pra cuidar das coisas de casa, pra fazer aquilo que já queria fazer há muito tempo e não conseguia, não ia sair. Reforma, essas coisas. E daí, realmente, cresceu esse... Tudo pra ter um cuidado com a casa e com a família ali, né? Aí veio o auxílio, ainda não o pessoal tava com dinheiro, não tinha sentido crise ainda. Depois que ia vir, ia estourar a inflação e tal, e a gente sentia um pouco, até que a gente se recuperou bem. Mas, é, aconteceu toda essa questão. E daí, vendeu assim e tal. Quando o comércio abriu de novo, depois de 60 dias, 60 e poucos dias e tal... Isso já quebra tudo, né? É. Quem tava, quem tava bambiando, já foi pro... Então, é. Aí, quando voltou, aí o impulsionamento ali, o tráfego pago já não tava funcionando tão bem. Assim, funcionava, mas as outras lojas pegavam as minhas vendas. Eu fazia todo o atendimento, só que eu não conseguia converter o cliente pra ir em Rolândia fechar comigo. Entendi. Eu não tinha mais loja em Londrina, entendeu? Tava só com a loja... O cara usava o espetáculo com você e comprava o meu. Entendeu? Então, o cara chegava tudo e chegava ali e mostrava o WhatsApp, quero fechar aqui e foi. Aí, eu cancelei. Mas, tipo assim, isso aí meio que foi um mosquito que me mordeu, assim. Falei, meu, esse negócio aí... Dá pra morrer, né? A internet, né? Sabe, esse negócio aí de tráfego pago, venda, e-commerce e tal, aquele negócio. Aí ficou. Aí, quando chegou em agosto, a Poli fez o aniversário da Teodora. Tava ainda em lockdown, não tava alugando nada, fazendo nada. Fez na casa da minha sogra mesmo. E ela foi mexer no negócio de mesa aposta e tava assim, tava fervendo, sabe? Esse negócio de mesa aposta. Depois do aniversário dela, que foi em agosto, já em setembro a gente tava com a Dora. Porque daí, tipo assim, a ideia era ter um negócio, assim, mais simples e vender pra alguns conhecidos e tal. Eu já comecei a viajar. Falei, não, bora montar um site. É, a ideia era a gente ir primeiro. Eu não ficar parada, né? Vamos fazer o negócio. É. Não, eu já carquei com os dois pés no peito. Com os dois pés no peito. E daí, assim, deu muito certo, né? Entrou o tráfego, né? De droga. O Jô é sensacional, né? O tráfego ajuda mesmo. Vê se lavadinho. E daí o Jô entrou e realmente o resultado veio nível Brasil. É, que legal. Mas o que acontece? A gente tava, assim, não tava dando conta, né? A gente tava ficando sem vida. Que era uma empresa familiar, né? É, a gente fazia, né? Bagunçou tudo a casa. A gente fazia em casa. Foi aí que eu mudei pro lado da minha mãe. Porque a gente não tava dando conta, né? E daí a gente começou, assim, a... Assim, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, domingo, feriado. A gente não parava de produzir, de atender. É facção. E, assim, é eu, era eu, minha mãe e minha irmã, né? E daí a gente, tipo assim, já... Você viu? Ele falou facção, mano. Facção. O negócio já perdeu aqui, ó. Velho homem, cara. A gente precisa fazer uma oração, esse podcast que nem tá aparecendo na igreja. Verdade, vigia. Esquadrilha. Todo mundo com a mente aonde, Jesus? Os meninos. A produção. A produção tá, tá difícil. É uma brincadeira, amor. Mas tá aqui. Vamos fazer uma oração. E daí isso, né? E daí, assim, aí o que acontece? Eu lembro que a gente tava final de ano, que é onde bomba mesmo. Porque é Natal, né? O povo quer decorar a mesa. Mulherada. Nossa, Jesus. Fica enlouquecido, assim, né? E a venda de Natal começa já, tipo, agosto. Uhum. Né? Pra dar tempo de produzir, entregar, e elas montarem a mesa, e não sei o que. E, às vezes, assim, o Natal inteiro, elas fazem mesa. O dezembro inteiro, elas fazem mesa posta de Natal. Não é só no dia 25, né? Entendi. Então, assim, é o boom mesmo desse ramo, né? E eu lembro que a gente ficou assim, gente. A gente brigava tanto. Mas não é. É um mercado assim. A gente orava de manhã todo dia, e no final do dia, nós tínhamos de tanto esgotamento, assim, mesmo, sabe? E daí começou a ficar uma coisa, assim, não muito rentável, porque não era mesmo muito lucrativa, a ponto da gente conseguir, por exemplo, pegar pessoas, né? Pra ajudar, contratar. Não tinha como pagar o salário. E tinha que ser a gente mesmo, né? É. E daí a gente acabou tirando do tráfego pra ficar aquela coisa ali que era pra ser inicialmente, gente, sabe? Tranquilinha, vamos atender Londrina. Mais local, ali o negócio é um pouco mais por demanda. E daí quando saiu, deu uma maquetada, sabe? A questão, quando você trabalha com facção, tipo confecção, entendeu? Você produz, você não revende, você não é um varejista, você tá produzindo. Não, é do zero, né? É artesanal. A gente compra o tecido, a gente costura, a gente embala, perfuma, faz, manda pra transportadora. O que que tava acontecendo ali? Se as vendas dobravam, o serviço triplicava, quadriplicava, não era a mesma proporção, entendeu? Entendeu? Aí é o seguinte, qual que é o erro? Aí o erro é precificação. Pra corrigir isso, a gente precisava subir o preço. Carcar no preço. Precificar, certo? Se a gente precificasse, a gente chegaria em alguns concorrentes com preço, e esses concorrentes, eles já têm um... Uma estrutura. É, vou usar termos, assim, que eles falam, market share, né? O espaço de mercado e tal, tipo branding, posicionamento de marca é outro e tal. Então, assim, não fechava, entendeu? Os fornecedores já pegam mais barato tudo, entendeu? Tudo, quantidade. Então, assim, tem toda essa questão, assim. Então, assim, a gente deveria, pra ali a gente continuar dentro dessa pegada, a gente deveria continuar investindo. Então, a gente ia sangrar investindo na empresa ali, tráfico e tal, pra gente ir conseguindo aí, conseguir esse público, tráfico orgânico, até a gente ter uma autoridade de marca e depois a gente conseguir precificar. E também a gente teria que fazer um social media, toda uma questão ali. E a gente precisava de pessoa, assim, assim, ó. A marca precisava ter uma cara, a Poliana, ela já não tava querendo gravar e fazer essas coisas, ela precisa. É que nesse processo eu engravidei, né? Aí eu apareci assim, ó, disse, né? Gente do céu, pra fazer os estouros, né? É, tem tudo isso. Tem tudo isso. Tendência de mercado, de fazer os criativos e tal. E daí, quando a Lu nasceu, a Lu nasceu em outubro. Foi assim, a gente tava em... Nossa. A milhão. A milhão, a milhão. Eu não tive dieta. Eu lembro que eu tive cesárea, sobrado e tal. Eu subi, eu falei assim, nossa, eu vou ter que ficar com o computador aqui uma semana aqui em cima trabalhando daqui. Meu Deus. E a minha mãe lá embaixo e tal. O quê? No outro dia eu desci. E fiquei aquele sobe e desce. Assim, eu não tive dieta, não conseguia amamentar direito, né? Então, assim, foi muito difícil. E daí que tava pouco rentável, resumindo, né? Não dava mesmo. E o Gu já tava nessa área aí do mercado livre, do marketplace entrando e tarará. E daí ele começou a falar assim, não, é muito esforço, muita energia boa sendo gasta no lugar, certo? Então, ele queria já a gente, né, pra trabalhar com ele. E daí a gente tirou do Ju, né? E daí tá lá. Tá no ar o site, vende ainda. Mas agora vende mais cerâmicas. Que a gente faz cerâmica artesanal. A gente não, a gente não produz, né? Mas a gente tem parcerias e tal, que é maravilhoso, né? E é muito bonito mesmo. Mas hoje mesmo, patrocínio... É, quem sabe, né? Os caneca diferenciadas, artesanal, tem que juntar com a verdade. Então. Se não acabar com o patrocínio, né? É, porque o João é terrível. Então foi isso. Daí tá lá, mas a gente não tem, assim... Só não tirou, mas eu não tenho mais... Não tá divulgando a marca. Não, eu nem apareço. Não faz tráfego, paga. Não faz tráfego, né? Eu faço atendimento no WhatsApp ainda, quando cai clientes. Mas não faz nem social media, entendeu? Não alimenta ali e tal, não faz... É porque, assim, os nossos esforços, a nossa energia mudou. A minha irmã foi trabalhar com ele, né? Quando começou a acontecer isso, a gente viu que tava uma carga ali muito, muito difícil, sabe assim? E a gente entendeu que o modelo de negócio tava desajustado. Eu comecei a ir pra questão de marketplace, né? E foi uma lógica meio básica, assim. Eu acho que isso aí é uma tendência, assim, de mercado. Porque, assim, ó... Você investe muito em tráfego pago pra você converter uma venda, certo? Pra você ter ali. Se você tá vendendo um produto que você não depende de branding, de coisa e tal... É um produto que ele vende e tal... Se vende, né? Ou o infoproduto, ou um produto que meio que vende independente de uma marca. Ou você compra de uma marca já forte e revende. É uma outra coisa. É... Aí... Mas aí eu comecei a pensar nos marketplaces, grandes players, assim. Tipo, o cara já tem tráfego, entendeu? Então, assim, eu vou aproveitar essa vitrine que já tem tráfego e eu vou vender. Então, lá, eu vou... Eu só vou oferecer comissão. O tráfego, primeiro você investe pra depois você vender e metrificar. Pós-venda, né? O seu... Acho que é ROAS que eles chamam, né? Tipo assim, o seu retorno sobre o investimento e tal. Então, é isso que ele faz. Quando você trabalha com marketplace, você paga a comissão depois que a venda é feita. Se não vender, você não paga nada. É seguro, né? Agora, tráfego pago, não. Você pode investir uma pancada em tráfego pago, pode vender, pode não vender. E você tem que ir entendendo os fatores e ir ajustando. Nisso, você sangra, entendeu? Ali, o seu capital, investimento e tal. Então, assim, eu falei, falei, olha, eu vou migrar pra marketplace nesse sentido. Vou aproveitar essa vitrine. Que hoje os marketplaces, eles são canal de tráfego pago. Então, eles têm tráfego pago dentro desse do... Que nem, por exemplo, a Amazon. O maior faturamento deles está em cima do Ads da Amazon. Não na venda de produto, entendeu? Porque a margem é pouca do varejo. E daí, então, assim... Eles mesmo, a própria marketplace dispara você pras pessoas. Isso, exatamente, entendeu? O impulsionamento dentro da própria plataforma deles. Que nem, ó, no Brasil, qual que é o segundo maior mecanismo de busca? Depois do Google. Mercado livre. Mercado livre é um marketplace, mas a pessoa... Muitos usuários não estão pesquisando mais no Google. Já pesquisa direto lá do produto, entendeu? É, mano, é assim, é uma potência, né? Ele fala assim, eu vou aproveitar essa vitrine. Vou entendendo os fatores ali e tal. E vou posicionando. Comecei isso com os produtos que eu tinha em mão. Entendeu? Da franquia ali, Ortobon e tal. Tenho aqui, eu tenho um consignado. Tenho um estoque, tenho um produto, tenho acesso e tal. Tinha televisão. Tinha televisão. Tinha televisão e tal. Gente boa, deu um tapa no gente boa. Aí, então, eu fui nesse sentido e pegando. E daí, assim, uma coisa que eu sou... As pessoas estranharam, assim, no começo, sabe? Porque, normalmente, quando você vai trabalhar com um negócio, você procura trabalhar com aquilo que você, tipo, tem afinidade. Ou aquilo que você já trabalha. Entendeu? Que nem o Marcon, ele trabalha com comunicação visual, agora trabalhando no papel de parede. De coração e tal. Que é mais ou menos dentro desse início. Aproveita mesmo a máquina, não aproveita e tal. Então, tem isso. Então, normalmente, a pessoa, ela vai e se expor no marketplace, ou marketplace, ou e-commerce próprio e tal, em redes sociais, ele vai pegar aquilo que ele trabalha e vai expor isso pra impulsionar. Eu não tenho apego a... Produto. Produto e coisa, assim, sabe? Nenhum e tal. Você que viesse, eu tava vendendo. Eu sou o seguinte, deu margem, entendeu? Consegui fornecedor, já era, entendeu? Então, assim, não tem aquela coisa. No máximo, uma semana. No máximo. Então, fui ali. No máximo, uma semaninha, o Gu já, entendeu? Aí, eu fui, assim, aí comecei a procurar entender ali, fazer pesquisa de mercado e tal. E daí, eu fui, assim, navegando nesse sentido. Mas o que foi interessante é que eu uni, assim, duas coisas. Eu sou vendedor, um aspirante a empreendedor, assim, num, né? Nesse sentido. E eu também tinha contato com alguma coisa de tecnologia, entendeu? Sim. Eu já cheguei a programar alguma coisa e tal. Hoje mudou, hoje é HTML5, eu não cheguei a programar em HTML5, né? Mas eram coisas mais simples ali e tal. Então, eu já tinha alguma coisa, assim, nesse sentido. Então, meio que uniu, sabe? Meio que empreendedorismo com alguma coisa de tecnologia. Você entendeu, talvez, tudo que você percorreu. Sim, com a marca e tal, é. Então, assim, já faz, vai fazer dois anos e, assim, cara, eu estudo isso 24 horas, assim, por dia e tal, mergulher pra entender ali e tal. Lógico. E tal, e trabalhando, a gente tá trabalhando com isso. E tá indo muito bem, assim, né? A gente tá... Então, é... E aí, você também tá com o Google agora, né, Poli? Nessa... Não. Não tá? Não. Tá, mas você tá... Foi a minha irmã. Ah, sua irmã. Aí, você mandou a representante. Durante uma semana. Ah, entendi. Agora, você tá cuidando, mãe? Tô em casa. Dona de casa mesmo. Tô em casa, dona de casa, mãe. E tá sendo uma experiência. É. Que era um desejo nosso, né? Eu sempre quis, né? Eu sempre quis, mesmo antes de planejar e tudo isso, eu já tinha em mente, né? Quando eu tiver, eu quero cuidar dos meus filhos, né? Inclusive, a minha sogra sempre falava, desde que eu comecei a trabalhar com ela, 15 anos atrás, que a gente começou a namorar, como ela não teve isso, né? Essa chance de ficar com os filhos dela, de criar, cuidar. Ela foi pra rua e teve que sustentar tudo, né? E eu lembro quando ela falava, né, amor? Quando a gente namorava, que tipo assim, na época que ela tinha loja, a loja era muito bem sucedida, ela falava, vocês vão ter filhos, vocês vão tocar a loja e eu que vou cuidar dos filhos. Tipo assim, eu que vou cuidar dos meus netos, vocês ficam, cara, a Poli vai tocar a loja, o Gustavo e não sei o que tal. Você arrepreende. E eu falava, eu falava, e ela sabe disso, eu falava, não, é eu que quero. Então assim, sempre foi um desejo, né? É um privilégio, assim, tal, né? E é um privilégio, eu amo, eu amo, amo. É difícil. Não é fácil, desgasta também, né? Ficar em casa e tal, a rotina. Mas eu amo, amo e eu sei que não é pro resto da vida, né? Daqui a pouco estão na escola e tal, mas é um processo. Cara, é um assunto, de certa forma, talvez delicado, né? De tratar, mas a gente, eu, pelo menos na minha opinião, eu entendo que é um chamado pra mulher, e por isso que não é um em vão. Eu acredito que, né? Toda vez que a mulher tem essa disponibilidade de estar ali, com certeza vai ser abençoado. É, acontece... Principalmente a criança. A criança, né? Não, isso aí, com certeza, criança. Porque daí você não terceiriza ali e tal. Mas a grande questão é que o nosso arranjo mesmo, de sociedade mesmo, e principalmente no nosso contexto de Brasil, isso é muito difícil, entendeu? Muito difícil. Primeiro que o seguinte... Nossa mãe, por exemplo, a minha mãe e sua mãe não teve essa oportunidade de ter que se virar. Não teve e tal. Porque é o seguinte, a gente, Brasil, cara, a gente não... Fala assim, quando que o Brasil tá bem? Tranquilo. Entendeu? Mano, não tem. Esses dias, eu gosto de conversar com pessoas de mais idade, assim, e tal. Eu tava falando que eu converso com a minha só, como que era a igreja, a Assembleia de Deus antes, como que era, tá, a relação... É, até quando eu entrei nesse assunto, eu ainda não falei. A relação do pastor, né, que ela tinha com o pastor antigamente. A igreja tinha com o pastor antigamente. Hoje é uma relação totalmente diferente. Alguns pastores não entenderam isso. E às vezes dá, 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 dá cabeçada, né? Aí, é... E a mesma coisa acontece... Eu me perdi, me... Tava falando, né? Bateu ali. Tô, me perdi agora. Tava falando, né? Gosta, aí eu pesquei alguma coisa de igreja. Ah, conversar com um pessoal de mais idade, tal. É, mas o inicial... Por causa do Brasil, que não... Que era da... Que é a mulher que fica em casa, né? O inicial era esse. É, porque esses dias eu perguntei pro Capone, né? O vô dela... Como que é o nome dele? Capone é o sobrenome, né? É o Capone. É Benedito Aparecido Capone. É italiana, não? Capone? Italiana. Máfia, né? Máfia, faqueção, tráfico. É uma família mesmo. Tráfico, é, gente. Os capangas tão aí fora. O pior é queima mesmo que tá aí, viu? Aí, mas conversando com ele, falei assim... O Capone, você tem setenta e poucos anos de idade aí. Quando que você viu, assim, o Brasil num cenário bom? Não, ó, a inflação tá controlada, o desemprego tá controlado, não tem crise política. É, a gente, sabe assim, tá, né, produzindo e tal. Cara, é uma paulada atrás da outra, entendeu? Sabe assim, você pega... Foi um aninho de plano real ali, dólar por um. É, e depois já era, entendeu? Venderam almoço pra comer a GHC desse porão um aninho. Porque ainda teve uma questão de commodity, né? De valorização de commodity, que foi a época que o Lula pegou ali e tal. Sim. É, é, aí, que daí, tipo, foi bom. Mas depois deu uma... É bom, mas é aquele bom excelente da Suíça. Você pega a cola, depois você pega isso e tá, mano. Sabe assim, a gente não tem... O nosso contexto é um contexto muito desafiador. Agora você vai falar ali pra uma coisa. É, o fato da... Ah, não, não vou trabalhar, vou cuidar dos... Entendeu? Cara, a matemática não fecha, entendeu? É, tem uns primos, é, americanos lá. Minha tia tava falando, tipo, se ele guardasse 300 dólares, alguma coisa assim, por mês, ela foi mostrando qual o tipo de carro que ele conseguia comprar com 15 anos de idade. Se a gente tivesse 300 dólares por mês, tava... Não, tipo assim, pra eles é 300, tipo, se você guardar 300 por mês, você compra aquelas... 300 dólares a gente tem pra viver. Aquelas caminhonetes que tem o... Que tem a... O bode lá, né? Como é que é o nome? A Dorjean. A Dorjean. Entendeu? Se ele guardasse ali 300 dólares por mês. Aqui, se você guardar 300 dólares por mês, você compra uma Dorjean com 70 anos. Não, então, tipo assim... E nem isso aí. É outra realidade. A gente tem que lutar o dobro, o triplo, né? Pra conseguir alguma coisa. Empreender é a mesma coisa, tipo assim... Mas tudo é contra, né? É, pra mim, assim, tipo, empreender era basicamente, sei lá, montar uma loja em um negócio e vender. Aí, quando eu fui e tal, a gente tá passando por uma questão assim, que nem... Cara, quando você vai ver a parte fiscal, quando você pega uma volumetria de venda ali e tal, cara, você vai encurralando, você fala... Cara, teve uma época que me bateu um desespero que eu falei, simplesmente não tem como. Não tem como, não fecha esse imposto. Não dá pra empreender. Esse imposto não fecha. Cara, come 10% de tudo. Aí, comecei a ir atrás e tal, de informação. Aí, depois, você vai vendo como que funciona e tal, é... O senhor só negaram e tudo mais. É, é, é... Meia nota, meia nota. Não, mas, basicamente, um contador, advogado de tribulação... Mano, eu sei que, assim, é difícil, é difícil. É, o Sandro do Natu comentou aqui, né? Que é na raça, né? Os empreendedores do Brasil... Não tem como, assim, sabe? Tanto que o cara, tipo assim, tem esse comentário, né? Que eu tava vendo, não sei se era um pastor falando, que o cara que vai pro... Pro Estados Unidos... Ah, o... Que veio aqui, deu branco o nome dele. Victor. Victor Fontana. Ele falou que o cara que vai pro Estados Unidos e abre um negócio lá, o cara detona. Detona. Porque ele, ele, cara, tipo assim, ele é um brasileiro. Ralou aqui. Um brasileiro que se ralou aqui. Vai pra lá, os brasileiros tão tudo ganhando dinheiro lá. O empreendedor brasileiro é o melhor. E lá é mais fácil, então... Comerciante e tal, comparado a qualquer... Sabe quem que fala isso? Não sei se vocês seguem. Fala isso não, que eu gostava que ele tá aí. Só perto dos árabes, né? É, não... Os turcos, os turcos. É, não. A parte comercial é... Mas a parte de empreender... É que lá, tipo assim, é na canetada ali, né? Eu falo de lei, assim, sabe? Essas questões. É... Carga tributária e tal. Sabe uma, quem fala isso? Não sei se vocês conhecem ou seguem, o João Adib, da CIMED. Ah, eu já ouvi falar dele. Ah, você foi ou não? Eu fui, é, numa palestra. Ele, o Adib é esposo de uma blogueira, não é? De uma... Que a Gabi segue. Da Lívia. Da Lívia, bem-vindo, né? É, mas é o filho dele. É, o pai, que é o dono da farmacêutica. Aí ele fala, ele fala assim, o empreendedor brasileiro, assim, dá de pau em qualquer um do mundo, assim, sabe? Porque, cara, a gente lida todos os anos com inflação, com carga tributária, com legislação. Mano, a gente tem dezenas de milhares de legislação. É muito complicado. É uma coisa assim, sabe? É ler até... Ninguém sabe. Você fala, o cara é um contador, estuda 4, 5 anos, sai formado e fala, cara, ainda não entendi ainda como que é, sabe assim, o negócio? É, até o pastor Ronaldo é o nosso contador, né? Tem coisa que acontece, assim, que eu falo para o pastor Ronaldo, ele falou, eu vou ter que, peraí, eu tenho que olhar aqui, pesquisar, porque é muito, 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 muito. Aí, assim, se você pega expertise, você joga isso a seu favor, entendeu? Sim. Que daí você pega ali e tal, entendeu? Tem regime especial tributário, tem outras formas, você tem que entender seu modelo de negócio. Que nem quando você pega internet, a gente trabalha com uma margem baixa, diferente de um varejo de rua ou de quem produz, quem é fábrica e tal, né? Então, assim, aí você tem que trabalhar num regime diferente para você não ser tributado em cima do seu faturamento, em cima do lucro. É, uma série de coisas, assim, sabe? Mas é... E na internet, tipo assim, o cara que, por exemplo, vai vendendo mercado livre, uma pessoa que muita gente, muito empresário só nega imposto e até alguns usam isso para se alavancar, e ficar rico porque... Mas isso daí é um negócio de curto prazo, entendeu? E na internet, ela veio para acabar com isso, não tem como você fazer um serviço sem nota e enviar. Não tem, não tem, entendeu? Não tem um breche, sabe assim? Então, é outra realidade. Mas é isso, a gente estava falando dessa questão de mulher, né? A gente entrou nesse assunto. É porque eu acho que tem essas dificuldades, entendeu? Sim. Basicamente, a gente como sociedade, a gente não planejou isso, sabe assim? Tipo, a mulher, ela tem gravidez. A mulher, ela tem ali a licença, a criação dos filhos, tem questão hormonal que pega em produtividade, tipo assim, TPM e tudo. Cara, é uma série de ciclos e tal. Que são realidades, né? E o mercado, sabe assim, não planejou isso. A sociedade mesmo não planejou isso. Aí quando você vê pautas assim, tipo feminismo, diferença de salário, essas coisas e tal, é porque o mercado está desalinhado com essas questões. Eu não tenho resposta para isso, não sei resposta e tal. Poxa, achei que você ia falar. É, não. Você queria resolver todos os problemas da humanidade. Mas isso é evidente. Você olha ali e tal, como que é difícil, sabe assim? Eu já conversei com vários empreendedores que o cara não quer contratar mulher. Ah, porque mulher é engravida, passa por todo o processo. A gente não tem legislação, amparo para isso e tal. Sabe assim, é uma série de coisas. Aí mulher, sabe assim? Ah, engravidou. Aí daqui a pouco, depois de quatro meses, mano. Uma criança, o bebê de quatro meses voltar a trabalhar. Ah, vou trabalhar com o cê cheio de leite, bebês em casa. E botar uma criança de quatro anos aonde? Quatro meses aonde, né? Quatro meses, assim, a coisa... Ele já não tá indo, não sei o que ele tá falando. Já vai, já vai. Minha parte já fiz. Já botei no bunda. Vacinou, vacinou, né, Rila? Não vou, né? Não vou, meu Deus. Carina, meu amigo. Mas seu nome... Eu ia falar, Carina, agora já foi. Já era. Já foi, meu amigo. Entendeu? Tarde demais. Dá anulação ainda, não dá não. Tá na experiência. Não dá em frente. Pô, mas que show, galera. Eu acho que a maioria do pessoal que tá assistindo não conhecia esses lados, né, do Gu, da Poli, assim, tanta parte empresarial, familiar. Sofrimento. Né, esses perrengues, né, que a gente... Igual, porque a gente nem falou no começo, né, que o Gu e a Poli foram muito tempo da Igreja do Ouro Verde, né, que é uma congregação nossa aqui do Campo de Assembleia de Londrina e hoje vocês estão na Central, né? Não faz muito tempo, né? Não, foi antes da pandemia, né? Bem quando a gente estourou a pandemia, a gente tinha acabado de chegar. É, então, assim, acho que talvez, principalmente a galera da Central não conhece esses bastidores de vocês, né? Só vê no Insta, né? Porque o Insta da Poli e da Veneza fazem sucesso, né? E a gente tá se adaptando, hein? É, a gente teve uma relação bem próxima com a galera da Central no namoro, né, amor? A gente vinha, eu lembro que a gente vinha aqui, mas, assim, nem sei se vocês deviam estar correndo parte. Ah, é. Ah, não, eu tive todos os três anos, né? Que isso! Eu lembro, mas como um ranhento correndo aqui no parque. Eu me tornei a desgraçada. Mas vocês são da época de quem aqui, de namoro? Tipo, da juventude, a amizade que vocês tinham. Felipe Emanuel. Ah, o Felipinho. O Camargo. O Camargo. A LP, vocês pegaram aqui? O Luiz Felipe? O Luiz Felipe. É. Eu lembro que a gente foi no Retiro dos Jovens, que era em outra cidade, né, amor? A Máfra eu fui também. Só que eu fui no último. Mas a gente foi no primeiro. Eu acho que a gente foi no primeiro. Nossa. Na verdade, assim, não era nem organizado por vocês, pela sede. A gente foi no da Máfra. A Máfra, que quem organizava era um outro grupo de jovens, acho que de Santa Catarina, não sei de onde e tal. É. Daniel Berg. É. 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 E aí, a gente vinha muito, a gente terminava o nosso culto de sábado, né, amor? Tinha, o que que tinha? Alguma coisa aqui no Senáculo, né? Tinha oração e tal. Tanta convocação. Não era? Que era oração dos jovens. É, oração. A gente vinha todo sábado. A gente tinha evangelismo, que ia na praça. Na época que a gente fazia evangelismo. Na época que a gente evangelizava. Na época que a gente evangelizava. Na época que a gente evangelizava, só terra, não tinha nem estrada. Mas o cara ali é o trem. Cheio de cabelo. E daí a gente teve uma relação bem por bastante tempo, né? A gente vinha com o Bruno, lembra, amor? Bruno Humberto. Uhum. Que casou com a Isa. Paulino. Paulino, é. Ah, Bruno Humberto é o nome dele? É. Ah, eu tô na marra. Ele não sabia, não? Bruno Humberto. Ele era do Verde, né? Então a gente era... Nome de novela mexicana. Bruno Humberto. Mas um crente, lá que era o Renan, né, amor? É, o Renan. Só vinha os crentes, nós quatro. Renan Miranda. Renan Luíde. Tem coisa que você não conhece? Não. Lá do Ouro Verde. Lá do Ouro Verde também. A gente saía de Lá do Ouro Verde do nosso culto e vinha pra cá todo sábado. A gente teve essa de namoro. Mas depois, né, a gente ficou bem envolvido mesmo na nossa liderança e tal. Você aí é líder de região, Gu? Sou. Da região norte, né? A gente tá mal de líder, hein? A gente tá mal de líder, hein? A gente tá mal de líder, hein? Leitrader. Leitrader. E é isso. E agora a gente tá aí, né? Na certa. Mas assim, veio bem na pandemia e gravidez. Então assim, eu mesmo tô bem lá. É, agora você vai poder entrar pro louvor, né, Pô? É. Depois de pôr de terra, né? É que a gente falou bastante a questão de casamento, empreender. Mas a gente teve essa fase nossa de igreja. Que também foi uma imersão, assim. Uma pegada, meu Deus. Sabe assim? É, e vocês conciliaram muitas coisas, né? Muitas coisas. Procurou. Assim, a gente não conciliou com um equilíbrio, assim, sabe? Eu até comentei com o Jodson que a gente vive desequilíbrios pra lá na frente, tipo, olhar pra trás e tentar equilibrar. Mas a gente teve época de desequilibrar pra igreja, tipo assim, sabe? Fazer muito só pra igreja. Só pra igreja. Tudo e fazer e tal. Mas isso eu acho que é natural. Até no curso de liderança, perguntaram pro pastor Elias, que a gente abriu no final pra pergunta, que a dele foi a masterclass, como que ele fazia pra conciliar a igreja e família. E eu, tipo assim, eu penso que a pessoa que perguntou queria uma resposta pronta, tipo, e excelente, né? Tipo, pastor Elias, não, ele, terço e quinto, ele vai atendendo a igreja, as quartas e sextas, ele falou que não, ele vai quando, tipo assim, ele tenta organizar com o dia que dá, tipo, ah, faça aqui, ah, amor, me ajuda aqui, tá. Não é muito planejado, é nada, é meio... É, ele vai... É, porque chega o ponto que não dá, é, não dá. Às vezes a pessoa até tentou, mas viu que não funciona, então vamos levar. Por isso que assim, acho que tem que ter as prioridades bem fixadas, né? Pra você não ferir alguma coisa que seja, né, muito essencial, né? Construir uma casa sem sacado, né? É, é. Porque assim, quando a gente teve a época do Ouro Verde, a gente ali, liderança, que nem assim, questão de pregação, ministério, aula, sabe assim? Então, eu era bastante, no Ouro Verde, assim, bastante, eu tinha bastante compromisso e ativo, assim, sabe? No Ouro Verde mesmo. É, então assim, eu pregava, também de pregação, tipo, duas, três vezes por semana, eu dava quatro horas de aula por semana, entendeu? Escola Dominical e Badepe. Entendi. Então, juntava, assim, então era bem, assim, sabe, puxado, né? Eu e a Poliana, a gente nunca teve, assim, final de semana, a gente lembra que a gente comentava, né? A gente trabalhava a semana e toda, e final de semana, igreja, assim, sabe? E durante a semana, alguns dias da noite, ensaio, coisa, não sei o que, igreja também. E na época, a gente não tinha, por exemplo, os cultos de domingo de manhã, né? São, facilitam pra família. Agora, né, é verdade. É, mas não tinha. Era tudo à noite, né? E a gente ficava, realmente, o dia todo, assim, se preparando pra ir pro culto à noite, ou cinco horas da tarde, tá lá, né? Então, assim, não tinha domingo pra, era muito, a gente era bem envolvido mesmo. Mas, talvez, foi igual a gente falou, acho que todos os assuntos que a gente tratou foram processos, talvez vocês chegaram pra viver o que vocês estão vivendo hoje. Isso, isso, tem tempo pra ter, enfim, pra tudo, né? Então, assim, a gente falou, foi bom pra poder estar hoje, foi gritando as meninas. Exatamente, tudo, hoje a gente olha pra trás e fala, quanta coisa, né? A gente não... Nem sabe como que é, né? Eu só acho que, assim, hoje, assim, é uma coisa que até já conversei com o Alex, também, já conversei com o Jó, não tive a oportunidade de conversar com o Pastor Elias, mas, assim, dado o momento que a gente tá vivendo, tipo, da empresa e todas essas mudanças e criança pequena, é um outro desequilíbrio, tipo, pro outro lado, assim, sabe? Hoje eu trabalho muito e daí é que, tipo assim, eu queria estar mais presente na igreja, sabe assim, mais envolvido, ajudando o Alex e tal, e quem for e tal, e às vezes a gente não consegue, mas essa pergunta, essa pergunta que fizeram pro Pastor Elias, uma vez perguntaram pro Pastor Moisés, né, como conciliar a família e trabalho, o ministério e tal, né? Uma vez ele respondeu, assim, né, como que é difícil essa conciliação e ele falou sobre tempo de qualidade, né? Eu lembro que, assim, dentro da resposta dele, ele falou sobre essa questão, sabe? Ah, eu não consigo ter muito tempo com a minha família. Quantidade, né? É, quantidade, mas eu procuro ter tempo de qualidade, né? Dar atenção de verdade, né? A hora que você tá ali, você tá 100%, né? Mas a nossa vida, basicamente, é isso, a gente vai tentando... Aprender. ...equilibrar isso e chegar lá na frente e falar, valeu a pena. É que eu fico pensando assim, né, a gente tem muita vontade de executar. Então, tipo, é, igual, tem um cara, um amigo nosso lá que tem uma empresa e tal, e ele tá crescendo pra caramba, né, e eu conversei hoje com a Karina, mas a vida dele é essa, de domingo a domingo, ele não, tipo assim, não tem família, ele só trabalha e não tem ministério, nem é cristão, nem nada. Então, a gente não, tipo, quando você vê o cara, por exemplo, a gente vem no culto e vê alguém pregando, a gente quer pregar também. No meu caso, quando eu vejo alguém cantando, eu quero cantar também. Então, tipo assim, aí se eu vejo alguém empreendendo, eu quero empreender também. Então, você quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que você acaba meio que não fazendo nada. Se você não tiver, tipo, uma disciplina, assim, de, tipo, esse tempo eu vou te dedicar pra isso, isso pra isso, e você começar a se dedicar tudo ao mesmo tempo, você fica patinando, né? Então, imagina gente que não tem ministério e não tem família, e o cara só quer trabalhar, cresce muito rápido, bem mais fácil. Mas pra gente que quer fazer tudo... É, a gente precisa, né, fazer, a gente tem mais coisas. Mas a gente não pode olhar pra tudo isso daí também e, tipo, empacar, travar, né? Tipo assim, ah, eu quero empreender, ministério, família, tudo isso, mas é muita coisa e quando você vai ver, passa os anos, você tá empacado, você não fez nada, né? Eu acho que, assim, mesmo com as dificuldades, vai lá e faz. Se organizar. Faz o possível, né? Faz o possível, né? É, e tal. A gente sabe das demandas, mas eu acho que essa coragem, assim, né, e conforme as coisas vão acontecendo, você vai melhorando, né? No ministério, na família, empreendendo, vai aprendendo com os erros, né? Tá pensando? Show de bola. Vamos pras nossas perguntas finais. Vocês devem conhecer, se vocês assistiram os episódios, eu vou pegar vocês agora. Tem pergunta, ele quer mais, tem pergunta. Que dia, Vaz, se eu não assisti a MJK? Eu vou fazer a primeira. Aí pode ser uma experiência de cada. A gente pergunta pra todos os nossos convidados, qual foi a experiência mais engraçada que vocês já tiveram no contexto de igreja? Então, vocês que são veiacos de igreja, talvez a Poli tenha até mais tempo do que o Gu, né? Mas o Gu tanto frequenta... A Poli tem mais tempo, a Poli só não tem memória. A Poli só tem neurônio. 11 meses mais velha, só esqueceu o remédio. Pode lembrar de mais coisas. Pode ser em visita, não precisa ser dentro da igreja. Envolvendo a igreja, assim. Engraçada? É, alguma coisa engraçada que vocês já vivem. Cara, a primeira coisa que passou pela minha cabeça não é uma coisa engraçada. Pode ser? Mas é trágica, cômica? Não, é uma coisa boa. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Já é uma coisa, assim, aleatória, mas de crente pentecostal. A gente ia muito em... Em Monte? Uhum. Vocês já foram em Monte? Já, nunca foram em Monte. Já foi? Já viu o Matinho pegar fogo? É isso, cara. É isso, entendeu? Essa é a segunda pergunta. A segunda pergunta é qual a experiência mais intensa ou mais... Meu Deus, o que que é isso? Sobrenatural. Sobrenatural. O que você viu lá? Não, é realmente, assim. Eu fui, eu vi lá. Mas eu era criança, né? Porque depois a gente nunca mais foi, né? Não sei o que aconteceu. Ninguém mais vai pro monte. Não tem mais monte. Não tem mais monte, né? Destruiu todo mundo. Planava tudo, né? Destruiu prédio. E daí, e daí, quando... Será que a galera tá entendendo o que a gente tá falando, gente? Tá entendendo. É, monte é conhecido já, né? Graveto, pega fogo. Graveto, pega fogo. Também foi uma das maiores experiências, assim. E foi isso, foi assim, coisa... É lindo demais, é lindo demais. E a gente sente que é ação divina mesmo, né? É louco. Eu fui e tinha árvore. Ah, árvores. Árvores, galhos. Você saia assim... Cácteo. Que isso? Você foi pra onde? Cácteo. Que monte é esse? O monte é esse? O monte é esse? O monte é esse? O monte é o Sinai. O cara é um cabraão. Mas é assim, a mulher lá abriu um clarão no meio da mata, tipo, no meio daqueles monte de aquelas árvores grandes. Como é que é o nome? Trem? Coqueiro? Não é coqueiro, é Londrina. Oi? Pinheiro? Eclalípto, é. Aí ela abriu um buracão e fez, tipo, um monte de coisa, de enfeite, assim. Então, ela tinha muita oração lá. Então, ela colocou um cacto, um negócio. Chegou uma hora... Esse negócio tá meio esquisito, hein, viu? Chegou uma hora que tava pegando fogo em tudo. Só tava pegando fogo na gente, mas... Um buraco, um cacto, um enfeite, uma pipoca, uma galinha preta, uma pipoca, uma pipoca, um Power Ranger. A explosão do Power Ranger, todo mundo caindo. Mas, é, foi assim mesmo, um fogo gelado, um negócio muito doido. Muito doido. Eu lembro uma vez também que eu tava, eu tava em casa e a minha mãe trouxe pra mim. Então, tipo assim, gente, ela trouxe. Não tava mais lá no Bia, ela trouxe. Falou disso, foi ela? Num lençol, assim. É? É, também. Ela levou pra mãe dela. Mas eu não concluí, não cheguei nessa parte. Ela falou que levou embora. Ela levou pra mãe dela na história. E a Fer também falou do monte. E chegou a cezinha, assim, eu lembro que era madrugada, né? O meu não chegou, eu levei embora pra dor. E daí a gente começava a orar e... É um samba tão bom, sabe? As trevas eram tão grandes na vida da pessoa que até o... Não resistiu. Não resistiu, foi apagando. Foi apagando. Mas então, é exatamente isso, vai apagando mesmo. Mas aí a gente começou a orar e daí ele começou a acender mais. O João já orou, João. Faltou a hora. Eu sabia que ele era interativo. Eu sou analógico. Ele aproveitou pra assar um espeto e acabou de não ver. Não é, o João não fez uso, né, João? Ah, claro. E o Silvio? Ah, eu não lembro assim. É, eu não... Engraçado. Você deve ter engraçado. Já gelou. Não, é, pensando assim, me pegaram de surpresa. Com os meninos lá. Com o Negão. Com o Negão, com os meninos. Com o Negão. Com o Negão. Que isso. É, o que é isso? Ele meteu o... Ele acabou comigo pra devolver. É, é, é. Mas, é... Ah, eu lembro de coisa constrangedora, assim. Tipo, não é engraçada. Não é... Era pra ser engraçada, mas não ficou. Eu lembro uma vez, cara, que tipo assim, tipo... É... A gente... Lembrei isso aqui do nada, assim. É. Não era de contexto, assim. Eu pergunto um negócio engraçado e falo... Mas eu lembro que era, assim, um culto de amigo. Você já viu um culto de amigo que o pessoal faz? Aí falou, ó, vamos fazer um culto de amigo e vamos chamar uma galera aqui, né? E tal, veio... E até, eu acho que o pessoal, o líder, fez e programou, tipo... Que ia ganhar, acho que um brinde, um presente, quem levasse mais gente e tal. E eu comecei lá no colégio, chamar uma galera e falar, olha, vamos e tal. Que vai ser da hora, vai ser um culto assim e tal. E falar, olha, separa um tempo aí e tal. E fazer não vai te fazer mal, só ir ali. No final a gente vai comer um lanche, alguma coisa. E, cara, começou a juntar um monte, assim, e tal. Eu lembro que juntou uma galera, assim, mesmo. E meu vô, ele... Ele tinha um ônibus, mano. Que ele trabalhava, que ele fornecia, assim, e tal. E a galera pegou e falou assim... Não, o pessoal confirmou. Falou pra mim que ia. E eu avisei o pessoal. Falei, olha, tá ali, meu vô trabalha com um ônibus. Ele vai pegar a galera. Entendeu? A gente combinou o horário. E vai dar bom. Aí, o pessoal da portaria do culto, separou, separou até com uma fita, assim, ó. Os bans, mano. Meu Deus, que expectativa. Os convidados do Gustavo. O culto começou ali e tal. A gente combinou em frente ao colégio. E chegou lá eu e meu vô. Com fusão. Terlinha ali, pá. Terna. E tal, bonitinho. Cheguei, chegamos em frente ao colégio. E ali, ó. Mano, espera. Dez, vinte minutos. Trinta minutos. Mano, ninguém apareceu, velho. O beuzão ali, ninguém. Pra não falar ninguém, apareceu um mano. Fernando, lembra até hoje. Ele esqueceu e passou. É, apareceu. Não, porque eu chamei. Eu não lembro como. Acho que... É, pombo. Pombo Correio. Deu pombo, chegou lá e ele veio. Não sei se nessa época tinha. Ah, esse mês ele tinha pombo. Nessa época. Aí e tal, ele morava ali perto. Meio que apareceu e tal, não sei o que lá. Cara, voltamos. É, aí botei, fazendo a entrada. Cara, fomos, velho. Fomos pra igreja. Eu, ele e meu vô. Meu vô não é crente, né? Meu vô não é crentinho. Meu vô pega e estaciona o busão bem em frente à igreja. E a igreja era pequenininha. E o puto fica assim, mano. Porta aberta. De fora. Estacionou o busão. Agora que enxerguei. Pegou e desce. Eu e meu amigo. Somos nós descesos. O nome dele? Billy Graham. Daquelas histórias. Aí chegou lá a irmã que separou os lugares. Foi lá tirar a fita. Pra ele sentar lá e tal. Chegou. E eu fui sentar no púlpito. Porque eu ia ajudar a dirigir. Cara, mas eu lembro assim, ó. Que eu fiquei assim o culto inteiro assim, ó. E cara, tão constrangedor. Eu tava assim, tão chateado. Mano, eu tava triste. Triste. Mano, eu era um jovem. Um adolescente. Fiquei empolgado. Falei, não. Agora estourei. Fechei o ônibus. Fechei o ônibus. Levar a galera toda da escola pro culto do amigo. Chegar lá uma programação especial. E já era. Nós estacionamos com o busão lá da SD. Eu e mais um. E o mano que foi comigo ainda ficou pro lado de fora lá. Acho que ele ficou assim. Falou, mano. Eu acho que eu vou lá beber uma água. E ficou lá uns 40 minutos lá. E eu fiquei ali. Ficou ninguém, mano. Que armado. E o culto ficou... Vou trazer todos os meus amigos. O culto inteiro ali. Não, cara. Foi constrangedor isso, né? Cada uma. Mas... Acho que tinha dúvida se era engraçado. Já contou isso. É engraçado pra vocês, mano. Eu fiquei com uma tristeza na minha alma, velho. Mano, mas eu fiquei, velho. Fiquei assim, mano. Primeira crise. Reboendo, velho. Falei assim, senhor, por que me desamparaste? Crise de fé, minha de existência. Mas o senhor tem um propósito pra minha vida? Até hoje não em tratamento. Entendeu? Sou conhecido lá no Rio Verde como um evangelista. Lotador de ônibus. Ganhador de almas. São lá das evangelísticas. O Gustavo. Que armado. Quando ele vem, ele vem igual o 15 e 5, filho. Seis horas da tarde. Express. Curujão. Era o curujão. Só o motorista. É ninguém. Desviado. Nem crente era o motorista. Igual aquele pulsão daquele monte. Vem até apagado. O cara tá indo pra garagem. Não tem ninguém. Vem com mais. O cara passa o chão. É, mano. Nos pontos. Foi isso aí. E a sobrenatural, você tem uma? Cara, sobrenatural, tem uma que... Tipo assim, eu nessa fase de adolescência ali e tal, né? Que eu orava bastante ali no quarto e tal. E cara, eu só vivia isso aí. Eram horas e horas ali que eu ficava. Aí eu lembro que nessa casa que eu morava, uma noite, uma madrugada, eu... Minha mãe veio me acordar. E ela veio, tipo assim, Gustavo acorda, acorda. Que mulher dando risada. É que toda a história, é que ela já conhece, né? Ela está risando. Pode falar, irmão. Parece que ele vai espalhar no meio da frase. Ela conhece. É que eu tô tentando pensar, entendeu? Baixa a glicemia. É que ele... É que ele... É que ele... É que ela está cheia de assunto. Isso aí... Agora você já fortaleceu ela. Agora ela vai ficar, vai pesar mesmo a minha mente. Aí, ó... Ó, a gente vem aqui pro ponto de invés, o cara dá arma, dá munição, baixa a esposa, entendeu? Agora eu vou ficar 10 anos ouvindo isso aí. Não, baixa a glicemia, é isso aí. É aquela tontura. Quer salzinho de baixa a língua? Ele termina a frase. Tem que andar com o saleiro na boca. É que você vai falando, vai tentando puxar na memória, assim, e a voz vai sumindo. É que faz tempo, né, galera? É aquela época. Tava eu com o Daniel Berg, o Gunnar Vini, orando e tal. Não, mas... Minha mãe acordou de madrugada, madrugada, Gustavo, Gustavo... E ela me chamou e acorda e tal, você não tá ouvindo. E daí ela foi ali, a gente foi na cozinha e a gente ouvia a vizinha gritando, assim, sabe? Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus e tal. E ela tava exorcizando alguém, alguma coisa ali e tal, fazendo. Você tava dormindo, né? Não, de madrugada, né? Não, ele tava dormindo. Tipo assim, isso aí era umas 3 e meia da madrugada, assim, bem de madrugada mesmo. Aí ela, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E ela me chamou e tal. Daí eu peguei e falei, mãe, vamos lá? É a vizinha ali de muro, mano. Gente, é a experiência sobrenatural agora, não é engraçado. O Marco não virou essa cara. Entendeu? Agora é a sobrenatural. Só porque ele tava falando seus gravetinhos que apagou, você quer barco, você quer... Você quer acabar aí. Eu acho que ele tem que mudar a ordem dessas perguntas, porque depois fica difícil, né, cara? Com a seriedade. De barco, eu sei. Aí, mano, fomos lá e... Fomos lá e apertamos a campainha e a mulher saiu e falou... Ela olhou nós dois... Você tinha quantos anos, mãe? É isso aí mesmo. Esses 14, 13 anos aí. Foi tudo ali, né? Sacada. Aconteceu tudo nessa faixa, né? Quando é dia que eu compro esse comentário? É tipo um filme de duas horas. Acontece tudo ali, né? Eu devia pôr ele no lanche, tava dormindo, né? Já tava ali e tal, e os dois filhos chegam. Só não põe mais rápido que ficou parado no quebra-mão. Até hoje, tava falando até hoje. Calma, 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 calma. Aí tá, a mulher saiu. Não, é contra, Guilherme. Não, apertamos a campainha três e meia da manhã, a mulher saiu. Meu Deus, um anjo enviou vocês e tal. E entramos pro lado de dentro da casa. Aí a casa da mulher, assim, muito louca, assim, negócio de santo, de coisa. É bem poluído, assim, sabe? Pesado o ambiente. Aí chegamos ali, a filha dela tava possessa. Meu pai. E assim, a imagem é muito de cinema, assim, porque você chega e a casa, assim, ela era... É poluída, assim, visualmente, sabe? Parece um cenário de filme. Um monte de quadro, de coisa, de planta, de coiseira, de não sei o que. Tinha uma bíblia aberta no santo, E parece que de madrugada tudo fica meio sombrio, né? À noite não é... É a bíblia aberta e fica... E a luz, aquela, sabe? Aquela luz amarela, baixa, assim, sabe? Mano, e daí o piso é de madeira, tá? Mano, umas coisas assim, as casas mais antigas. O gato no telhado. Tô tentando mostrar, assim, pra você ver, assim, o negócio fica boa. Aí cheguei lá, aí tava o abajur ligado, e tava a menina, mano, toda torta, toda contorcida, assim, ó. Pingando de suor, assim e tal. E tava o olho virado, possessa. Extremamente possessa. Aí eu cheguei, assim, pra... Falei, não, a gente vai orar pela vida dela e tal, né? Isso. Rapaz, 14 anos, bicho era adolescente. E eu lembro que, tipo assim, tinha bastante gente, tava estourando o negócio de YouTube. Sabe, já viu esses caras que faziam exorcismo e não sei o que, que conversa com o demônio. Entrevistar. E não sei o que e tal. E outro que, sei lá, passa o paletó. É, eles foram o precursor do podcast, né? Hã? Os demônios. Primeira entrevista, né? É, então, é isso. Valeu de alguma coisa. Aí, aí eu falei, assim, tipo, não concordava com aquilo, né? Mesmo ali sendo jovem, não tendo experiência pastoral. Tipo, não vou ficar falando com o demônio, né? Vou expulsar. Eu falei assim, Sim, simplesmente, tipo assim, quando eu vi ela, eu senti muita, tipo assim, compaixão, sabe assim? De olhar ali a situação que ela tava. Jovem. Ela tinha um irmão também, um irmão especial. Ele tava assustado ali também. Aí, tipo, ela é mãe solteira, né? Ela e os dois filhos. As crianças, é. E daí ela tava, eu lembro que eu, assim, cheguei na cama ali, cheguei no quarto e eu senti bastante, tipo, comoção, assim, dela, da situação, de fazer, não, não fiquei, fiquei assim, tipo, na situação que ela tava ali mesmo, sabe? E ela tava muito contorcida, assim, sabe? Suando muito. E ela, a cama toda, assim, coisada, ela tava muito agitada, assim, sabe? E realmente é uma situação de escravidão mesmo, né? Então, é triste demais. E daí ela falava que essa questão de mudar a avó, sabe? E tal. Mano, tudo esses paranáus. Nossa, você viu o negócio? O negócio, é. Aí ela tava ali, aí eu cheguei, assim, sentei ali do lado na cama, ali na cabeceira, me aproximei, assim, perto dela, meio que abracei ela, assim, sabe? E orei, comecei a orar, sabe? Pedindo pra Deus ter compaixão da vida dela, pra ela ser liberta, né? Na autoridade do nome de Jesus. Aí eu comecei a orar ali, e ela foi, foi se acalmando, assim, sabe? Ali fazendo. E eu lembro que eu usei essa expressão, eu não sei se, se, teologicamente, né? E tal, eu falei alguma, alguma besteira, ou coisa nesse sentido. Mas eu lembro que na oração, eu falava assim, sabe? Teve um trecho, uma parte da oração, que ficou marcada, que eu usei uma expressão, parecida com essa, eu não me lembro. Que, tipo assim, Satanás, os demônios, tenta contra a vida dela, porque sabe o destino deles, que já tá cravado, né? A derrota, e a queda que eles tiveram, né? Onde eles estavam, e aonde eles estão agora, e o futuro deles, sabe assim? Então, mais ou menos, essa expressão, em uma linguagem de oração, ali e tal, né? E eu lembro que quando eu usei essas palavras, tipo assim, falando do destino, né? Deles ali, né? De anjos caídos e tal. O cara furioso. Tipo assim, sabe? De se contorcer e usar, assim, tentar de alguma forma, ali, reagir a isso, sabe? Que tava falando, e ela começou ali, com a voz, argumentar, e assim, meio que gemer, se contorcer e reagir, assim, sabe? No que falou isso, mas eu continuei orando, e ele, abraçado, ela assim e tal, e ela foi calmando, e ela redobrou a consciência, assim, sabe? E ela, e ela voltou. Então, essa foi uma experiência, assim, sabe? Bem, bem marcante. Aí eu lembro que, assim, na época, o que que eu falei? Falei, olha, eu sou um jovem, e eu não tenho, assim, tal, a gente, é, quer aconselhar vocês, pra vocês irem na, na nossa igreja, lá tem um pastor, uma liderança que vai conseguir ajudar, acompanhar vocês, porque não é só essa questão, ah, tá aqui, foi liberta, beleza, vai viver feliz pra sempre, não, você precisa de um discipulado, você precisa de um acompanhamento, entender o que aconteceu e tal, e usar isso daí pra ver, e a gente meio que ofereceu isso daí, assim, sabe? Esse amparo. Mas eu não sei o que acontece, que depois no outro dia, ela foi procurar, tipo, uma amiga que comentou de um pastor que trabalha com exorcismo, o cara foi lá e rebentou a casa dela, tipo assim, quebrou tudo, fez um trabalho meio, meio ignorante, assim, sabe? Quebrou todas as coisas, sabe? As imagens, as coisas, fez uma oração, e ele era aquele tipo que entrevista o capirô, né? Entendi. Aí ficou, fez um estrangeiro, eu não participei, entendeu? Eu não tava ali e tal, no outro dia, que tava em casa e tal, mas fiquei sabendo, aí ele fez isso daí, piorou a situação da filha dela, e daí ela foi procurar um padre, sabe assim? Então assim, não teve, eu não tive mais notícias, depois eles se mudaram, recente, há pouco tempo assim, eles meio que se mudaram, acho que ficaram meio traumatizados, e tal, eu não tive, foi um caso assim, que aconteceu uma experiência, que eu tive, mas eu não posso falar assim, a vida deles foram transformada, eu não tive mais contato com eles, não tive, talvez expertise e tal, não sei, Deus sabe de todas as coisas, pra eles, depois irem pra nossa igreja, e serem discipulados, e terem uma experiência de conversão, então isso não aconteceu comigo, eu não sei como que eles estão hoje, mas é, mas a semente foi lançada ali, mas é umas doideiras, quando você é assim, só uma experiência cômica que tem também, essa vai ser bem rápida, a gente tinha, a gente reunia alguns jovens, e a gente ia pra vigília, assim, sabe, e eu lembro que a gente, eu tava com um amigo, a gente tinha passado a tarde orando ali, e tal, e tal, e a noite ia ter vigília, e a gente foi, e tem ali na região do Ouro Verde, tem um fundo de vale ali, não sei se você conhece, que tem uma, é Coati, não é? Ribeirão Coati? É, é ali, eu não sei, é um brejinho, é um brejinho, um brejinho mesmo, assim e tal, e a gente foi, e era aquele caminho, não sei o nome, é um barzinho que você compra, e se assim, e daí a gente chegou lá, se a gente não passasse por aqui, a gente teria que dar uma volta muito grande, ali na minha tia, ali? Hã? Na pontinha? Não, um mandarino ali, lá embaixo, na pontinha, ali na, perto da, isso, ali mesmo, chegamos ali, era tipo, acho que meia noite, porque a vigília começava bem tarde, e tal, aí fomos lá, não tinha iluminação nenhuma, quando a gente foi, e sério, assim, é um brejinho, meu, muito pequenininho, assim, é uma coisa muito improvisada, não tem, é, é uma pontinha, é uma ponte mesmo, que tem isso, tal, é, um negócio ali, tal, muito cabuloso, aí foi lá, eu e meu amigo Isaías, todo domingo eu passava, o Zaza, chegamos lá e fomos, o Zaza, o Zaza, chegamos lá, chegamos lá, tinha um cavalo na ponte, mano, sempre tinha um cavalo por lá, sempre tinha um cavalo na ponte, porque sempre, tava na ponte, mas de madrugada, já era mais embaçado, um cavalo na ponte, nada havia ali, na ponte, em cima da ponte, a ponte era muito curta, de verdade, tamanho dessa mesa, assim, você chegava lá pro outro, como é que ele passa pelo cavalo? Não, não, a gente ficou assim, aí falou, não, vamos tocar esse cavalo, a gente tacou umas pedras, e ficou, alô, Luiz Abel, e tal, e aqueles caras, né, com experiência, lidar, né, com animal, e nada, assim, cagando pra nós, o cavalo nem ali, tal, não mexeu nada, assim, e tal, e ficou naquela coisa, falei, não, não é possível, não, a gente vai ter que dar a volta, não, o Zaza, nós é crente, não vai dar a volta aqui, não, vai orar aqui agora, cara, a gente começou a fazer um clamor, o cavalo não sai, é porque se era, o senhor retira o cavalo, da ponte, que a gente tá indo pra sua casa, esse nível, esse nível é de crenteza, nunca mais, nunca mais, se eu falar pra você, que o cavalo pulou na água, velho, você não acredita, ele não saiu da ponte, ele pulou na água, a gente passou, cantando o Hino da Vitória, e aí tá no glória a Deus, o cavalo, vou sair daqui logo, eu não entro mais, esses caras correndo, acho que a gente gritava tanto, ele tava no replay pé, o cavalo falou, esses caras é maluco, eu vou fazer correndo, eu vou fazer correndo, eu vou fazer correndo aqui, quando o anjo chegava, ia ser pior, melhor sair, esse cara levantou o local, queima o outro, show de bola, galera, sensacional, curtiram? muito, muito, gostou? Passou bastante, meu Deus, quantas horas já deu? Vocês bateram recorde? Bateram recorde, aí ó, verdade? Ah, mas eu ia avisar, o Google é desses, pessoal que não tá vendo, tem três cabras dormindo aqui, fizemos, dá uma canseira, dá uma canseira, dá uma canseira, dá uma alama, de balama, e a gente quer agradecer você, que acompanhou esse podcast, foi, ah, mas foi muito produtivo, caminhão por assunto de business, tudo, empresa, família, testemunho, cavalo na ponte, e essa vai ser a hashtag, Serasa, Serasa, Rivotril, então assim, foi muito completo, a gente quer de novo agradecer vocês, Poli, Google, pela presença, prontamente atender o convite, pós pandemia, pós pandemia, agradecer a você que acompanhou até aqui, curta esse episódio, curta aqui o vídeo, comenta, compartilha com alguém, se você tiver paciência, para concluir, vamos pensar na hashtag, ou é Malboro, como é que é o nome da sua sogra mesmo, é a Ruti, a Ruti, a Ruti é alvoroçada, Ruti é alvoroçada, essa vai subir, essa vai subir, o podcast no YouTube, Ruti é alvoroçada, é, alvoroço, você garante, você não garante nada, não garante nada, pode ser que você, né, e aí, se arrependa plenamente, e aí, vamos pensar em alguma hashtag, pense em uma hashtag, algum assunto que você curtiu daqui, com a hashtag, o Ruti é alvoroçada, que é a Ruti é alvoroçada, vai ter uma hashtag só, ninguém mais vai fazer essa hashtag, vai ser exclusivo, entendi, então é isso aí galera, valeu demais, pela presença virtual aqui, agradecer a nossa produção, a Turf e Usa, a Vito, deixar de novo, nossos parabéns para a Bárbara, que no dia da gravação, aniversário dela, Vitinho e Siqueira também, nosso querido irmão, aqui da igreja, lembrando, que mais, que os caras vão querer, falar os aniversários, e a gente também, vai começar a ver com o Faustão, o Faustão pega o papelzinho, Dona Lúcia, grande suíça, Dona Lúcia, filha da Dona Maria, que diz que é nascido em, na fina, é isso aí galera, valeu demais, tamo junto, e se inscreva no canal se não é inscrito, isso aí, que ele cresça, e a gente diminua, principalmente a barriga, obrigado gente, valeu, recebo, e se inscreva no canal,